VIVI! 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 Se liga! Torce! Faz essa porra, rapaz! Grita! Vai, vai, vai que dá! E é apaixonado pelo futebol arte! Que beleza! Orgulhosamente! A 740 AM, a rádio de todas as copas, coloca no centro do campo do seu rádio, mais uma envolcente! Emocionante! Jornada Esportiva! Aqui você tem os melhores narradores, comentaristas, repórteres, um plantão sempre muito bem informado e uma equipe de técnicos monitorando os 100 quilos de potência com validade digital. O esporte pela rádio Sociedade tem credibilidade e o futebol é show de bola! Comunicando! Agora você vai sentir o som que tira o sossego da concorrência. Onde Nova Bahia! Vitória! Despedido o Magrini! Te contei não! Tá na sociedade, mano! No que é Bahia? Esse é o som da Bahia que o Brasil e o mundo conhecem! Salvador Bahia! Antes de mais nada, galera, eu quero dizer que a nossa abertura hoje, assim como no outro Bavi, a gente resgatando a história centenária da Rádio Sociedade da Bahia e fazendo uma abertura retrô na voz do nosso saudoso Otton Carlos para que você possa também, para você que está chegando agora, para você que está ouvindo a Rádio Sociedade agora, para você que está ouvindo a Rádio Sociedade nos últimos 12 meses, essa é a história da Rádio Sociedade da Bahia com a sua vinheta de abertura com o Otton Carlos, que era o nosso Doctor Off, além de ser uma voz linda, maravilhosa. Então, essa abertura é uma abertura retrô trazendo para você que nos acompanha nesse momento, para você que já nos ouve há algum tempo para matar aquela saudade, para sentir aquele arrepio na pele ouvindo de novo uma abertura retrô da Rádio Sociedade da Bahia para um clássico gigante que é o Bavi, que começa daqui a pouquinho aqui na Arena Fonte Nova. A nossa equipe continua escalada. Ela está aqui desde as duas da tarde no esperando futebol comandado brilhantemente pelo Brenner Menezes. Senhoras e senhores, eu vou confirmar a equipe Sociedade neste domingo, dia 7 de abril, ano 2024. Decisão do Campeonato Baiano. Hoje acaba o Campeonato Baiano 2024. Hoje sai o Campeão Baiano 2024. O Vitória tem a vantagem do empate, mas o Bahia joga nesta Arena Fonte Nova repleta de torcedores apaixonados pelo tricolor. E você, Nova M740. Confia, Bavi! No FM 102,5. Confia, Bavi! No aplicativo! Baixe nosso aplicativo Sociedade Play. E no canal oficial no YouTube. Bavi! Que alegria, galera! Que alegria! Que emoção! Eu não tenho como explicar para você a emoção de transmitir um Bavi aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Bom, eu vou estar ao lado... Olha o coração! Está ótimo! 11 por 7. Eu vou estar ao lado do bem informado! Manoel Messias Do pole position Milton Matos Do comentarista que fala fácil Do Trovão E no instante replay Calejado de acompanhar Calejado de acompanhar Bavis Decisões Tudo no seu rádio Ele é Genivaldo Novai! Ele veio de Jaguacuara Para o mundo Genivaldo está feliz da vida É! No raque nacional e internacional Anderson Souza Anderson não Dedico Ele mesmo A equipe técnica aqui na Arena Fontenava José Carlos O índio Paiacan Carlos Chegue! Hoje é a sua vez! Nossa! Rapaz! Ele está aqui numa marra Mascarado como ninguém Sério? É! Mascarado como ninguém É o zorro todo! O que é que ele quer? Quem sabe! E também o homem da Amazônia Valdo! E essa merenda aí? A gerência técnica É de Paulo Ameida E a direção em geral De Luciano Araújo Você está na sociedade Tudo isso Genia em nome dos maiores anunciantes Do Brasil Jornada Esportiva Oferecimento Pitu Ares Motos São Brás Cicobi Chevrolet Cole com a Prefis No cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador Eu estou aqui, viu? Ponte Nova Bahia Vitória Despedido Macri Estou sabendo Você está aí Eu estou aqui E onde quer que você esteja Sintoniza a Rádio Sociedade Em todas as suas ferramentas Em todas as suas plataformas É uma honra É um prazer Inemarrável Estar aqui Sabendo que do outro lado Tenho você Nos acompanhando Você que está agora Nos vendo aqui no Youtube.com Baca Rádio Sociedade Inscreva-se no nosso canal Ative as notificações Venha conosco Venha fazer parte Da família Sociedade Mergulho no vestiário Tricolor O time já foi definido Tem novidades da escalação do Bahia Do Cogênio Sene? Vamos saber agora Com bem informado Alô, alô Expedito Magrini Amigos da sociedade Time do Bahia Já definido Somente uma novidade Daquele time Que começou o Bavi Lá no Barradão Torcedor Faz festa Da chegada do Bahia A Fonte Nova Meninos se recuperaram Mas não entraram Na relação de concentrados Para esse jogo Bahia vai com Uniforme de Guerra Camisa que o torcedor Está acostumado Para esse Bavi Daqui a pouco A escalação do Bahia Já divulgada pelo técnico Rogério Sene Magrini Esse Manuel Messias O bem informado Além da viva Do rádio brasileiro E do outro lado No vestiário Robro Negro Ele é o Fone Posição Aquele abraço Expedito Magrini Um abraço A essa nação ligada Na melhor rádio Do Brasil É a sociedade Parceiro É a sociedade Sim 100 anos De muito futebol Para todos os baianos Brasileiros E agora É para o mundo inteiro Via internet Magrini Sem surpresa nenhuma A técnico Léo Condé Já definiu a equipe Meia Depois de se recuperar De lesão Volta a ser relacionado Qual o nome dele? Eu digo já É manchete Tem que aguardar um pouquinho Magrini me ensinou assim E time Já está nos vestiários Daqui a pouco Começa o aquecimento Do esporte Clube Vitória A chuva Deu uma treguinha Magrini Olha o coração Boa tarde Magrini Boa tarde para toda A nossa equipe Já devidamente escalada Para esse grande jogo Final de campeonato Baiano Casa cheia Arena Fontenova Só faltou o sol Muita chuva hoje em Salvador Os torcedores tendo dificuldade Para chegar Mas com muita calma Devagarzinho Sem agonia Com fé em Deus Vai estar todo mundo aqui Todos os mais de 50 mil Torcedores do Bahia Que nesse jogo Infelizmente A gente precisa sempre Ressaltar De torcida única Vão estar aqui Acreditando na virada Do Bahia Que vai começar esse jogo Perdendo por um gol De diferença O torcedor do Vitória Hoje vai ter que se contentar Com a TV Vai ter que se contentar Com a rádio Dentro de casa No barzinho Com os amigos Sozinho Seja lá onde for É claro que A cidade hoje Está devidamente Parada Quase que Obcecada E hipnotizada Com esse jogo Porque depois de 5 anos A gente tem A possibilidade De ver um Bavi Numa grande decisão Onde Bahia e Vitória Em jogos pelo Campeonato Baiano Em jogos pela Copa do Nordeste Vem fazendo Grandes exibições Com jogadores expulsos Com golaços Com reviravoltas Com vitórias Para os dois lados Mas hoje é decisão Hoje é final E hoje Para a gente Aqui na Rádio Sociedade É um dia De muita emoção É um dia Onde todo mundo Que trabalha com futebol Na crônica Se prepara Para poder viver Um grande espetáculo Do futebol Todo mundo Que me acompanha Que sabe do meu trabalho Aqui na rádio Na TV Dos canais digitais Sabe que torço Pelo Vitória E não escondo De ninguém Mas torcedor Torcida É até A gente pegar Nesse microfone potente Para poder trabalhar E aqui a gente vai analisar 90 minutos De um jogo Que promete E promete muito Com duas equipes Pressionadas Por diferentes motivos O Bahia O Bahia Porque todo mundo sabe Da maior Obrigação Que o Bahia tem Por todo o seu investimento De ser campeão Pelo fato De que em três Bavis Até aqui no ano Só venceu um Pelo fato De que potencializado Pelos erros Do seu treinador O Bahia Chega sim Precisando Dar uma resposta Dentro de casa Pelos dois Bavis Que perdeu Após ter A vantagem No placar Nos dois jogos Em que realizou No Barradão No jogo da Copa do Nordeste O Bahia Foi melhor O Vitória Teve um jogador expulso E é claro Que em qualquer análise Acaba sendo um pouco Prejudicada Mas problema do Vitória Não do Bahia Que teve naquela expulsão De Matheus Gonçalves Um fator preponderante Para não reunir forças De de repente Equalizar E igualar As forças Naquela partida Ao mesmo tempo Que o Bahia No primeiro jogo Entre os dois Também teve Uma análise Prejudicada Pela expulsão De Rezende Que hoje A gente comece o jogo Com 11 de cada lado Que a gente termine Com os mesmos 11 de cada lado Claro que a arbitragem Do Emerson Ricardo De Almeida Andrade Vai ser Um fator preponderante Daqui a pouco A gente vai falar Sobre isso Porque ele conseguiu Unir As torcidas De Bahia E Vitória Com as duas torcidas Desgostosas E apreensivas Com a designação Desse árbitro Para a grande decisão E jogo Claro Mais importante Do Campeonato Baiano Antes que me perguntem Sobre favoritismo Coloco sim O Vitória Um pouco mais favorito Porque em termos De conjunto Tem um time Mais bem arrumado Porque em termos De peças Todo mundo sabe Como o Vitória Vai jogar Todo mundo sabe Qual é a escalação Do Vitória O Condé É pragmático Em um bom sentido No caso do Bahia Ainda é um time Em busca de mais organização Ainda é um time Em busca De uma definição maior De como Se jogar É um time Que ainda precisa E é carente De peças Para a equipe titular E nesse duelo Entre Bahia e Vitória Uma peça Pode fazer a diferença Aquela que está no banco Que comanda As duas equipes O Condé Vem se sobressaindo Mesmo nas derrotas Para cima de Rogério Senna E a gente Claro Não pode desprezar O fator Empate O Vitória Só precisa De um empate Para ser campeão Baiano Pela 30ª vez Mas isso Magrini Quando a bola rolar Pode pouco dizer Ou nada dizer Porque para mim A decisão Ainda está em aberto É um clima hostil Para o Vitória Hoje E totalmente favorável Para o Bahia Que joga em casa Diante da sua torcida Que claro Vai empurrar Vai impulsionar Vai cantar Vai gritar E aí vai prevalecer A concentração Até onde A concentração do Vitória Vai conseguir segurar o Bahia Até onde A organização defensiva Do Vitória Vai segurar o Bahia E até onde Léo Condé Mais uma vez Pode surpreender O Bahia De Rogério Senna São todas essas nuances Todos esses ingredientes Do que faz esse jogo Ser ainda maior Do que para mim Vai ser sempre O melhor jogo do mundo Afinal Hoje Magrini É dia de Bavi É isso Pedro Sendo céu Comentarista Que fala fácil E de olho Nos outros estaduais Já temos campeões Comemorando o estadual 2024 No seu rádio O Barulho do Bem Olá comigo Torcedor que está no ar O melhor plantão esportivo Na maior e melhor rádio do Brasil Muito boa tarde Expedito Magrini Pedro Centro Cé Emanuel Messias Wilton Matos Fabrício Cunha Vitor Tapioca Um boa tarde especial Para você ouvinte Ligado na rádio De todos os baianos Final do campeonato baiano Jogo de volta No primeiro jogo No jogo de ida No barradão É pra Pirão Seu Genivaldo 3x2 Pro vitória Tem a vantagem do empate Mas hoje É 100% da nação Tricolô nas arquibancadas A bola vai rolar Às 4 da tarde Mas antes Você participa conosco Através do nosso WhatsApp WhatsApp Sociedade 719-9656-1025 99656-1025 Mande sua mensagem De texto O dia ou dia Até que de segundos E participe da nossa jornada esportiva Além do nosso WhatsApp Você também participa Do nosso canal do Youtube Youtube.com Barra Rádio Sociedade Da Bahia Enquete já tá lá Quem será o campeão baiano Em 2024 É o Bahia 69% dos votos E o Vitória tem aqui 31% Abraçando A Gil Gomes O Júnior Mesquita Oswaldo Silva O Alton Luiz Ricardo Andrade A galera participando aqui com a gente Através do nosso chat Do Youtube O Magrini falou Teve campeão estadual já É rapaz Foi o Grêmio Hepta Hepta campeão gaúcho O Grêmio ontem Pra cima do Juventude Juventude que começou Vencendo com o gol do Gilberto Aquele mês No ex-Bahia Mas não deu pro Juventude 3x1 para a equipe do Grêmio Campeão gaúcho Hoje a bola vai rolar Pelo Campeonato Paulista Palmeiras e Santos A bola vai rolar Às 6 da noite O Santos com a vantagem Venceu o jogo de 1x0 Também joga pelo empate E na Taça Guanabara O Flamengo 3x0 9x1 no jogo de 5 da tarde A bola vai rolar No Maracanã E o Flamengo tem a vantagem Já já Eu volto com as feras As feras Dos nossos ouvintes Através do nosso WhatsApp Magrini Beleza Brenner Menezes E qual é a rádio Que tem Um stand-by Com a categoria dele Diga aí Nossa Diga qual é a rádio Que tem Um stand-by Com a categoria dele Duvido Duvido Ele é O Cara do golaço Olha pra mim Que eu mato no peito Boto no chão Boa tarde pra você Mito Mestre Expedito Magrini Boa tarde A Pedro Cetucé Manuel Messias Wilton Matos Brenner Menezes A todos vocês Sintonizados aqui na Rádio Sociedade Ao Paiacan Ao Valdo Santos Ao grande Genivaldo Novaes Ao nosso Anderson Souza A toda a sintonia Domingo histórico Magrini Estarei aqui De stand-by Acompanhando toda a transmissão Torcendo muito Pra que seja um grande jogo E que vença o melhor Eu estava olhando aqui Nas estatísticas Embora o Bahia seja 50 vezes campeão da Bahia O Vitória 29 E aí uma diferença Significativa Quando se encontraram O equilíbrio Foi muito grande Em 29 encontros 15 títulos Pra cada lado Ué Mais 15 Mais 15 São 30 Mas tem um campeonato De 1999 Então Hoje é tirar tema Magrini Porque Todas as vezes Que disputaram A final do campeonato Baiano Se você pegar Todas as edições Em que a final Deu Bavi A coisa está equilibrada 14 para cada lado E a gente considera Receba a resenha Na sua casa Produtos são brais O sabor é demais É outra coisa Coloque seu sonho Na pista Com as ofertas De março Da Ares Motos Essa é a ronda Uma simples substituição Pode mudar o jogo Saia do banco E venha para o SimCob Não adiem mais Sua revisão Aproveite as promoções Da revisão Com data marcada Do serviço Chevrolet Corra porque É só estimir Cole com a Prefis No cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador Já estamos de volta Aqui na Arena Fontenava Foi Eugênio Travou aqui Antes de abrir o microfone Senhoras e senhores Estamos de volta Aqui na Arena Fontenava Sua internet Está lenta Caiu Travou Esqueça tudo Contrate A melhor Contrate A ITS Brasil Excelência Em internet Dito isso Vamos trazer As informações Que chegam agora Com os 11 iniciais Das duas equipes Do Bahia E do Vitória Eu volto com você Lenda viva Messias Muito bem Meu caro Expedito Magrinha A equipe do Bahia Já está definida E só traz Uma modificação Daquele time Que entrou de primeira Lá no Barradão No domingo passado Entra O jogador Biel Em lugar De Luciano Juba O restante O time Será o mesmo Resente Da lateral Esquerda Cicinho Se recuperou Mas vai no banco Os garotos Sidney E também Roger Se recuperaram Mas não entraram Nem da delegação E da relação Daqueles jogadores Que estiveram No Bavio do Bahia Também o Jota Saiu Então Rogério Tira três meias Da relação De concentrados Dois volantes Um meia avançado Que é o Roger Sidney Jota Volantes E três garotos Que estão servindo Ao time principal Se sim Um recuperado Vai no banco Time definido Vem comigo Torcedor Tricolor O Bahia é o mundo Esqueça Bahia Marcos Felipe Camisa de número 22 22 Marcos Felipe Dois Santiago Árias Camisa de número 13 Aliás O dois está no banco Que é Gilberto 13 Santiago Árias 4 Canu Canu Número 4 15 Vitor Cuesta E 5 Resende Resende Número 5 19 Caio Alexandre Caio Alexandre Número 19 Jean Lucas Número 6 Meia dúzia Meia dúzia Jean Lucas Cauli Número 8 Oigo Cauli E Everton Ribeiro Número 10 10 Everton Ribeiro Biel Camisa de número 11 11 Biel E 16 Tassiano Confirmando O time Tricolor 22 Marcos Felipe Número 13 Santiago Árias 4 Canu 15 Vitor Cuesta E 5 Resende 19 Caio Alexandre 6 Jean Lucas 8 Cauli 10 Everton Ribeiro 11 Biel 16 Tassiano Magrino Muito bem Uma alteração em relação Ao último Bavi O que ele pensou Ao colocar o Biel E tirar o Luciano Juba Quem faz essa interpretação É você Pedro Centro Primeiro eu vou dizer Que Rogério Não é coerente Pronto Não é Como é que ele começa um jogo Por mais errado que ele tenha sido Na primeira partida da final Como é que ele coloca como titular Um jogador que ele sequer utilizou no primeiro jogo E como é que ele tira um dos atletas Que foram um dos melhores atletas do Bahia No primeiro jogo Que é Juba Então me desculpe Mas não dá pra entender O que Rogério Senne quer Com esse time do Bahia Ele pode ter acertado na escalação Sem dúvida alguma Porque colocar Biel Na ponta esquerda Pra ir pra cima de Zeca Que a gente sabe Que é um dos pontos fracos Da equipe do Vitória Pra mim é um acerto Entenda torcedor É um acerto de Rogério Colocar Biel no jogo de hoje Pra pensar em um time mais ofensivo Eu até iria além Colocando Juba na esquerda E aí ficaria uma dúvida Entre Rezende ou Caio Alexandre no meio E Biel na ponta esquerda Você teria Juba e Biel na esquerda Pra cima de Zeca Desde o início do jogo Agora Dizer que Rogério tá sendo coerente Isso não dá pra gente dizer Porque por mais que ele tenha acertado A falta de coerência de Rogério Ela é latente Ao ponto de que De maneira inacreditável Ele não utilizou De uma das melhores peças Que ele tem no elenco Que é Biel No primeiro jogo Pra ele do nada Ser titular Na partida de logo mais Esse Pedro Centucé O comentarista Que fala fácil Deixa eu mandar um abraço Pro meu querido Dery Serjão Pai do nosso Cássio Cardoso Tá com Cássio aqui Na Arena Fonte Nova Um abraço Dery Serjão Alô Mamãe Rose Saudade de você Mamãe Rose Senhoras e senhores Quais as opções Do Rogério Senna E Messias Olha Magrini Para o banco de reservas Dois goleiros Tem o Rogério Senna Danilo Fernandes Número 1 Adriel Camisa de número 23 Laterais Gilberto Número 2 2 Gilberto E Cicinho Número 40 40 Cicinho Para o miolo da zaga Gabriel Xavier Número 3 Marcos Vitor Camisa De número 44 E David Duarte Camisa de número 33 Para o meio campo Iago Felipe Número 20 Luciano Juba Número 46 Para o ataque Ademir Número 7 21 Ratão E Oscar Estupiano Número 29 Magrini Obrigado Manuel Messias Sociedade 100 anos Batendo um bolão Com você Loja Online Pitu Kit caipirinha Pitu bold Boné Camiseta E muito mais Acesse loja.pitu.com.br E receba a resenha Na sua casa Produtos são braz O sabor é demais É outra coisa Coloque seu sonho Na pista Com as ofertas De março Da Ares Motos Essa é a Honda Uma simples substituição Pode mudar o jogo Saia do banco E venha para o SimCob Não adinhe mais Sua revisão Aproveite as promoções Da revisão Com data marcada Do serviço Chevrolet Corra porque é só Destinir Cole com a Prefis No cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador Muito bem galera Estamos de volta Aqui na Arena Fontenova Com bola rolando Já já As 4 da tarde 3 da tarde Com 25 minutos 13 e 25 Deixa eu mandar um beijo No coração No meu querido Newton Nogueira Participou do nosso Esperando o futebol Estivemos eu e Tony Na casa de Newton Nogueira Gente da melhor qualidade Um ser humano Maravilhoso Beijão Newton Nogueira E para toda a sua família Agora Como vem o Leão De volta o pole Posição Milton Muito bem Magrini Vitória sem surpresa nenhuma Vamos soltar o Leão Que a galera Está esperando O Vitória Colossal O time que vai começar o jogo O tentando Tentando seu trigésimo título Do campeonato baiano É o seguinte O goleiro Lucas Arcanjo É o dono da camisa 1 Do Vitória Na lateral direita Número 2 Capitão da equipe Zeca A zaga do Vitória 13 Camutanga Wagner Leonardo Tem a camisa De número 4 Na lateral esquerda Patrick Calmon PK Camisa Número 14 No meio campo Do Vitória William Oliveira É o homem Da primeira marcação Tem a 5 21 Dudu Será que já bota O cartão amarelo Para ele aqui Rapaz Dudu Camisa 21 O número 8 Rodrigo Andrade Completando o meio campo 10 Mateuzinho O ataque do Vitória Mais aberto Ali pela direita Tem o Oswaldo Com a camisa Número 11 E Alejandro Centro avante Camisa Número 9 Lucas Arcanjo Zeca Camutanga Wagner Leonardo E PK William Oliveira Dudu Rodrigo Andrade Mateuzinho Oswaldo E Alejandro São os 11 iniciais Do Vitória Magrini Beleza Wilton Pedro Centusser O mais importante Nesse setor do Vitória Será o defensivo A começar pelo Lucas Arcanjo Porque se não tomar gol O Vitória leva o caneco E nesse pragmatismo Positivo De Léo Condé Para a surpresa De absolutamente ninguém O Vitória É o mesmo time Que enfrentou o Bahia No primeiro jogo da final E venceu por 3 a 2 Não tinha o que fazer Não tinha o que mexer O time tinha que ser esse Dentro do seu burocrático pragmatismo O Léo Condé Ele acerta Claro que acerta Não tinha o que inventar Não tinha o que mexer É dar confiança A esses atletas Trabalhar o psicológico Trabalhar e muito A concentração Desse grupo do Vitória Porque no jogo Da Copa do Nordeste Com algumas peças Que hoje Não vão poder Serem utilizadas Por conta da questão Da inscrição No momento em que o Vitória Se desconcentrou Tomou dois gols do Bahia E vencia Por 1 a 0 Então veja só Que nesses 3 jogos Que a gente teve Entre Bahia e Vitória Em algum momento Um time que era soberano Tomou a virada Mesmo que o resultado No final Não fosse uma virada Por si só Porque o Vitória Começou a vencer Tomou a virada Depois virou de novo No primeiro confronto Entre as duas equipes Nesse Bavi Mas respondendo a você Magrini O Vitória não precisa Nem vencer o jogo Basta não perder Basta não tomar gol E isso Traz uma confiança grande Para o próprio time do Vitória E para a sua torcida Porque se tem algo Que é Talvez Seja O principal Ponto positivo Desse time do Vitória De fato é O seu sistema defensivo Não só com o Lucas Arcanjo Não só com o Zeca Com o Camutanga Com o Wagner Leonardo Com o PK Mas com a trinca de volantes Do meu campo E com a recomposição Que faz Mateusinho Que faz Osvaldo E com o calor Que por vezes Alejandro também faz Lá na frente Então é todo um time Com o sistema defensivo Muito bem montado Para que hoje Consiga segurar o Bahia Que claro Vai vir para cima Vai vir na base da pressão Então esse time do Vitória Hoje vai ter A sua defesa O seu sistema defensivo Colocado à prova Mais uma vez Pedro Sintocé O comentarista Que fala fácil Anote comigo 3 da tarde 29 minutos 13 e 29 Sociedade 100 anos Batendo um bolão Com você Loja Online Pitu Kit Caipirinha Pitu Gold Boneca Camiseta e muito mais Acesse loja.pitu.com.br E receba a resenha Na sua casa Produtos são braz Mas o sabor é demais É outra coisa Coloque seu sonho na pista Com as ofertas de maço Da Ares Motos Essa é a Honda Uma simples substituição Pode mudar o jogo Saia do banco E venha para o SimCov Não adiem mais sua revisão Aproveite as promoções Da revisão Com data marcada Do serviço Chevrolet Corra porque é só este mês Cole com a Prefis No cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador Agora vamos conhecer As opções do técnico Leo Condé Wilton Muito bem Magrini Ainda bem que não chamou antes Estava tietando aqui O Cacu Barcelos Tirando foto Vou perder a oportunidade Vamos lá Magrini Leo Condé Tem no banco de reservas O goleiro Muriel Camisa número 12 Opção para Zaga Zapata Número 3 Lateral esquerdo Lucas Esteves Vai com a meia dúzia O atacante Yuri Castilho Camisa 7 Mais um zagueiro João Vitor Camisa número 15 O meia Daniel Júnior Voltando de lesão Tem a número 16 O atacante Zé Hugo Camisa 17 Mais um homem de marcação No meio Caio Vinícius Camisa 18 O atacante Leo Gamalho Número 19 O meia Luan Camisa 20 Opção para lateral direita Raul Cáceres 22 E ele O cara do banco Que a torcida adora Vem entrar em campo Matheus Gonçalves 23 23 Matheus Gonçalves São os suplentes do técnico Leo Condé Magrini 3 da tarde Com 31 minutos 3 e 31 Manuel Messias Talvez a maior polêmica do clássico A partir do sorteio É quem vai apitar o jogo Messias É verdade Emerson Ricardo De Almeida Ape da Federação Baiana De Futebol Emerson Ricardo Ele apitou 8 jogos Do campeonato baiano 3 da Copa do Nordeste Esses 8 3 do Vitória E 1 jogo Do Esporte Clube Bahia Barcelona 0 Vitória 2 Jacobina 0 Vitória também 1 Jaco Ipense 0 Vitória 1 Bahia 5 Jacobina 0 Esses jogos Que ele apitou Pelo campeonato baiano 40 anos Professor De educação física Polêmica Com o Bahia Naquele jogo Do Flamengo Em 13 Do 5 Quando Terminou Entregando Canu No lance Que Gabriel Terminou Enganando A todo mundo O Gabigol E ele disse Que pegou Pegou Eu vi E o ato Terminou Botando O Canu Para fora Polêmica Do Vitória Aquele jogo Contra a equipe Do Barcelona 2 a 0 Com gols anulados Com pênaltis Mal marcados Foi essa A trajetória Do Emerson Ricardo Com Bahia E Vitória Emerson Ricardo Será Auxiliado Por Luanderson Lima Do Santos Da FIFA Ele Carlos Franco de Oliveira Quarto Árbitro Wagner Francisco De Souza Quinto Paulo De Taço Bregal Da Gussa VAR Da Federação Do Rio Grande do Sul Daniel Nobre Bins E assistente De VAR Da Bahia Jusimar Dos Santos Dias E o jogador É Eli Carlos Ricardo Aliás Gustavo Gonçalves Esses Os assistentes De Bah Beleza Manuel Messias O bem informado Trazendo a arbitragem Polêmica Do clássico Honestamente Pedro Eu torço Para que ele faça A sua melhor Apresentação Como árbitro Da sua carreira Olha Repito o que eu disse Na sexta Salvar a arbitragem Baiana Concordo Escalar o marco Baiano Para a final Mas Na minha opinião Ele não Não seria a escolha A gente entrevistou O vice-presidente Da Federação Beleza De Futebol Manfredo Lessa Nessa sexta-feira Lá no Esporte Mais E eu fiz questão De abrir o programa Com aquela pergunta Para saber O que é que teria Motivado As escolhas Do Ezequiel E do Emerson Dois ávidros Do quadro baiano Para serem Os possíveis Escolhidos Para a decisão Teve um sorteio Não foi o Ezequiel Foi o Emerson Emerson Para mim Não deveria estar Nem entre Aqueles hábitos Para serem Sorteados Manfredo Explicou Que foram Critérios técnicos Bom Vou discordar Veementemente Dos critérios Adotados E da escolha Em si Para o Emerson Ricardo Almeida De Andrade Por quê? Porque ele conseguiu E aí eu não preciso Dizer mais nada Porque é o povo A torcida do Bahia A torcida do Vitória Dizendo isso As duas torcidas Foram unânimes Quando saiu O nome de Emerson Quem é torcedor Do Bahia Disse Parabéns ao Vitória Você é campeão Quando saiu o nome de Emerson A torcida do Vitória Disse Parabéns Bahia Você é campeão Isso já diz muito De um hábito Que entra muito Pressionado Para o jogo de hoje E entra Pressionado Por única e exclusiva A culpa dele E da FBF Que colocou ele Como possível Hábitro Para esse jogo E ele entra Pressionado Pelos erros Grosseiros Que ele cometeu Contra o Bahia Nesse jogo contra o Flamengo Na Série A do ano passado E contra o Vitória Mesmo o Vitória Tendo vencido O Barcelona De Ilhéus No primeiro jogo Da semifinal Do campeonato baiano Onde ele Induziu o hábito A expulsar a Canu No jogo do Bahia Contra o Flamengo Onde ele brigou Com a imagem Até mesmo com o auxílio Do VAR Do jogo do Vitória Além de Não conseguir controlar o jogo Além de estar toda hora Gritando Além de estar toda hora Chamando o alofote Para si Além de ser aquele hábito Conversador Além de ser aquele hábito Enérgico demais Para mostrar Algum domínio Sobre os atletas E não é assim Então os atletas Sabem disso Os atletas sabem Que ganhar a arbitragem Também é ganhar o jogo Pressionar o árbitro Colocar ele contra a torcida A torcida já vai entrar Pressionando Hoje o Emerson Ricardo E pra mim E eu disse isso Logo que o árbitro Foi designado pro jogo Que eu temo Pela arbitragem No Bavi Pelo andamento do jogo Pela conduta do árbitro Na partida Temo e temo mesmo Porque o Emerson Ricardo Não se mostrou competente Para ser o árbitro Escolhido Para essa decisão Dito isso Estou com você Magrini Para que a gente Continue valorizando O produto Campeonato Baiano Para que a gente Consiga ter Um árbitro De repente Um árbitro baiano Como grande expoente Da arbitragem nacional Quem sabe Mais à frente É preciso Claro Também Enfatizar Que é necessário Que os árbitros baianos Estejam presentes Nos grandes jogos Eu seria E fui Venementemente contra Preferia que hoje Tivesse um árbitro De fora Para apritar Os dois jogos Da decisão Mas não foi assim Preferiram valorizar Os árbitros da casa Então para que eles Sejam de fato Devidamente valorizados Que o Emerson O Ricardo de Almeida Andrade Vá de encontro A tudo aquilo Que se espera dele E faça Uma grande Arbitragem É o nosso desejo Também Pedro Sociedade 100 anos Batendo um bolão Com você Loja online Pitu Kit Caipirinha Pitu Gold Boné Camiseta E muito mais Acesse loja.pitu.com.br E receba a resenha Na sua casa Produtos são brais O sabor é demais É outra coisa Coloque seu sonho Na pista Com as ofertas De março Da Ares Notos Essa é a Honda Uma simples Substituição Pode mudar o jogo Saia do banco E venha para o SimCob Não adie mais Sua revisão Aproveite as promoções Da revisão Com data marcada Do serviço Chevrolet Corra porque é só Destivir Cole com a Prefis No cuidado com as chuvas Prefeitura de Salvador De volta Aqui na Arena Fonte Nova Galera confira Faltando agora 22 minutos Para a bola rolar Para Bahia e Vitória Vitória em busca Do 30º título estadual Bahia em busca Do 51º E a galera Afim de falar Do microfone sociedade A galera do Youtube Quem vai ganhar O clássico Quem vai ganhar O campeonato É a nossa enquete Que está rolando No youtube.com Barra Rádio Sociedade E outras partidas Acontecem hoje Nos estaduais Pelo Brasil Afora Tem Rio de Janeiro Tem São Paulo O Rio Grande do Sul Já sabe O seu campeão Mas vamos trazer De volta Você Bremer Menezes Vamos lá Magrini Falando em estadual Já tem bola rolando Nesse domingão Para Cruzeiro Atlético Mineiro No Mineirão O jogo de ida Terminou em 2x2 Então qualquer empate Removendo as equipes mineiras A decisão será Nos pênaltis Partida que Já tem 5 minutos De bola rolando Hoje também teremos A final O jogo de ida Entre Remo Ipaissandu Pelo campeonato Paraense Final Segundo jogo De ida Também Segundo jogo Perdão Do campeonato Goiano Para Atlético Goianiense Vila Nova O Atlético Venceu o jogo De ida Por 2x0 E tem vantagem Nesse segundo jogo E o torcedor Torcedor gostou Da escalação Tricolor Torcedor do Vitória Gostou Da escalação Do Leocondé 996561025 Fala torcedor Boa tarde Bancada Vinícius Caralho da 11 Depois do jogo Entreviste Esse Hábito aí Emerson Ricardo Seria um sonho Para qualquer Para qualquer Emissora Fala torcedor Boa tarde Família Sociedade Abraço Nação Tricolor Uma inveja Sadia De vocês De estar aí Na Fonte Nova Agora Pedro Prepare o chororô Forte abraço Bom trabalho Para vocês Deus abençoe Nada de choro Nada de choro Não venha não Deixa a bola rolar E só dizendo a ele Que árbitro Não dá entrevista Nem antes Nem durante Nem depois Nem bem depois Do jogo Pedro Brenner Meu irmão Boa tarde Boa tarde Vitizão do Baianão Só vai dar leão Vamos comer Sardinha Na Fonte Nova E ser campeão Baiano Meu irmão Garraço por cá Um abraço A todos Jogos negros Boa tarde Bancada Da Rádio Sociedade Família unida 100 anos juntos Aqui quem está falando É negro Da Câmara De Santo Amaro Do alto Da Nova Santo Amaro Hoje o jogo É certo Que o jogo Hoje é Bahia Bahia 3x1 Bahia campeão Não deixa de ser Um abraço Para vocês E a todos Eita Confiança Lá em cima Fala Torcedor Boa tarde Boa tarde Barra Rádio Barra Rádio Sociedade Vai participando Magrini 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 E o Magistar E o Magistar E o Magistar Chegou Pedro A esquerdo Alisson Ele que era primo de Nádio Gol, ele faleceu hoje pela manhã, no final da manhã. Ele estava com tumor e acabou não resistindo a esse tumor, os nossos sentimentos, a família, toda a torcida do Vitória. Assim como o Vitória também joga hoje com uma nota triste, não só a morte de Alisson, mas também morreu na sexta-feira. Nilson Almeida, ex-médico do Vitória, ex-superintendente do COT, ele foi inclusive sepultado na sexta-feira às 5 horas da tarde no Jardim da Saudade. Uma grande figura, tive a oportunidade de conhecer, de conhecer os dois e claro que a gente deseja muita força para os familiares do Nilson Almeida e também do Alisson. Dois torcedores, dois colaboradores do Vitória como um todo, que infelizmente nos deixaram um na sexta-feira e outro no dia de hoje. Nossas condolências às famílias enotadas. Sociedade, 100 anos, batendo um bolão com você. Loja Online Vitu, kit caipirinha, pitubold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.vitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Produtos são braz, o sabor é demais, é outra coisa. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de Márcio da Ares Motos. Essa é a ronda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o SimCob. Não adie mais sua revisão. Aproveite as promoções da revisão com data marcada do serviço Chevrolet. Corra porque é só destivir. Cole com a Prefis no cuidado com as chuvas. Prefeitura de Salvador. Sofia, Brasil. De volta aqui na Arena Fonte Nova. Galera, agora faltando 14 minutos para a bola rolar. Olha, ainda falta muita gente entrar, viu? Daqui de baixo, que dá para a gente ter uma visão mais panorâmica, a gente vê que muitos locais ainda estão em aberto, sem torcedores. E faltando aí apenas 15 minutos para a partida começar, ainda deve ter muita gente do lado de fora. E o público deve ultrapassar dos 46 mil espectadores, Magrini. É casa cheia na Arena Fonte Nova para a decisão do Campeonato Baiano. Sua internet está lenta. Caiu, travou, esqueça tudo, contrate a melhor ITS Brasil. Excelência em internet. Continue participando pelo 996-561025. 996-561025. E também no nosso youtube.com.br Rádio Sociedade. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e fique muito bem informado. Portanto, já já, 4 da tarde, bola rolando. E o Bahia chamou atenção também, né, Messias, logo após o jogo contra o Vitória, de uma folga de dois dias. Torcedor também andou reclamando, né, Messias? É, os jogadores do Bahia folgaram na segunda e na terça-feira. Enquanto que o Vitória folgou apenas um dia. Rogério Senna alegou que necessitava descansar a equipe porque a equipe veio muito cansada. Então, deu dois dias de folga. Muitos torcedores não gostaram. Agora, outro fato que o Departamento Médico trabalhou muito foi para recuperar Everaldo. E eu creio que se estivesse recuperado seria titular hoje. Everaldo que teve um problema muscular na coxa. Mas o Everaldo não se recuperou e foi fora da relação. Desde o início da semana que o Cecil está recuperado. Entrou na relação. Mas os garotos Roger, Gabriel e Sidney, que estavam há menos tempo que o Cecil, e quando o cara sai da transição, sai pronto para jogar, esses garotos não entraram. E o brinde para a meninada foi também o corte do jogador Jota, que esteve no banco do Bavi da última semana. E os três garotos da base não entraram na relação, Magrini. Beleza. A gente vê também, Pedro, o mascote do Bahia, fazer uma homenagem ao Ziraldo, que nos deixou também esta semana. Cartunista que, através das suas criações, a gente viu o filme do menino maluquinho, claro. E ele está homenageando com aquele tacho, a gente chama bem na linguagem baiana, né? Um tacho na cabeça e o Bahia feliz nessa homenagem ao cartunista Ziraldo. Muito bacana, muito bacana sim. Uma singela e grandissíssima homenagem a esse cartunista, a esse jornalista, que foi um dos fundadores do Pasquim, que bateu de frente com a ditadura, que criou um dos maiores fenômenos infantis, que é o menino maluquinho na década de 80. E que ele desenhou diversos mascotes de vários times do Brasil, incluindo de Bahia e de Vitória. Então, é mais um dos grandes nomes que, aos 91 anos, acabou nos deixando. E que vai estar imortalizado e eternizado no futebol, justamente por conta da sua obra também. É isso. E Magrini. Oi! E ainda falando do Ziraldo, ele que repaginou também o leão do Vitória, quando mudou para aquele leão cheio de trancinha, cheio de dreads, ele terminou repaginando esse mascote também do Vitória. Então, o Ziraldo que realmente, aos 91 anos, nos deixou mais... deixa um legado maravilhoso para alguns, pelo menos duas a três gerações, Magrini. Oi, Otão, eu continuo contigo porque, enquanto o Messias falou da tentativa do Departamento Médico do Bahia de recuperar Everaldo, fatalmente seria titular no jogo de hoje, o Vitória ganha um reforço. Eu não sei se o empenho do Departamento Médico foi igual ao do Bahia, mas a presença do Daniel Júnior hoje, ela é importantíssima, né, Wilton? É importantíssima, né, porque é um jogador que ficou várias rodadas fora, por causa de uma lesão na panturrilha, que sentiu ainda num aquecimento, num jogo no Barradão, e depois terminou ficando de fora. Tem um jogador que ainda está nessa fase de recuperação, que também se chama Everaldo, né, no Vitória, o atacante, que há muito tempo não participa, vem trabalhando também forte, Magrini, para ver se na estreia, dia 14, na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, ele já possa ter condições de jogo. É o único atleta, além de Vicente, né, lateral esquerdo, que está se recuperando ainda de cirurgia e tudo mais, mas são os únicos que estão em recuperação no Departamento Médico, Magrini. Valeu, Wilton, por imposition, confira, galera, nove minutos para a bola rolar, nove para as quatro. Sociedade, cem anos batendo um bolão com você. Loja Online, Pitu, Kit Caipirinha, Pitu Gold, Boné, Camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Produtos são braz, o sabor é demais, é outra coisa. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a ronda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o SimCob. Não adinhe mais sua revisão. Aproveite as promoções da revisão com data marcada do serviço Chevrolet. Corra, porque é só destino. Cole com a Prefis, no cuidado com as chuvas. Prefeitura de Salvador. Oito minutos para as quatro da tarde. Vamos mandar um abraço agora para o Roque em Itiruçu, no bairro do Surucucu. Rapaz, que pegadinha essa, né? Roque em Itiruçu, no bairro do Surucucu. É irmão do Genivaldo Navais. Alô, Roque! E aproveitando o carnê social, deixa eu mandar um abraço para o Augusto Aras, que está com a gente ligadinho no YouTube. Para a Marcela Pedreira, torcedora do Bahia, casada com o Hermano Goldschau, torcedor do Vitória, que tem o filho Miguel, que claro, é torcedor do Vitória. Além, claro, um abraço para Alex Kidd, o famoso e popular Terra. O Mick Jagger, tabaqueiro do futebol. Olha só, tabaqueiro. Para que ele torce, perde. Um pé frio miserável. Então, você nem perguntou para quem está torcedor hoje. Ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Deixa ele com o Palmeiras dele lá. Torça bastante para o Palmeiras dia 14. É, pois é. O dele está guardado para o próximo domingo. Mas, na verdade, ele não é nem tabaqueiro, ele é tabacado. Porque toda hora que ele vai de vez, toma, toma. Sabe jogar bola. Não sabe. Diria meu sogro, meu saudoso sogro, cai os dentes e não aprende, né? Pois é. Aí diria lá em Uauá, fecha a saia, né? Para não tomar a tabacada. Bom, eu vou voltar com vocês, meninos, aí de baixo. Wilton Matos, Manoel Messias. Olha, Magrini, quando os jogadores apontaram ali com o uniforme, os torcedores foram à loucura. Por quê? É o uniforme de guerra do Bahia, apesar de ser o uniforme número 2. Camisas na vertical, em azul, vermelho e branco listadas. Camisas, calções na cor azul, meiões na cor vermelha. Foi com esse uniforme que o Bahia foi campeão pela primeira vez. E é o Bahia que vem com esse uniforme para o Bahia, viu, Wilton? Exatamente, né? A gente está aguardando ali. Deixa eu só dar uma olhada na cor do uniforme do Vitória, vem de branco, né? Camisa branca, o padrão número 2, short branco, meião também branco. Os jogadores do banco de reservas do Vitória estão entrando agora aqui. Vão passando para poder se acomodarem no banco de reservas. O árbitro já está ali, Emerson Ricardo, com todos os jogadores titulares de Bahia e de Vitória, tudo pronto. Daqui a pouco essa torcida explode, hein, Mané? É verdade, a torcida do Bahia com um mosaico muito bonito. E a esquerda das cabines de rádio, na parte de baixo. E fazendo a festa aqui na Arena Fontenova, na entrada do Esporte Clube Bahia. E também do Esporte Clube Vitória, com a fumaça branca. E eu espero que o branco predomine na tranquilidade do espetáculo. Que seja tudo em paz, que esse branco aí, que estão soltando essa fumaça aí, seja um branco de muita paz. Aqui e fora daqui. Os clubes vão postar para a execução do hino nacional e também do hino da Bahia. Mas o Bahia chega como o primeiro nessa decisão, porque fez 25 pontos ganhos. Quer dizer, já ficou predeterminado antes do primeiro jogo, devido ao salto do gol. O Bahia chega com 25 pontos ganhos, 11 jogos. 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Fez 30 gols. Saiu o salto que o Bahia leva vantagem e tomou 12. 18 gols de saldo, Wilton. É, o Vitória considerando já o primeiro Bavi dessa finalíssima. Chega com 28 pontos ganhos em 12. 5 vitórias, 9 empates, 9 vitórias, 12 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 23, sofreu 8, saldo de 15 gols. Daqui a pouco mais de Bahia e vitória. Vamos ao hino da Bahia. O hino ao 2 de julho. O hino ao 3 de julho. Hino Nacional do Brasil. Hino Nacional do Brasil. Hino Nacional do Brasil. Boa noite. 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 Bom, depois das fotos tiradas, o Emerson Ricardo está agora junto com o Everton Ribeiro e também com o Zeca. A moeda vai subir, se não der para ver daqui, Magrício, que eu sei que é especialista em subida de moeda, você me ajuda aí por gentileza. E aí, a moeda do Emerson Ricardo vai subir, Zeca na frente ali, nós vamos ver quem vai conversar ganhando o Bavia. Aqui está difícil de ver, é que ele está conversando muito, é verdade, como sempre. É, eu gosto de conversar até do cara e o coroa, deixa eu só mandar um beijão para meu cunhado José Nunes III, que está lá em São Paulo, vendo o Bavia aqui com a gente. E claro, para a Bruno, para a Daniela, para a Bela e para a Bia, um beijão para todo mundo que está aqui com a gente na Rádio Sociedade. Deu para ver quem ganhou aí, Magrício? Eu acho que o Zeca ganhou. O Zeca ganhou a primeira, vamos ver o campo que ele vai escolher, o Vitória está à sua esquerda. No gol do placar do Dic, deve ficar por lá, porque o Bahia gosta de atacar para o gol de cara do Dic para o Tororó no primeiro tempo. O Bahia fica à sua direita, no gol do Dic para o Tororó e ele está atacando para o gol do placar do Dic. Agora sim, tudo já definido, o primeiro tempo do Bahia vai ser atacando para o gol do Dic e do Tororó. 90 minutos de emoção e alegria. A 100 pelo 100 pela coroa de 100 anos, mas que dá a sezona. Vem aí! Eu fico assustado quando eu chamo essa vinheta. O maior gol do Brasil e do rádio! O gol não vai começar, a vibração já está no ar. O seu grito de gol é de arrepiar. Só vem como você, expedito Magrício. De contem, não! Tá na sociedade, mano! 100 anos! 100 anos, sociedade! É uma honra fazer parte desta rádio e desta família. Abraçando o Manuel Mori, lá em Candeias. Está chovendo muito em Candeias. E um abraço para Tuca e para Baiaco, sintonizados da Rádio Sociedade da Bahia. Fabrício Cunha, você que está aí no ar-condicionado. Como é que é ver o clássico distante da arena, hein, Fabrício? Olha, Magrini, é uma expectativa parecida com a de vocês. Claro, sem aquela grande emoção de estar aí dentro da arena Fonte Nova. Mas aqui vivo uma grande expectativa de ver um belo jogo, bem jogado. Então acredito que a minha emoção aqui é muito parecida com a de vocês. Mas reconhecendo que estando dentro do estádio é a emoção muito maior. Grande Magrini! Ah, o Torres, o árbitro está valendo! Onde Nova? Bahia! A saída foi do Vitório. Bahia já faz a marcação alta ali pelo lado direito do seu ataque. E viu Canui também estava na bola ali o Vitor Coesta. E a bola na cobrança da falta. Na cobrança da falta, uma falta de ataque, não foi, Messias? Vai tentar com o pé direito, cruzou, recebeu o Alejandro de costas. Trabalhou, são três contra ele, deu a bola para o Rodrigo Andrade, para fora! Ai, meu Deus! Houve desvio, diz o árbitro, Wilton! Houve desvio sim, a Canu foi para o carrinho e aí conseguiu interceptar a bola. Para mim ela já não ia na direção certa, mas bateu no pé de Canu. Escanteio, setor esquerdo de ataque do Vitório, Osvaldo. Camisa 11, o garotinho Osvaldo Magrini. Está na bola! Prepara-se, Osvaldo, para fazer a cobrança. O jogo está tão agitado que eu não consegui fazer o giro do tempo até agora, Geni. Não consegui, já vai para mais um. Já tem quase 20 do primeiro tempo. É, vai pagar a caixinha. Prepara-se para fazer a cobrança. Escanteio ali, ensaiado. Bola para o PK, vai cruzar na área. Meteu no tumulto, saiu o goleiro, defendeu, largou, pegou de novo! O goleiro Marcos Felipe. E aí, alô, galera! O que? Osvaldo Magrini. Anate o tempo! Agora sobrou para o Bahia do lado esquerdo. Cruzamento, tirou a defesa. Sobrou para o Everton Ribeiro, bateu no ângulo. Golaço! E aí, gol! E aí, gol! E aí, gol! É Everton Ribeiro! Bata no peito e diga! Eu mereço ser feliz! É Everton Ribeiro! Camisa número 10! Ele é fatal! Ele não perdoa! E aí, vai! Ele marca! O meu cronômetro marcava! 20 minutos de bala golando no primeiro tempo. Tudo igual aqui na Arena Fonte Nova. Agora está lá! Bahia! Tem um! Também um! E aí, Messias! O detalhe é que a bola de arrasto puxada pelo biel ou ali pela esquerda foi para a área cheia de veneno. A defesa do Vitória portou mal. Na volta caiu na canhota de Everton Ribeiro. que, na precisão do chute, deu uma bomba e saiu para o abraço. Está no ar! Está no placar! Bahia! O tricolor empata na Ponte Nova. Everton Ribeiro, número 10. Bahia 1, vitória também 1, Magrini. No grito, a galera se agita para viver o movimento livre e colorido do gol. A emoção do futebol e na sociedade, comenta Pedro Santos. Golaço do Bahia, não só pelo chutaço de Everton Ribeiro dentro da área, na forquilha, ali no ângulo, mas porque a jogada começou na reposição rápida de Marcos Felipe, que pegou a bola e já saiu jogando aqui do lado esquerdo, onde Rogério Senna, eu falei, ele foi incoerente, mas ele acertou. Por quê? Porque é Biel ali no lado esquerdo, em cima de Zeca, no setor mais vulnerável do Vitória. É para abusar da velocidade, para o Bahia justamente ganhar terreno por ali. Um belo contra-ataque puxado pela esquerda, onde o Bahia, agora com o Biel, é de fato muito mais forte. E uma defesa do Vitória que estava escancarada, porque era um escanteio. E no contra-ataque, na velocidade, com o Biel agora, com o Rogério Senna acertando, mesmo de maneira incoerente, o Bahia conseguiu ser extremamente forte e letal para deixar tudo igual no jogo. E aí eu digo, Magrini, nenhum jogador desse clássico respeita a arbitragem, e daqui a pouquinho eu falo por quê. E vem o time do Vitória no contra-ataque pela direita, com Osvaldo, ajetou a bola, tentou atrasar. Bola sobra agora para Rodrigo Andrade, ele vai virar a bola do lado esquerdo da equipe do Vitória. Biel, de novo, né? Biel tentou dar uma bancada no jogador, como o negro. Olha, Alejandro, recebeu de fora da área, tentou o drible, ainda ele apertou, chega por trás. O time do Vitória ficou com a sobra da bola, ela viajou na meia-lua, calor protegendo. E o goleiro Marcos Felipe fez a defesa, Agendinha Sociedade, Brenner Menezes. Esse foi o quarto gol de Everton Ribeiro no Bahianão. Bahia! E o trigésimo primeiro gol do Tricolor na competição. Sociedade, 100 anos, batendo um bolão com você. Loja online Pitú. Acesse loja.pitú.com.br e peça a sua resenha. São Brás, produtos de qualidade. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a ronda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Revisão com data marcada do serviço Chevrolet. As melhores ofertas para cuidar do seu carro. Cole com a Prefis no Cuidado com as Chuvas. Prefeitura de Salvador. 24, galera. 24 minutos de bola golando no primeiro tempo. Tudo igual, Pedro. O jogo está bom, o jogo está movimentado. As duas equipes estão querendo vencer. O jogo está brigado também. E o Emerson Ricardo tem que controlar mais a partida. Já está na hora dele amarelar um de cada lado para poder acalmar os ânimos. Por quê? Dudu, logo que a bola saiu depois do gol de empate do Bahia, girou para um lado, girou para o outro, girou para um lado, girou para o outro. Aí, se bateu com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro se bateu nele. Enfim, ele deu a falta. Depois disso, os jogadores foram logo para cima da arbitragem. O Caio Alexandre foi lá, se bateu com o Dudu. Foi claramente. Ele se bateu com o Dudu para fingir uma agressão, para a torcida se inflamar. Por quê? Porque os jogadores sabem da fragilidade da arbitragem. Mas, por enquanto, Magrini, nada a criticar o Emerson Almeida de Andrade. Ele ainda não teve que ser testado para valer. Mas, diga e repito, o jogo está pegado, o jogo está quente. Os jogadores sabem dessa fragilidade. E, em algum momento, ele vai ter que agir de maneira disciplinar. Sai de trás o time do Bahia, pelo lado esquerdo, com o Jean Lucas. Jean Lucas, Cauli, Rezende, depois o Biel. Todo mundo aqui em cima do Zeca. O lateral diretor da equipe do Vitória, Everton Ribeiro, que é o motorzinho. Ele vira para um lado, vira para o outro. Agora, Dudu recebe, trabalha pela equipe do Vitória. Opa, de novo. Daqui a pouco sai o amarelo. Daqui a pouco sai o amarelo. Agora foi com o Caio Alexandre. Eles se bateram ali, o lance casual. E o Dudu se inflamou logo. O Ata chamando os dois. E dizendo muita calma nessa hora, pessoal. Sem cartão. Um Bahia, um Vitória no Bavi. A que a missão lateral vai ser cobrada pelo PK. Um a um, galera. 25 agora, 25 minutos. Raspou de cabeça por ali o Alejandro. Mas a bola sobrou para a defesa da equipe do Bahia com o goleiro Marcos Felipe. Ele sai jogando com o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta mete bola para Caio Alexandre. Vem a organizar a saída de bola do Bahia. Ele está ali, pertinho da meia lua no campo do Bahia. Retarda a bola para o Vitor Cuesta. Já está pedido ali na frente o jogador Cauli. A bola não foi para ele. Sobra ainda para o Vitor Cuesta. O Vitória tem três na marcação ali no seu setor de defesa. Cauli passou fácil. Deixou a bola para a Tassena. Entrou na área. Driblou. Vai pintar o segundo do Bahia. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro. Largou. Defendeu de novo o goleiro. Rubro Negro. Duas defesas monstruosas do goleiro do Vitória. E veio o Bahia de novo. Everton Guibera invadiu a área na direita. Para o Arias. Cruzamento. Wagner Leonardo meteu para escanteio. Oh, Messias. Foi lá porque a bola ficou feia. No primeiro lance. O Lucas Arcanjo pegou e largou. Tentou ali o Geluga. A defesa de sabor. Nesse lance agora. Pra Santiárias. Wagner Leonardo meteu no fundo. E agora desaba o Lucas Arcanjo. Dizendo que sentiu ali o cotovelo. Canu vai para cima. E Biel vai cobrar o escanteio. Agora vai a minha paixão. Escanteio para o Bahia. Fazer a cobrança. 27 agora, galera. 27. Estamos no primeiro tempo. De um para a equipe do Vitória. Um para o Bahia. Wagner Leonardo abriu aos 13. Everton Guibera empatou ao 19. Prepara-se para fazer a cobrança. Biel de novo. Escanteio na bola parada. 27, 27. A bola parada é assustadora para os dois lados. Primeiro pau. Tiro de cabeça. Alejandro pelo equipe do Vitória. Sobra de bola vai ficar com Everton Guibero. Everton Guibero trabalha. Marcado pelo Mateuzinho. Dá uma quebrada de asilu. De a marcação do Mateuzinho. Inverte do lado esquerdo para cá, Alexandre. Que liberdade ele tem. Ninguém foi marcar. Abriu aqui do lado esquerdo. Cauli para receber a bola. Recebeu. Olhou para a área. Tentou fazer o cruzamento. Ameaçou. Não fez. Deixa a bola atrás agora para Vitor Cuesta. 28 minutos de bala golando. Outra vez do lado esquerdo. O Bahia sempre apostando aqui pelo lado esquerdo. Cruzamento para Biel. Defendeu. O Lucas Arcanjo. Oh, Messias. Essa subida do Biel quase trai o Lucas Arcanjo. Chegou ali. Em cima da hora. Terminou voando. Passando a defesa. Jogo quente. Um Bahia. Um Vitória aqui na Fonte Nova. E o Vitória sai de trás ali com o Dudu. Está na dele. Está na boa. Vem conduzindo a bola. Perdeu a bola para o Tassiano. Ele queria a falta. Diz que não move. Bola fica então agora com Caio Alexandre. Caio Alexandre para Cano. Cano lá do direito para Everton Ribeiro. Está muito livre Everton Ribeiro. Bola para Tassiano. Outra vez para Everton Ribeiro. Ele vem trabalhando para o Equipe do Bahia. Mete bola no círculo central. Agora ele está colocado. O Vitor Cuesta para Cauli. Também com liberdade de Cauli. Mete bola para Jean Lucas. Tirou o Camutanga. Bola no peito agora do Matheusinho. O goleiro está fora do gol. Ele não viu. Ele vai carregando ele pelo lado esquerdo. Numa quebrada de as. Ele deixou três na marcação. Mete bola para Dudu. Girou. Que girada bonita. Agora para Oswaldo. Na cara do gol. Caiu. É falta. O Matheus disse que não houve nada. Na bola, Wilton. Estou com o árbitro nessa jogada. Para mim também na bola não houve nada. Chegou um lance muito providencial da zaga da equipe do Bahia. Oswaldo está reclamando. Mas para mim não houve nada. E agora o Vitória reclama porque o William Oliveira foi na marcação. Entendeu o árbitro que não foi na bola e sim no jogador do Bahia, Messias. É, e já puxou o cartão. Vai dar amarelo ali no William Oliveira. Passou a mão na cabeça. Porque o Alejandro chegou por ali. Mas do jeito na valentia que o Emerson Ricardo chegou. Eu pensei que ia pintar o cartão. Mas ele afinou. Eu sou a falta para aparecer no Bahia ali no meio campo. Como diz Adelso Carvalho. Pressão, 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 pressão. Mas não adianta que Emerson não saca o cartão. Até que rimou. Um Bahia, um Vitória na Fonte Nova. E essa pressão em cima do Emerson. O Manef está certo. Fez a leitura correta. Ele ia dar o amarelo para o William Oliveira. Vai no VAR, não sei pra que. É o lance do pênalti aqui. Mas foi dentro da área, Wilton? Não. Pra mim também. Pra mim foi fora da área. Também não entendi. É, exatamente. Só se for... Só se o VAR mandou chamar ele. Porque como pode ser uma falta. Era o último homem. Uma chance clara e manifesto de gol. Pode ser para expulsar. Dar a falta e expulsar. É por isso que o VAR chamou. Mas daqui. Eu não achei falta em Osvaldo. Assim como não achei falta de William Oliveira. O lance duro. Mas os dois lances na bola. É, eu também. Mas aquela pressão. Isso é para o terminal, Wilton. Me perdoe. Sim. Essa pressão dos jogadores da Vitória em cima do árbitro foi o que fez segurar o cartão em William Oliveira. Alô, galera! Pode falar, meu querido. Anote o tempo! Aqui na... Fonte Nova. Jogados 31 minutos, Dom. Primeiro tempo. E o placar é esse. Bahia! Um! Vitória! Também um! 4 da tarde, 35 minutos. A hora certa do Brasil. Pelo Campeonato Mineiro, intervalo de jogo para Cruzeiro, zero. Atlético Mineiro, também zero. A hora do... WhatsApp Sociedade. 719-9656-1025. Ele vai expulsar o jogador Rezende. É isso? Expulsou o Rezende. E vai marcar a falta. Expulsa Rezende. E... Vai marcar a falta para o Vitória. É isso, Wilton? É, exato. Porque para mim também foi fora da grande área. Mas eu não vou nunca brigar com imagem, né? Já que ele foi lá, olhou. O árbitro de vídeo está lá. Olhou, então. Considera-se a falta. A falta, como bem explicou o Pedro Centrocer, era o último homem, né? O Oswaldo aí tinha uma chance muito clara de gol. E a falta é bem ali no centro da grande área. Falta para o Vitória. Extremamente perigosa. Está expulso o jogador do Bahia. Bom, eu fiz a leitura certa, mesmo não concordando com a marcação original. Ou mesmo concordando com a marcação original, porque daqui, tá? Para o torcedor entender, eu não achei falta. Eu achei o desarme limpo de Rezende na bola. E vamos lá. O Emerson, inclusive, estava bem posicionado e fez aquele gesto da bola, aquele gesto circular com as mãos, para poder mostrar. Brenner, se você tiver aí o lance para a gente, tá? Inclusive com a repetição do VAR, por favor, acione a gente, porque o Brenner está aqui com a transmissão da TVE, para que a gente possa também analisar. No primeiro momento, eu, sinceramente, não achei falta sequer. Nós temos o VAR também lá no... Mas o que eu falei, quando o VAR chama, não era pênalti, foi fora da área. Poderia ser um lance de expulsão. Só que a gente já viu também o Emerson Ricardo de Almeida Andrade brigar com a imagem, tá? Em jogos do Vitória, a gente falou aqui o exemplo contra o Barcelona de Leos. Eu também não estou vendo uma reclamação muito assintosa do Rezende, tá? Eu também não estou vendo isso. E para que a gente aqui, anos de crônica de jogos, a gente também faz essa leitura dos jogadores, para entender o que foi que aconteceu. Aquela reclamação mais assintosa, a gente não teve. Assim que você, Breno, tiver aí o lance, você na sua visão... Eu continuo achando que não foi falta, Pedro. Eu vou fazer o seguinte, Magrini, assuma aí, eu vou ali ver o replay, para poder também dar essa opinião para o torcedor. E ainda tem nosso VAR lá no estúdio, né? Eu acho que não tocou na bola. Primeiro lance, não toca na bola, toca na perna do Osvaldo. A bola segue lisa, né? A bola segue lisa, nesse lance que a gente está vendo aqui, né? É um lance bastante confuso, viu? E vai entrar o Juba. Eu não entendi o que é que ele deu. Muito bem, vai entrar o Juba, né, Messias? É verdade, já está aquecendo ali o 46 para entrar. E é volta para o Vitor Maria. Tem ali o Camutanga. Zeca e Mateuzinho. É, o Camutanga seria para mais distante, né? Não, ele já acertou mais ou menos da livre. É mesmo? É, é um petado danado. Tem Zeca e Mateuzinho para jogar colocado. O Bahia perde aos 32 minutos, e a Zende por expulsão. Numa falta cometida em cima do Zeca. O lance retroativo que o árbitro acabou indo para o VAR e expulsando o número 5 do Bahia. É uma falta perigosa exatamente na meia lua da grande área. Muita gente na bagueira. Tem Osvaldo, tem Camutanga. Vamos para 35 agora. Quem vai é o Camutanga. Bateu! Bateu na bagueira. Bola sobra. Sobra ali do lado esquerdo para o PK. Ele vai de novo meter a bola na área. Para cá. Muitanga de cabeça na trave. Voltou! Ele marcou o quê, o Wilton? Marcou a falta do Camutanga sobre Vitor Cuesta, né? E aí, quando Camutanga tentava ainda pegar a bola de novo, já estava paralisado o lance. Bavi pegando fogo. Uma a uma, Grini. 35 agora, galera. 35. Vou para a galera do Zap e a galera do YouTube. Porque na sociedade, a galera sempre tem Deus, Breno. A galera participando aqui com a gente, Magrini. O Nildo Brandão, do Bairro da Parra, dizendo aqui que é 2x1 para o Vitória. E o Jorge Senna está lá no Rio de Janeiro, participando aqui também, ouvindo a transmissão da Rádio Sociedade da Bahia, Magrini. Bom, vamos lá. Eu acabei de rever o lance aqui com o Brenner. E, de fato, existe uma dúvida. Por quê? Na hora que o Rezende desarma o Osvaldo, ele primeiro toca o Osvaldo, ele derruba o Osvaldo e depois ele pega na bola. Então, abre margem para a interpretação de uma chance clara e manifesto de gol onde o Rezende teria feito a falta. Eu, Pedro, se fosse árbitro, teria mantido a decisão de campo. Por quê? Porque eu acho, primeiro, o Magrini, que ele dá o tombe ao Osvaldo com o ombro e depois existe aquele choque. E futebol é um esporte de contato. Agora, qualquer torcedor, se fosse torcedor do Bahia, que tivesse sido, por exemplo, um biel correndo com o camutanga fazendo a carga, poderia achar a mesma coisa. Então, abre margem para a interpretação. E esse é o grande problema. Quando é interpretativo, o VAR não tem que chamar. Saiu o Biel e entrou o Juba no Bahia, Magrini. E aí, Pedro? Bom, aí ele tira, para mim, de maneira equivocada, Biel, porque, sinceramente, Biel mostrou aqui, pelo lado direito, que o caminho era por ali, tanto que o Bahia empatou o jogo por ali, na velocidade de Biel. Tira o jogador que tem força, que tem velocidade, que tem pulmão, enfim, mas ele precisava recompor o lado esquerdo. Ele colocar a Juba no lugar de resenha era algo mais do que natural, mas eu não teria tirado o Biel, não. Eu teria recuado o Cauli, de repente, ter tirado o próprio Everton Ribeiro, mesmo tendo feito o gol. Everton Ribeiro não iria aguentar os 90 minutos, ou então Jean Lucas. Mas Biel, precisando vencer, porque o Bahia precisa vencer, esse 1x1, dar o título ao Vitória, precisando de Biel, eu não teria tirado o camisa 11 tricolor. E agora ele está dando um cartão amarelo retroativo ao Matheusinho. É isso, Nizia? É, deu para o Matheusinho ali e fez o sinal que foi retroativo o cartão. Muito bem, galera, estamos no primeiro tempo. Eu já joguei a pola. Que isso, está cedo. Sociedade, 100 anos batendo um bolão com você. Loja Online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. São Brás, produtos de qualidade. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a Honda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Revisão com data marcada do serviço Chevrolet. As melhores ofertas para cuidar do seu carro. Cole com a Prefis no cuidado com as chuvas. Prefeitura de Salvador. 38, 38. Agora, galera, 38. O Bahia com um jogador a menos. Foi expulso o Rezende. E fica ali o Bahia trabalhando a bola com o jogador Everton Guibeiro. Teve um choque ali do Caio Alexandre com o Dudu. Ele vai querer tirar o Dudu de qualquer maneira aí. O Caio Alexandre vai igualar. Porque sabe que é o cara mais pilhado do time do Vitória. 38, 38. Vem trabalhando o Canu. Marcado pelo Matheusinho. Mete bola agora para o Vitor Cuesta. Vai na marcação o Rodrigo Andrade. Ele recuou a bola para o goleiro Marcos Felipe. Na direita. De novo para a Canu. 38, galera. 38. Estamos no primeiro tempo. De um para o Bahia. Um também para a equipe do Vitória. Vitória saiu na frente com o Wagner Leonardo. E o Bahia empatou com o Everton Guibeiro. O Bahia perdeu um jogador. Foi expulso. O Rezende na falta cometida em cima do atacante. Oswaldo tentou sair jogando rápido. Rápido o Wagner Leonardo. E a bola saiu em arremesso lateral. Para o time do Vitória fazer a cobrança. Eu vou trazer a ideia do jogo Pedro Cento Cé. Jogo equilibrado, Magrini. Um jogo bom. Um jogo disputado. Um jogo pegado. Com cara de bavi. Mas, evidentemente, a expulsão muda totalmente o panorama do jogo. Porque, repare, o Vitória que já estava ali tranquilo. Está deixando o Bahia com a bola. Porque sabe que o Bahia não pode se expor tanto. Tem um homem a menos. Mas esse placar não é favorável para o Bahia. Só que eu estou vendo um Vitória, talvez, Magrini. Relapso. Relaxado demais em campo. E o Bahia, mesmo com o homem a menos, mais ativo. Com mais apetite. Repare. O Bahia tem um jogador a menos. Mas é o Bahia que se lança para o jogo. E é o Bahia que, tecnicamente, está melhor na partida. Olha a tabelinha bem feita. A Caulinha meteu uma caneta na marcação do Camutanga. Mas, na sequência, ele não levou vantagem. Um agarra, empurra ali do lado. A bola sobrou para o lateral. O tricolor bateu. O Arias bateu sem direção. E a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro. E o Lucas Arcanjo fazer a cobrança. Alô, galera! Pode falar, Magrini. Anote o tempo! Aquina! Continua! Jogados 40 minutos no... E o placar é esse! Bahia! Tem um... Também um! 16 minutos para as 5 da tarde. Pela final do Campeonato Goiano. Bola rolando para a Vila Nova. Um Atlético Goianiense. Zero! Sociedadeonline.com Encontrando o Dudu no Canu. A falta notada, mas o Canu queria amarelo para o jogador rubro-negro. Lá vai o P.K. Meteu a bola pela linha de fundo do escanteio. Poderia proteger, né? Poderia proteger. Se precipitou ali o camisa 14 do Vitória. E deu o escanteio de graça para a equipe do Bahia. Lembrando o Bahia com o jogador a menos desde os 32 da expulsão do Rezende. Escanteio. Prepara-se Cauli para fazer a cobrança. E lá vem a bola parada. E a bola parada é venenosa. Tanto para a Bahia quanto para a Vitória. Prepara-se ali no gol. Da ladeira aqui na Fonte Nova. Cauli vai para a cobrança no escanteio. A bola fez a curva para a Canu. Chegou então para a batida do Caio Alexandre. Tirou a defesa. Dudu tentou passe na direção do Oswaldo. Ganhou o Oswaldo. O goleiro está fora do gol. Ele pode meter a bola. Agora para o Rodrigo Andrade. Vai sair na cara do gol. É só virar do lado esquerdo para o Vitória fazer o segundo. Ele carregou. Se atrapalhou. Perdeu o Rodrigo Andrade. Que chance ele perdeu, Wilton. Quando o Oswaldo ganha a bola em cima do Juba. Ele vem e passa para o Rodrigo Andrade. Que tinha toda a condição de virar ou de bater no gol antes. Ele tentou fazer a jogada individual. E aí perdeu mais uma boa chance para o Vitória. E o Vitória vem trabalhando com o Mateuzinho. Mateu de longe. Esbama o goleiro Marcos Felipe. Esta veio a pimentada, Wilton. É, rapaz. Parece a pimenta lá de Papinho, né? Papinho. Aquele abraço para ele. Rapaz, que chute. Aquele chute seco. Vem cheio de efeito na bola. Marcos Felipe socou para o alto. É escanteio. Setor direito de ataque do Vitória. Ele. Mateuzinho 10 está na jogada. A chuva resolveu molhar o repórter. Esse tipo de comportamento do Vitória é que eu não gosto, sabe, Magrini? Você ainda tem muito jogo pela frente. O Vitória está relaxado. A Camutanga não está nem indo para a área. Enfim, alguns jogadores aqui Camutanga não. Mas o PK está muito aqui atrás. O Dudu. Vitória está muito tranquilo. E, Babi, você não pode ficar tão tranquilo. Não, calma, calma. A bola viajou para a área. Tirou, tirou a zaga no Bahia. A bola vai sobrando de novo para Rodrigo Andrade. De cabeça para dentro da grande área. Tirou ali, Cauli. Chegou Zeca para recuperar. Não conseguiu. A bola ficou agora para Everton Guibeiro. Perdeu. Que perdeu na hora errada. Perdeu na hora errada. O jogador do Bahia, Everton Guibeiro. 43 agora, galera. 43. Sociedade 100 anos batendo um bolão com você. Loja online Bitu. Acesse loja.bitu.com.br. Peça a sua resenha. São Brás. Produtos de qualidade. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a Honda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Revisão com data marcada do serviço Chevrolet. As melhores ofertas para cuidar do seu carro. Cole com a Prefis no cuidado com as chuvas. Prefeitura de Salvador. E vem o time do Vitória. Cruzamento na área. Atirou o Vitor Cuesta. A bola ia chegando ali para o atacante Alegandro. O rebote de bola agora é do Vitória. Com a menos ficou difícil para o Bahia ficar com a segunda bola. E lá vem Mateuzinho pelo lado esquerdo. Deixa a bola para o Dudu. Bateu para o Gomes. É só uma observação e uma pergunta para Pedro Sintocé. Após a saída de Rezende, como cresceu o futebol de Osvaldo, né? É, porque agora ele não tem mais aquela marcação pesada em cima dele, né? E o Bahia também não pode ficar só atrás. Agora é o Vitória que impõe essa pressão no Bahia e não o contrário. Agora, o que é preocupante para o time do Bahia é o seguinte. O Rogério diz que o time dele só joga até 70 minutos. Com um a menos. Joga até quando? Vai aguentar até quando? É, me preocupa esse posicionamento do Marcos Felipe. É porque o Vitória, eu acho que não se atentou ainda para observar o goleiro que está sempre adiantado. 44, lá vem o Bahia com o Cauli, com um a menos. O Bahia, boy, boa impressão no jogo. Pelo lado esquerdo com o Gianluca. Gianluca trabalha, o ato quase atrapalha o Everton Guibeiro. O passo para dentro da grande área. Atirou bem o Ilha Oliveira. Recupera a bola o time do Vitória com o Zeca. Zeca vem trabalhando. Disputou a bola com o Everton Guibeiro. Deu mole. Everton Guibeiro ficou com a sobra da bola. Chegou o Ilha Oliveira para roubar pela equipe do Bahia. Não conseguiu, ele insiste e consegue roubar. Quem vacinou agora foi Everton Guibeiro e a falta é notada, Messias. É, a falta foi anotada depois da confusão. Já cobrou com a mutante o Vitória, sai para o jogo. O Vitória sai com o Mateuzinho, ele prende a bola, tentou passar por dois. Perdeu a bola que recupera o time do Bahia. 45, agora o tempo regulamentar esgotado, galera. Bola com o Cauli. Cauli trabalha pelo equipe do Bahia. O Bahia com o jogador a menos. Quezende expulsa aos 32. 45, o tempo regulamentar esgotado. Bola fica com o Everton Guibeiro aqui pelo lado esquerdo. Mete bola para a Juba. Juba traz agora para o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta trabalha pela equipe do Bahia. Esse resultado vai dando o título ao Vitória. Mas o Bahia não está morto como a menos mesmo. Assim o Bahia vai impondo o seu futebol. Vai para cima do Vitória. A bola fica atrás agora para o Vitor Cuesta. Aumenta a chuva de novo aqui na Arena Fontenava. Sete minutos. Vamos a 52 desse primeiro tempo. A bola para o Juba. A Juba trabalha pela equipe do Bahia. Aqui pelo lado esquerdo do ataque. Descolou a bola para a Cauli. Ele pode jogar a bola para o gol. Entrou na meia lua da grande área. Bateu para o gol. Para fora. Arias estava livre dentro da área, Messias. É, mas o Cauli viu clarear. E quando clareou, ele viu adiantado o Lucas Arcandio e mandou para o gol. A bola terminou subindo, caindo na linha de fundo. Retorno para o Vitória 1x1 no Bavia aqui na Fontenava. E eu vou para a galera. A galera sempre tem vez, Brenner. A galera participa aqui com a gente através do nosso WhatsApp 996-561025. O Adilson do Imbuí fala que o Rogério Senni mexeu errado. E o Edson Barros está lá no Rio Branco, no Acre. Falou que a expulsão foi inexistente. Magrini. E a bola vem trabalhada pela equipe do Vitória. Deu mola e de novo o Vitória quase que rouba a bola do Zeca. Eu não vou avisar de novo. Como o Vitória está relaxado no jogo. Tem um jogador a mais, está com a vantagem, o regulamento embaixo do braço. Mas o Vitória está relaxado. O Vitória tem que fazer aquilo que ele fez agora há pouco. Trocar passos, achar um espaço, cansar o time do Bahia. Balançar de um lado, girar para o outro. O Bahia está fazendo o jogo dele. Duas linhas de quatro, fechado aqui atrás. Tassiano, Everton Ribeiro, que é o Alexandre Jean-Lucas. Com o Cauli solto aqui na frente. Para poder, numa jogada como o Cauli fez agora, tentar levar o jogo para os pênaltis, tentar virar. Enfim, a preparação física vai ser uma questão. A gente vai falar sobre isso no intervalo. Mas o comportamento do Bahia é de um time muito mais ligado do que o Vitória no jogo. Olha a saída de bola perigosa do goleiro Lucas Arcanjo. Mas o Vitória tem a bola do horário esquerdo com o Wagner Leonardo. O autor do gol, o rubro negro. O autor do gol tricolou, foi o Everton Ribeiro. A bola passada no meio, agora para o Matheusinho. Ninguém marcou. Olha o Alejandro. Recebeu o Rodrigo Andrade. Entrou na área para fazer o segundo. Saiu o goleiro, passou, bateu, golaço! Não valeu. Não valeu. Não valeu. Por que, Wilton? Ele foi flagrado no impedimento, né? Assistente número um, Luanderson Lima dos Santos, marcou o impedimento do Rodrigo Andrade. Lógico que o VAR vai consultar, vai verificar se realmente houve o impedimento, porque foi deixado, né? O lance correu, ele faz o gol e agora, sendo o árbitro de vídeo, está revisando o lance, Magrini. Pois é. Existe a revisão para ver se houve ou não o impedimento. A pessoa, eu tenho que narrar o gol de novo? Aliás, nem narrei. É, narrei, mas não valeu. As linhas estão sendo traçadas. Brenner disse que há uma dúvida, né, Brenner? Tem um jogador dando posição. Eu não estou convicto, acho que o Juba está na mesma linha. Olha aí, o Juba dando condição ao Rodrigo Andrade. O assistente marcou, mas o VAR está observando. O VAR está observando e o árbitro Emerson Ricardo ainda não autorizou o reinício do jogo. Ele pede calma, estica ali o braço direito, está conversando com a casinha do VAR para definir se houve ou não o impedimento. Se não houve, ele vai confirmar. Houve impedimento? Está marcado o impedimento, 49. Comemora a torcida do Bahia. É, eu também achei que o Rodrigo Andrade estava um pouco à frente na hora do passe. Eu achei que ele estava ali, foi besteira, mas aí a gente tem que confiar no equipamento, na ferramenta, enfim. Mas se o Bahia toma um gol agora, ir para o intervalo com 2x1 e tomando um gol logo antes de ir para o intervalo, seria um baque muito forte em cima da equipe tricolor. E vem o Vitória trabalhando. Vamos a 52. Ele deu 7 minutos de acréscimos. Estamos aos 49. E a galera sempre tem vez. Aqui na Rádio Sociedade da Bahia, Brenner Menezes. A galera sempre tem vez. A galera participando do nosso canal do Tubo Laval, Bahia. E o Bahia, na retomada de bola, lançamento para Tassiano, matou no peito. Ele pode fazer o gol da virada. Pediu o pênalti, o óbito não marcou, a bola sobrou para a Arias. Bateu! Bateu no Wagner Leonardo. Agora o contra-ataque é do Vitória pelo lado esquerdo com o Matheusinho. Não quis, não quis usar o contra-ataque. Cara, eu não entendo o Marcos Felipe toda hora fora do gol. Ele vai tomar um gol nessa situação. Não sei para que é isso. Eu estou avisando. E vem a bola trabalhada pelo Zeca. Zeca, deixa a bola ali no círculo central. Campo do Vitória para Dudu. Dudu retrasa. Traz a bola de volta agora para Camutanga. Camutanga para o Willian Oliveira. Willian Oliveira mete bola para Zeca. Zeca para Oswaldo. Oswaldo está livre aqui na direita. Mete bola para Matheusinho. Matheusinho recebe. E vai construir a jogada pela equipe do Vitória. Fez a fila. Ele vai driblando. Ainda ele trabalhando. Pode dar a bola atrás agora para Dudu. Dudu recebeu. Não é de chutar para o gol do lado esquerdo. Peká recebeu pela equipe do Vitória. Deixa a bola para o Dudu. Para Peká. Boa jogada. Pode pintar mais um. A bola agora para o chute. E a defesa do Marcos Felipe. Que defesaça do goleiro do Bahia, Willian. É uma bela jogada de Peká. E aí a área está reclamando barbaridade. Porque na tabelinha ninguém ficou para cobrir ele. E aí Rodrigo Andrade bateu de primeira. Marcos Felipe fez uma excelente defesa. Escanteio. Setor esquerdo de ataque do Vitória. Oswaldo vai para a jogada, Magrini. Preparou-se Oswaldo para fazer a cobrança. 51, galera. E aí é fechadinha essa bola. Fechadinha. Tem Camutanga na área. Tem também ali o Wagner-Leonardo. 51, galera. Vai terminar o primeiro tempo. A bola fez a curva. Camutanga. Tentou, na verdade, o zagueirão Wagner-Leonardo. Tirou a defesa do Bahia. 51. Vai terminar o primeiro tempo. Um para o Bahia. Um para o Vitória. Wagner-Leonardo abriu o placar para o Vitória. As 13. Everton Ribeiro empatou. 19. Esse resultado vai dando título ao Vitória. E aí o Bahia tem um jogador a menos. Gazende foi expulso aos 32 minutos. Ele deu mais um. Mais um. Mais um, né, Messias? Rodrigo Andrade trabalha. A bola bateu ali no Jean-Lucas. É novo arremesso lateral para o Vitória fazer a cobrança. William Oliveira posicionado para cobrar. 52. Ele deu uma 1 agora. A bola bateu na mão do Jean-Lucas. E o Vitória vai gastar esse minutinho que resta para ir para o intervalo. Empatando o jogo por uma 1. E com um jogador a mais. Para ser traçada uma nova orientação. Uma outra determinação do técnico rubro-negro e também do técnico do Bahia. Para saber como se comportar no segundo tempo. Olha a bola para o Zeca. Se atrapalhou. Perdeu. Mas aí o... Juba para evitar qualquer perigo. Meteu a bola pela linha de lado. Em arremesso lateral. 52. Agora, galera, vamos a 53. Porque ele deu mais um. 1 a 1 é o placar aqui na Arena Fontenava. Prepara-se para fazer a cobrança. Era arremesso. A bola ia na direção do Alejandro. Caiu. Queria falta. Ele disse que foi falta cometida pelo Vitor Cuesta. Lá vem o Bahia agora no contra-ataque. No finalzinho. Está livre lá o Arias pelo lado direito. Cauli viu. Como eu vi também. Virou bem a bola para o Arias. Recebeu lateral. 53. Ele vai evoluindo. Tocou para Tassiano. Tassiano deixa atrás agora para Everton Guebreu. De novo. Para Cauli na entrada da grandeira. Pé canhoto. Bateu. Ovo e desvia. E o goleiro defendeu. Quando termina o primeiro tempo. Bahia. Um. História. Também um. Vem aí o intervalo inteligente da Rádio Sociedade da Bahia. Comandado por Brenner Menezes. Temos ainda no estúdio de Standby o nosso querido Fabrício Cunha para dirimir as dúvidas que aconteceram com o VAR sendo chamado aqui durante esse primeiro tempo. E Pedro Centosser analisando um Bahia 1 vitória. Agora faltando três minutos para as cinco da tarde. Sociedade. A Rádio da Bahia. Chegou o Futebol. Chegou o Futebol. Chegou o Futebol Remix. A Ice da Futebol. Quer refrescar? Futebol Remix pra abalar. Futebol Remix. A Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha. De janeiro a janeiro. Pra se jogar. Futebol Remix. Bora arrasar. Com o Futebol Remix. Se o assunto é finanças, a regra é clara. Você deve ser titular no jogo. Entre em campo e aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros com condições campeãs para seu dinheiro render muito mais. No Cicobi, os cooperados são donos da bola. Participam ativamente das decisões e dos resultados. Baixe o app Cicobi, abra sua conta e entre para o time do cooperativismo financeiro. Saia do banco e venha para o Cicobi. Patrocinador do Baianão 2024. Alimente o seu coração ajudando quem mais precisa. Participe da campanha Alimentos a Serviço do Bem Chevrolet. E leve esperança a famílias mais necessitadas. Doando 2kg de alimentos não perecíveis, você ganha 10% de desconto no total do serviço realizado na rede Chevrolet. Tem troca de óleo mais filtro a partir de 6x de R$ 29,00 para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo, com mão de obra inclusa. Procure a concessionária mais próxima e faça sua doação. Paz no Trânsito começa por você. Chevrolet. Quem pode propor ou elaborar leis municipais em Salvador? Os vereadores, né? A Câmara, né, gente? O prefeito pode. Mas você também pode. Pois é, a Câmara Municipal de Salvador tem uma comissão de participação legislativa, onde pessoas físicas ou jurídicas podem sugerir diretamente leis e providências aos vereadores. Fique atento ao trabalho da Câmara e acompanhe seu vereador. Câmara Municipal de Salvador. A casa do povo. A casa da cidadania. Pode sonhar, acreditar, a sua moto acabou de chegar. Se é pro corre ou pra curtir, a sua ronda é aqui. Ares Motos, essa é a ronda. Ares Motos, essa é a ronda. Quem tem que de ronda tá na Ares, é do seu jeito, essa é a pegada. Seja no trampo ou na quebrada, a minha ronda eu não troco por nada. Ares Motos, essa é a ronda. Ares Motos, essa é a ronda. A Prefs vem trabalhando sem parar pra combater a dengue. Faz a limpeza dos canais, entra em imóveis abandonados para eliminar focos do mosquito, faz mutirões nos bairros, aplica vacinas. E você? 80% dos criadores do mosquito estão dentro de casa. Faça a sua parte. Vire pneus e garrafas, tampe a caixa d'água, coloque terra nos vasos de plantas e não dê mole pra água parada. Cole também com a Prefs na luta contra a dengue. Prefeitura de Salvador. O Boi Preto Prime celebra 25 anos e convida você para um jantar com preço especial. São as melhores carnes e o buffet mais completo em um ambiente aconchegante com melhor atendimento por apenas R$ 129. Todas as noites, de 19h às 23h, venha aproveitar a qualidade e o sabor que só a experiência de 25 anos do Boi Preto pode proporcionar. Promoção Boi Preto Prime 25 anos. Todos os dias, rodízio no jantar por apenas R$ 129. Mais informações, 7133628844. Promoção por tempo limitado. Sociedade 102,5 FM. A qualidade de som que você merece. Jornal da Esportiva. WhatsApp Sociedade. 719-9656-1025. Brindeu Benítez. Olá, comigo torcedor que está no ar, o melhor plantão esportivo na maior e melhor rádio do Brasil. É a Sociedade, parceiro. É a Sociedade, parceiro. E hoje com muita trovoada, muita chuva. Está do jeito do meu slogan aí, viu, seu Genivaldo Novaes. 1x1 é o placar aqui na Arena Fonte Nova, viu, papai? Tem um jogador expulso. Gol anulado. Arbitragem trabalhando. Muita reclamação de um lado, muita reclamação do outro. Eu ainda acho que não foi falta do Resende. E também acho que o gol do Rodrigo Andrade estava com condições legais. E aí? Mas aí, para quem está no ar-condicionado, vendo lances e lances de replay, Fabrício Cunha, vem para cá, meu irmão. Foi pênalti? Foi falta para vermelho? E o gol? Foi bem anulado, Fabrício? Manda para mim, que eu mato no peito, boto no chão. Que primeiro tempo, viu, Breno? Nesse lance aí, acredito eu que é um lance que vai gerar muitas reclamações do lado tricolor. Eu acho que é um lance que tem uma margem muito grande para a interpretação. E a expulsão do Resende, na minha opinião, será bastante polêmico. Vitória não tem nada a ver com isso. Na minha opinião, faz um grande jogo. O Bahia tem o domínio das ações. Mas, para mim, ainda imprevisível o que pode acontecer no segundo tempo. Uma atmosfera muito bacana que a gente tem visto aqui aí na Arena Fonte Nova. Imagino que o seu sentimento seja ainda mais profundo, meu caro Breno, já que você está aí vivendo esse momento histórico da volta do Bavi, a decisão do campeonato baiano, trovão. É isso mesmo, Fabrício. Vai rolar reclamação também por parte do torcedor do Vitória, com o gol do Rodrigo Andrade, que foi anulado, para mim, de forma injusta. Mas a arbitragem anulou o gol do Vitória. Agora, eu vou acionar logo o torcedor. Ô, Breno, bem lembrado, cara. Desculpa, porque aconteceu na reta final. Inclusive, a gente interage ali no grupo de WhatsApp do nosso time da sociedade. Eu estou com você, viu? É um lance muito ajustado. Parece que o Juba dá condição para o Rodrigo Andrade. É claro que a arbitragem acabou, né, lá com a tecnologia disponível, anulando o gol do Vitória. Mas estou com você, a nação rubro-negra. Assim como a nação tricolor vai reclamar do lance da expulsão do Resende, a nação rubro-negra vai reclamar desse lance aí do gol anulado do Rodrigo Andrade, Brenão. É isso mesmo, Fabrício. E agora vou ouvir o torcedor através do nosso WhatsApp 996-561025. O que não vai faltar é reclamação. Falta a torcedor. Fala, torcedor. Fala, torcedor. Boa tarde, Brenner. Boa tarde, bancada. Zé de Bito, mirará ligado. Na verdade, eu acho que foi falta. Eu sou torcedor do Bahia, mas eu não posso ser incoerente. Para mim, eu vi o lance na TV e achei falta e Resende era o último ano, o homem. Agora a questão é a seguinte, o Bahia já sabe que o Vitória tem um jogador de velocidade. Como é que deixa Resende no mano a mano com o Oswaldo? Vai tomar todas, entendeu? Um abraço. Voltar de toda a equipe, show Sociedade, Deus do Maracujá, mais uma vez, 235 e na Juba, de cabeça inchada. E comecei no perdão o jogo desde domingo. E culpado é esse treinador que, para mim, nunca fedeu, nunca cheirou. Um abraço a todos. Boa noite, bancada da sociedade. Aqui é o André Luiz, do Vá das Pedrinhas. Esse juiz aí está ajudando o Vitória de qualquer jeito, né? O Bahia vai ganhar. Vai ser 4 a 1, Bahia. A gente vai começar a ganhar a sada hoje. Não tem para onde ela correr. Alô, galera da sociedade. Olha, o Vá começou a dar providência, né? Eu nunca vi o Wax em TV, num lance fora da área. Aí chamo o juiz para que o pessoal joga todo o Bahia. A paz da máfia é muito grande, viu, meus amigos? Cuidado, Bahia. Eu vou encerrar com esse áudio aqui, antes de eu chamar o Pedro. Já, já, mas passar aqui antes dos resultados de momento. Campeonatos estaduais, bola rolando. Bola rolando no Carioca, na Taça Guanabara, para Flamengo 0, 9 Iguaçu também 0. Às 6 da noite, a bola vai rolar para Palmeiras e Santos. Lembrando que o Flamengo venceu o jogo de ida por 3 a 0. E o Santos venceu do Palmeiras o jogo de ida por 1 a 0. Então, tem a vantagem do empate neste segundo jogo. Bola rolando no Campeonato Mineiro. Primeiro jogo 2 a 2 da final. Cruzeiro e Atlético. Neste momento, 1 a 1. Cruzeiro abriu o placar com o Matheus Vital. E o Saraiva, o Renzo Saravia. Saravia, não é o Saraiva. Renzo Saravia. Empatou o jogo agora há pouco no Mineirão. Segue 1 a 1 com esse placar. A decisão será nos pênaltis. No Campeonato Goiano, o Atlético-Oniense, que venceu o jogo de ida por 2 a 0, vai vencendo também o segundo jogo por 2 a 1. O Atlético-Oniense vai batendo o Vila Nova pelo placar de 2 a 1. Remo e Paysandu, final do Paraense. 0 a 0, jogo de ida. 0 para o Remo, 0 para o Paysandu. Bola rolando também no Campeonato Sergipano. Confiança e Sergipe. Primeiro jogo da semifinal acabou 2 a 2. Neste momento, 4 minutinhos de bola rolando para a confiança 0. Itabaiana também 0, com esse resultado da partida será decidida nos pênaltis. Ontem o Sport foi campeão após o empate diante do Náutico. Acabou vencendo o primeiro jogo. Sport campeão pernambucano e também o Grêmio, que venceu o Juventude de Virada por 3 a 1. Eu parei com esse áudio do torcedor, porque eu quero ouvir do Pedro. O torcedor... Cadê o áudio dele? Eu até perdi o áudio dele aqui. Mas o torcedor fala, Pedro. Foi o último homem. Era para vermelho. Mas o Pedro lembra. Isso não existe na régua. Eu vou chamar logo ele para falar fácil, porque tem muito assunto. Tem gol anulado, tem vermelho, tem gol de Bahia de Vitória e muita atuação da dupla Bavia nesse primeiro tempo. Ele que não comenta. Ele que fala fácil. Bom, Brenner, vamos lá. Vamos analisar esse jogo cronologicamente falando. Até a expulsão, 11 contra 11, era um jogo extremamente equilibrado. Ninguém era melhor que ninguém. Agora, tem um detalhe que estava fazendo a diferença no jogo. Mesmo o Bahia tendo mais a posse da bola, o meio campo era do Vitória. Com o Dudu, com o Ilha Oliveira, com o Rodrigo Andrade e com o Mateuzinho. Para mim, o melhor jogador até aqui, tecnicamente falando. Quando ele pega na bola, é difícil de algum jogador do Bahia desarmar, tirar a bola dele. Está jogando muito bem o camisa 10 do Vitória. Então, o meio campo era dominado pela equipe rubro-negra. Vitória que fez um gol depois de ir para a pressão, em faltas cobradas na área, em escanteios, um atrás do outro. Até que a defesa do Bahia falhou e Wagner Leonardo conseguiu fazer o gol. O Bahia, que no primeiro momento até sentiu o gol, teve a lucidez na jogada iniciada por Marcos Felipe, de muita velocidade. Conseguiu um empate porque Biel é mais jogador do que Zeca. E o caminho do gol do Bahia era por ali. E tanto que era por ali, que por ali foi. Até a bola dentro da área, depois de Biel bater forte, Lucas Arcandes Palmar e na sobra Everton Ribeiro fazer um golaço acertando o ângulo do goleiro rubro-negro. O Bahia conseguiu retomar rápido o empate e o status quo da partida. Voltar para zerar tudo. Vitória ainda, claro, com a vantagem de poder empatar. Mas o Bahia já não estava perdendo mais, voltou a empatar. Então ele sai do buraco momentâneo em que ele se encontrava para trazer equilíbrio para o jogo, que era a tônica da partida. Um jogo pegado, um jogo brigado, mas de muitas disputas leais. Apesar das duas equipes estarem tentando jogar a arbitragem contra o outro lado. O Caio Alexandre se batendo em Dudu. Os jogadores do Vitória pressionando o árbitro com qualquer faltinha. Foi assim logo no início, no primeiro lance ali com o Dudu. Então, dito isso, o jogo era equilibrado. Mas o Vitória, por muitas vezes nesse jogo, como eu falava, o meio campo é todo do Vitória. Conseguia quebrar as linhas do Bahia em jogadas de infiltração. Teve o gol de Rodrigo Andrade, que foi anulado. Teve a jogada para Osvaldo, para a expulsão de Resende, que a gente vai tocar nesse assunto agora. Então o Vitória conseguia construir bem pelo meio do campo. E aí naquele lance, eu olhei daqui e fiz assim, bom, para mim não foi nada. Daqui, eu estou a léguas, né, da onde a falta aconteceu. O lance é interpretativo. E se é interpretativo, o VAR não deveria se meter. Mas aqui no Brasil isso é normal. E aí, por que que abre a margem para a expulsão? Porque há o choque de Resende em Osvaldo. Há o choque. Mas é um choque que é do futebol, que é ombro com ombro, os dois se batendo e depois Resende pega na bola. Só que para a arbitragem, esse choque foi faltoso. E por conta disso, aplicou a regra que lhe cabe. Porque uma vez, sendo uma chance clara e manifesta do gol, e torcedor, não tem nada a ver com o último homem, tá? Pelo amor de Deus, parem de falar em último homem, porque isso não existe mais na regra há alguns anos. Era uma chance clara e manifesta de gol, porque o Osvaldo estava com o domínio da bola, reto em direção ao gol, onde ele só tinha Marcos Felipe. Então, uma vez que a arbitragem pressupõe que é falta, ele tinha que expulsar. A questão é, foi ou não foi falta? A partir do momento em que é interpretativo, que existe uma margem para você dizer que foi ou que não foi falta, deveria se manter a decisão em campo. A arbitragem expulsou o Resende, e aí Rogério erra. Ele não deveria tirar Biel. Ora, por onde que surgiu o gol do Bahia? Com Biel, no lado esquerdo. E ele tira quem? Aquele jogador em que ele fez a maior aposta dele para a partida, que era começar com Biel aqui pelo lado esquerdo. Então ele poderia ter tirado o Cauli, ele poderia ter tirado o Jean Lucas, ele poderia ter tirado o Everton Ribeiro, mas agora o Bahia vai se fechar, a bola vai ser do Vitória. Eu imagino que Cleo Condé vai colocar um Vitória um pouco mais ofensivo, porque o Bahia vai cansar. Naturalmente, esse time do Bahia cansa, isso foi visto e explanado pelo próprio Rogério. E o Vitória tem peças no banco para cansar mais o Bahia. O Vitória aqui com esse time aí, antes das modificações, o Vitória está um tanto quanto relapso no jogo. Está relaxado demais, está se segurando demais na vantagem que tem e no fato de ter um jogador a mais. O Bahia está brigando, o Bahia está competindo, o Bahia sabe que vai ter que correr dobrado porque tem um jogador a menos. E isso pode fazer a diferença no jogo que é decidido por detalhe. Ainda temos muito jogo pela frente. Temos 45 minutos. O Bahia, concentrado, apostando na velocidade, pode virar o jogo. O Vitória, se continuar relaxado assim, pode ver a sua vantagem e ir para o espaço. Ao mesmo tempo, se o Vitória voltar concentrado, trocando passes, cansando o Bahia, o Vitória pode sim fazer valer a sua vantagem, pode até ampliar o placar. O Vitória que, por muito pouco, com o Rodrigo Andrade, já não fez 2x1 antes de ir para os vestiários. E é claro que você, com a vantagem do regulamento, Magrini, e com o fato de ter um jogador a mais, o Vitória vem muito grande para esse segundo tempo para conquistar o seu 30º título baiano. É óbvio que não tem nada a ganho, mas a tônica do jogo, que era de equilíbrio, com 11 contra 11, tende agora, evidentemente, a favorecer o Vitória com o jogador a mais. Pedro Santosé analisou, junto com Brenner Menezes e Fabrício Cunha, dirimir as dúvidas em relação aos lances que foram cruciais e que contaram com o auxílio do VAR no primeiro tempo aqui na Arena Fontenava. Sua internet está lenta, caiu, travou, esqueça tudo, contrate a melhora. ITS Brasil, ITS Brasil, excelência em internet. Os goleiros apenas voltaram para o segundo tempo e o trio de arbitragens, mas a gente aguarda o retorno dos jogadores para ver se o Vitória faz alguma alteração, mantém o time que terminou o primeiro tempo, ou se o Bahia faz mais uma alteração para essa segunda etapa. Enquanto isso, a gente está lá no youtube.com da Rádio Sociedade da Bahia com nova enquete. A enquete está rolando, é essa agora, hein, Brenner? Já até mudei, Magrini, voltei para o anterior, porque durante o jogo a bola rolando, muita coisa acontecendo, mas eu pergunto de novo, quem vai ser o campeão na Fontenava? Agora está equilibrado, hein? 59% está aqui para o Bahia e 41% para o Vitória. No momento em que o Bahia volta a campo da Arena Fontenava, neste momento, torcedor participando aqui com a gente, mais de 1.200 pessoas simultaneamente em nossa live e a discussão aqui é geral no chat, Magrini. Todo mundo falando da arbitragem do MSL Ricardo. Pois é, é... Magrini! Oi! O Bahia volta com o mesmo time que terminou o primeiro tempo. Muito bem, você faria alguma alteração, Pedro? Não, eu já acho que ele errou em tirar Biel, agora é manter o que ele planejou para iniciar o segundo tempo. Muito bem, vamos aguardar o retorno do Vitória para que o Hilton possa nos informar se o Léo Condé fez alguma alteração para esse segundo tempo. Enquanto isso, 996, 56, 10, 25 é o nosso WhatsApp para você participar. Mande sua mensagem de texto durante a bala rolando, porque a gente tem condição de ler a sua mensagem, tá? Durante o jogo, mande sua mensagem de texto aqui para nós, da Rádio Sociedade da Bahia. E no pós-jogo, aí sim, você manda sua mensagem de áudio para a gente e texto. Também para o segundo tempo, Hilton, os jogadores estão voltando. Vejo a mesma formação do primeiro tempo, Faringano, Hilton. É, Magrini, eu estava fazendo as contas ali, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que não mudou, não. Só mudou a minha vizinhança. Ele melhorou bastante. Vigir mão, vigir mão. Eu emprestei a vizinhança para ele. Vigiar não é olhar? Estou vigiando. Quanta generosidade de Messias. Muito bem. A bola vai guardar no segundo tempo. A saída vai ser do Bahia. O Bahia vai atacar para o gol do Tigre do Tororo na segunda etapa. O Vitória para o gol da ladeira. Caolina, a bola bateu. Está valendo. E o Vitória já ensaia uma linha alta logo no comecinho do jogo. Todo mundo marcando o Vitória na marcação alta. O Bahia teve dificuldade de sair já nesse comecinho de segundo tempo. Bola com o goleiro Marcos Felipe. Ele faz o giro na direção do círculo central de cabeça. Rodrigo Andrade cortou. Dudu vai disputar a bola ali com o Jean Lucas. Recupera o Caio Alexandre de longe. Recuando de novo com o goleiro Marcos Felipe. A bola vai ficando no setor de defesa com o Victor Coeste. Esse resultado vai dando a vitória. É o trigésimo título estadual da sua história. O Bahia precisa virar o jogo para levar para os pênaltis. Ou fazer dois gols e não tomar nenhum. Para que leve direto o título de número 51 da sua história. E vem o Bahia lá pelo lado esquerdo. A falta cometida pelo Zeca. O Bahia que queria falta a favor da equipe do Vitória. Mas é a favor do Bahia, hein, Messias? É. O Bahia cobrou imediatamente. Espera aí, meu irmão. Vamos organizar aqui primeiro. Depois a gente cobra. Luciano Juba já está chegando ali. Pelo lado esquerdo. Marca ali o Emerson Ricardo. E somente Osvaldo ali na barreira do Vitória, Magrini. Prepara-se para fazer a cobrança pelo lado esquerdo do Juba. O Bahia cobrou muito rapidamente. Eu acho que a melhor escolha foi essa agora. Bola parada. Prepara-se Juba para fazer a cobrança. Um minuto e trinta do segundo tempo. Um a um é o placar. Vaguilherme Leonardo e Everton Ribeiro marcaram os gols do primeiro tempo. Vai para a bola Juba. Gol do Digo do Tororó nesse segundo tempo. É o ataque do Bahia. Expectativa aqui na Arena Fontenava. Lotadinha, lotadinha. A bola foi para a área. Tirou de cabeça o Alejandro. Sobra de bola ficou com o Jean Lucas. Ele pode abrir a bola de novo do lado esquerdo para a Juba. Olhou para a área de novo. O Juba fez o passe curtinho. Jean Lucas, o jeito que ele gosta, bateu para o gol. Desviu para fora. Ele dá impedimento ao árbitro. Mas o Bahia esteve próximo de passar a frente no marcador, Messias. É o Canu. Estava ali destacado. E o Abdo atendeu a Senna do seu assistente, marcando impedimento. Agora acima do rolar. Um a um no Bahia aqui na Fontenava. É o Anderson Lima dos Santos que atua aqui pelo lado de cá. É o assistente number one. Dois minutos de bola rolando. Bola do lado direito agora para a Zé. Que a galera volta a cantar aqui na Arena Fontenava. Para de repente... Para que essa energia chegue dentro de campo para os jogadores. Peká que recebe. Passa a bola na frente agora para o Mateuzinho. Ele conduz a bola pela equipe do Vitória. Vai conduzindo. Faz o giro. Girou. Passou por um, por dois. Ainda ele conduzindo a bola. Ninguém tira a bola do pé dele. Chegou para o Allegandra. E sim, perdeu a bola. Que coopera a Everton Guiveiro pela equipe do Bahia. Vem trabalhando aqui pela direita. Chega o Willian Oliveira. Que belo corte do jogador número 5 da equipe do Vitória. Olha o Dudu tentou o passe na canhota para o Mateuzinho. A bola bateu no Arias e saiu. Emerson lateral para o Vitória. Aqui em frente ao banco de reservas. Fubro Negro posicionado para fazer a cobrança Peká. Deixa a bola atrás agora para o Wagner Leonardo. Vem trabalhando pela equipe do Vitória. Já está na linha divisória do gramado no campo do Bahia. Deixa a bola para o Willian Oliveira. Na esquerda para o Dudu. De primeira para a Peká. Lá vem Peká trabalhando pela equipe do Vitória. Vai para cima. Deixa a bola para o Mateuzinho. O Mateuzinho devolveu. Não deu certo. O Everton Guiveiro roubou. E já perdeu para o Dudu. O Dudu trabalha. Deu de graça a bola. Tomou uma caneta agora do lateral Arias. Ele vai para cometer a falta. Caiu o jogador do equipe do Bahia. Segue o jogo lá pelo lado esquerdo. Vem trabalhando o Gianluca pela equipe do Bahia. Vai chegando ali próximo da grande área. Deixa a bola para a Cauli. Cauli do lado esquerdo para o Juba. Livre para fazer o cruzamento. Iludiu a marcação ali do Zeca. Ainda ele cruzamento. A bola chegou. Tira a Camutanga para o escanteio. Oh, Messias. É que perigo, rapaz. O Lucas da Canca ficou todo arrepiado. Camutanga saiu. Agora o cartão amarelo para Dudu. Cartão amarelo para Dudu. Número 21 do Vitória. Oswaldo fica na bronca. E o escanteio vai ser cobrado. Vamos ver. A falta foi dada. Escanteio. Escanteio cobrado. Tirou a defesa da equipe do Vitória. A bola só para parar o Oswaldo. Oswaldo pode fazer o passe na direita. Agora para a corrida de quem? Quem que vai atrás da bola? Não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. É por isso que Zeca não vai na linha de fundo. Ele não tem força. Ele não tem velocidade. E nesse lance aqui agora, parecia a Dudu jogando com a criança. Zeca ficou rodando assim de costa para a bola. Totalmente perdido. Por isso que eu estou dizendo. Para a Série A, para o restante da temporada, ele pode ser capitão. Pode ser o que for. Não é jogador para o Vitória ter na Série A. Não, para o Magrini. Errou o Cauli. Dudu ficou com a bola. O William Oliveira trabalhou agora. É o Vitória que agora busca no segundo tempo os contra-ataques. Não tem pressa o Dudu aqui pelo lado esquerdo. Ele sempre faz essa paradinha para chamar a falta, para confundir tudo. Ele tentou receber do Mateuzinho. O Mateuzinho demorou. Fez o passe a cabo que é com o pé da equipe do Bahia. E vem para o contra-ataque agora com o Jean Lucas. A galera seou porque ele demorou, mas também não tinha opção lá na frente. Ele tinha que segurar a bola. Só tem dois agora lá na frente. Tassiano e Cauli. Mas agora demorou demais. Magrini, me perdoe. O Wilton, não sei se você conseguiu ver a reação de Léo Condé. Léo Condé quase acaba com a raça de Dudu agora. Porque ele travou o lance sem necessidade. Nenhuma. Travou todo o lance. E olha o que eu estou dizendo. O Vitória está relaxado no jogo. Olha a bola para o lado esquerdo. Juba cruzou. Ouviu dizer. E a bola vai sobrando para a PK. Sempre nas costas do Zeca, hein? É um facilitador na defesa do Vitória para o time do Bahia. Dudu vem carregando a bola pela equipe do Robro Negro. Faz o passe no meio para Mateuzinho. Ninguém marcou. Ele pode meter a bola na direita para Osvaldo. O Vitória cresce. Alejandro perde a bola na entrada da grande área. Osvaldo bateu. A bola bateu no Vitor Cuesta e saiu pela linha de lado. Gente que ele bateu, hein? E a Quente. E a Quente. O chute do Osvaldo. É arremesso lateral para a equipe do Vitória fazer a cobrança. Sem pressa nenhuma. Seis minutos. Galera, desse segundo tempo. Um a um é o placar do Bavizão que decide. O Bahia não 2024. Seis minutos e balagonando. O Apo está reclamando ali do Zeca que está demorando para fazer a cobrança no arremesso lateral. Mas foi o assistente 2 que pediu para ajeitarem ali o comunicador dele, Magrinho. Por isso que o jogo está parado. Beleza, Wilton. Obrigado por imposition. Seis minutos e balagonando nesse segundo tempo. O Zeca vai fazer a cobrança no arremesso e ser ruim para o Bahia, hein? É um problema do assistente. Mas dá uma esfriada no Bahia. Essa parada não programada. E a galera tia por isso. Agora sim, já está restabelecido o contato do Eli Carlos Franco de Oliveira. O assistente número 2, Alguemesso lateral, vai ser cobrado pelo equipe do Vitória através do Zeca. Não tem pressa. Cobra agora na direção do Dudu. O Dudu é danado. Dudu sim, ali pelo lado. Não, é o Rodrigo Andrade. Ele prende a bola. Faz uma virula. Ainda ele. Gasta o tempo. A bola bateu. Sobrou para o Vitor Cuesta. Ele está pressionado pelo Alejandro. E o ato confirma. Escanteio! Oh, Wilton! Demorou demais, né? O Vitor Cuesta. E aí não viu o Alejandro. Chegou, deu o bote. Ele conseguiu cortar escanteio. Setor direito de ataque do Vitória. Mateuzinho 10. Está na jogada, Magrini. 10 é o número de jogadores que o Bahia tem em campo porque foi expulso o Resende na primeira etapa aos 32. Joga com um a menos o time do Bahia. O Vitória tem escanteio pelo lado esquerdo. De defesa do Bahia. Lado direito de ataque. Jogada ensaiada. Ninguém marcou o Zeca. Olhou para a área. Deu do lado da grande área. Fora da área para a Zeca. Experimentou! Deu para fora! A escolha foi boa e tocou os zagueiros dentro da área. É, o Oswaldo, né? É uma jogada ensaiada. Como o Oswaldo bate bem na bola, ele arriscou. Mas estava, inclusive, livre de marcação. Mas aí errou o endereço. Mas errou por muito, Magrini. Vai, Bahia! Olha o buraco que o Zeca deixou ali, ó. Quem vai partir por ali é o Tassiano. Marcado pelo Camutanga. Rolou uma bola. Bateu! No Rodrigo Andrade. Para a sorte do Vitória. E é por isso que eu digo que Rogério Senna errou na sua substituição. Porque quem está ali agora é Tassiano, que não tem a mesma velocidade de Biel. Se é um Biel por ali, o Bahia já chegaria muito mais inteiro. Para a sorte do Vitória, Rogério Senna tirou um jogador que ele não deveria ter substituído, Magrini. Oito minutos deste Segurotempo Sociedade Futebol. São 100 anos batendo um bolão com você. Loja online Pitú. Acesse loja.pitú.com.br e peça a sua resenha. São Brás. Produtos de qualidade. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a Honda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Revisão com data marcada do serviço Chevrolet. As melhores ofertas para cuidar do seu garro. Cole com a Prefis no Cuidado com as Chuvas. Prefeitura de Salvador. Olha o Dudu segurando a bola. Deixou para o Wagner Leonardo. Tirou errado porque também ficou na fogueira a bola para ele. Rodrigo Andrade marca aqui o Cauli. Cauli faz o giro, joga muito o Cauli. Deixa a bola agora para o Caio Alexandre. Marcado pelo Dudu que já tem amarelo. Vai tentar arrancar ali o segundo amarelo. Opa! Para mim o arremesso era do Bahia. Reclamou o Caio Alexandre, mas ele pode estar equivocado. O hábito estava pertinho ali. O assistente, o Luanderson Lima dos Santos, que é do quadro da FIFA. Alô, galera! Sim, vai falar, amado. Anote o tempo! Aqui na... Jogados 10 minutos, Dom! E o placar é esse! Bahia! Vem um! Vitória! Também um! 5 da tarde, 26 minutos. Pela final do campeonato paraense, bola rolando para a Pai Sandu 1, o Remo 0. É a sociedade, parceiro! E vem o time do Bahia atrasando ali pelo lado esquerdo de ataque. Jean Lucas adiantou demais. Já no tranco, ele tirou o lateral, o Zeca. Ô, Messias! É, e aí terminou travando. Aí a zaga do Vitória chegou. Jean Lucas tentou. O último toque foi dele. Ele queria toque do Camutanga. Mas Luanda é só o assistente. Isso foi dele, o último toque. 1 a 1 no Bavi da Ponte Nova. Eu vou trazer a ideia do jogo, Pedro. Vitória está tranquilo no jogo. E talvez tranquilo até demais. Eu acho que Vitória pode pressionar um pouco mais o Bahia. Pode trocar mais passes. Ficar com a bola. Ter, de fato, o controle do jogo. Até para poder fazer valer sua superioridade física. Já que o Vitória é um time mais inteiro do que a equipe do Bahia. E contrariando todos os prognósticos, aquilo que eu imaginava. Eu até comentei aqui com o Magrini. Ele tinha que tirar Dudu. E a substituição foi feita para colocar o Vitória mais para cima, viu? Mudou. É isso aí. Mudou em forma, Wilton. Saiu Dudu. Cartão amarelo já havia recebido. Yuri Castilho. Camisa 7. Está no jogo, Magrini. E não só pela questão do cartão amarelo. Mas também para o Vitória, Magrini. Pelo lado direito. Vem trabalhando o tipo do Vitória. Com o Oswaldo. Passou fácil pelo Juba. Invadiu. Cruzou. Tirou. A defesa do Bahia com o Vitor Coelho. Está. Complete, Pedro. Mas o Dudu fazia o jogo, às vezes, até irresponsável. Brincando demais. O time do Bahia em cima dele. A questão da arbitragem. Enfim, tudo isso estava desenhado para uma tragédia para o Vitória. Acho que o Leó Condé acertou. E contrariando um prognóstico, que eu falei inclusive no intervalo, dele mudar cedo. Com 10 minutos, ele já tira o volante. Coloca Yuri Castilho. É mais pressão. É uma vitória agora mais ofensiva. Para tentar fazer o segundo gol e matar a partida. É isso. Vem trabalhando o Bahia no secundário de defesa. 12 minutos de balagurando. Qual será a resposta do Rogério Senna a partir de agora com a entrada do Yuri Castilho? O Bahia tem um jogador a menos. Mas o Bahia que bota mais pressão no jogo até agora, hein? Mesmo com um a menos, é o Bahia que tem deixado a vitória em dificuldades. Olha, agora a tentada aqui roubada pelo... Ah, Alejandro não conseguiu. Everton Ribeiro. Passou por dois. Lá vem o motorzinho do Bahia pelo lado direito. Fez o passegado. Recupera a defesa. Fez o corte. O Wagner Leonardo. Bola sobrou com o Canuca. Não na entrada da grande era para... O Jean Lucas perdeu. Recupera Yuri Castilho pela equipe do Vitória. Ele vem conduzindo. A bola vai lançar do nariz esquerdo agora para o Alejandro. Ele dominou a bola no mano a mano com o Caio Alexandre. Ele pode tocar a bola de novo para o Mateuzinho. Vai subindo. O Zeca lá pelo lado. Ele viu. Viu ou não viu? Viu sim. O Zeca recebeu livre do lado direito. Eu fui eu que vi para ele. Olha a bola trabalhada aqui dentro da grande área para o Mateuzinho. Ele vai ali no fundo. Cruzamento para Yuri Castilho. Para fora. Foi uma jogada muito parecida com o terceiro gol no Bagadão, Wilton. É, e muito bem trabalhada, né? Primeira bola lançada aqui na direita. O Oswaldo, ele pensa, espera, dá a Mateuzinho dentro da grande área. Que também olha e dá um passe açucarado para Yuri Castilho. Vem chegando. Mas bateu reto, direto. Olha a vitória. Errou a saída de bola. O time do Bahia sobrou para o Alejandro dentro da grande área. Virou para fora. O Canu fez uma figura ali em cima do Alejandro. Que palhaçada, né? Palhaçada no Canu. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Ele está em pé reclamando. Aí depois se joga no chão. Rapaz, que é isso? É o que eu digo. Os jogadores estão tentando fazer isso desde o início do jogo. Porque sabem da fragilidade do Emerson Ricardo. Que por enquanto, tirando o lance do pênalti, que é interpretativo. Do pênalti não, da expulsão, que é interpretativo, tá, gente? O Emerson Ricardo, vamos ser justos. Não está fazendo uma abertragem ruim, não. 14 minutos agora, galera. 14 minutos é o segundo tempo. Comecei a resultar no Vitória. Vai conquistando o seu 30º título estadual. O Bahia quer o 51º. E vem o Bahia trabalhando com o Tassiano. Deixa a bola para a Cauli, quem vem de trás é Caio Alexandre. Ele conduz a bola pela equipe Tricolor. Mete na direita agora para Everton Ribeiro. Mais aberto agora recebeu Arias. Lá vem Arias, vai fazer a devolução de bola para Tassiano. Chega Wagner Leonardo. Joga demais esse cara. Ele mete bola agora para Yuri Cachilho. Opa! Falta do Everton Ribeiro. Eu vi daqui, Wilton. Você viu daí, sim, Magrini. A falta aconteceu. O árbitro marcou em cima do lance. Bahia agora segura a bola para se recompor na defesa. Vitória também não tem pressa nenhuma. Dá um a um. Clássico, seu mamar. E quem vai ganhar o título estadual é a pergunta que está lá no chat da Rádio Sociedade da Bahia. Daqui a pouquinho o percentual de participação da galera com o Brenner Menezes. E vem trabalhando o time do Vitória com o Osvaldo. Osvaldo deixa a bola atrás agora para Camutanga. Chegamos a 15 minutos, galera. 30 para terminar. 30 minutos é o tempo que o Bahia tem para virar o jogo e levar para os pênaltis. Ou fazer dois gols, não tomar nenhum e ficar com o título direto. Olha a bola com o Mateuzinho e a falta do cano. Ainda foi dar uma bronca no Mateuzinho, hein? É falta perigosa contra o Bahia, Wilton. É uma falta perigosa. O Mateuzinho dominou e já saiu do lance. Poderia até bater para o gol, né? Mas aí recebeu a falta. Preferiu também ficar ali no chão. Poderia até ser questionado, talvez, no cartão amarelo ali para Canu. Mas o árbitro achou uma falta normal de jogo. Está mais distante um pouquinho da grande área. A barreira do Bahia vai ficar mais ou menos na linha da grande área. Para o setor esquerdo de ataque do Vitória. Camutanga. Eu vou até sair dessa linha aqui, viu, Magre? Parece que desistiu. Vai ser Zeca mesmo. Vai para o jogo. E Mateuzinho, como é liso, né? E outra coisa, ele agora centralizado, tende ainda a melhorar a sua atuação em campo. Uma vez que ele está na posição adequada para ele. 16 agora, galera. 16 minutos de bola rolando. Parece que vai ser uma fatiada para a área. Para dentro da grande área. O Alejandro é que estava fazendo ali exatamente o nível. Olha a bola batida. Bate na defesa. Vai sobrando para o próprio Zeca. Zeca protege a bola. Ela vai sofrendo a falta. Livrou-se da marcação. Tentou o passe do lado esquerdo. Aparece dividindo a bola ali. O Canuca e o jogador do Vitória. E vem o contra-ataque do Bahia. O goleiro está fora. O passe agora para o Gianluca. Adiantou. Passou pelo Wagner Leonardo. Leonardo que fez a falta para tomar amarelo. Amarelo para o Wagner Leonardo. Matou a jogada ali. Matou a jogada ali. Porque vinha em direção ao jogador Gianluca. Seguro morreu de velho. O Wagner Leonardo chegou lá. Fez a falta ali fora da área. E tomou o cartão amarelo. O pessoal do Bahia está pedindo vermelho. Agora está sentindo ali o jogador do Vitória. Zeca. E vamos ver. O departamento médico já solicitado. Hein, Wilton? Exatamente. O doutor Marcelo Midler já está lá. Ele já cuidou muito de Pedro Sinto Sérvio. Ali está cuidando de Zeca agora. Acho que é mais para o Vitória ganhar tempo. Do que propriamente o jogador está sentindo algo grave. É, está ali o doutor Marcelo Midler atendendo ao Zeca. Enquanto isso, jogadores de defesa do Vitória trocam ideias. E vamos ver quem chega para a falta. Juba cobra muito bem dali. Emerton Ribeiro com xixa no ouvido do Cauli. O Juba já saiu. E agora deixaram para o Cauli número 8 cobrar. Prepara-se Cauli para fazer a cobrança. O Bahia está por uma bola para levar a decisão para os pênaltis com um jogador a menos. Rezende expulsa aos 32 do primeiro tempo. Wagner, Leonardo e Everton Ribeiro são os artilheiros do jogo. 18 minutos, galera. O tempo vai passando e o tempo é inimigo do Bahia. Prepara-se para fazer a cobrança. Cauli aqui pelo lado direito. Mais atrás está ali o Caio Alexandre. Mais aberto o Juba lá pela ponta esquerda. Aqui na quina da grandeira pelo lado direito. A cobrança era falta. Wagner, Leonardo. Meteu uma canhota na bola. Acendeu o escanteio. Porque apareceu o Canula do lado esquerdo. Hein, Messias? É, esticou a perna o Wagner, Leonardo. Meteu no fundo. Juba traz 100 perigos. Ele que vai para o escanteio, Magrini. Prepara-se Juba na bola parada. É sempre uma alternativa perigosa para os dois times. São muito bons na bola parada. Ela veio bem aberta. Subiu! De cabeça para fazer o corte, Cabotanga. Bola sobra com o Jean Lucas do lado esquerdo. Agora para Everton Ribeiro. Daí pode sair uma bela jogada para o Bahia. Ele faz o giro. Mete bola aqui para o Cauli. Cauli de novo para o Everton Ribeiro. Olhou para a área. Fez o passego. Recupera a PK pela equipe do Vitória. Ele vem conduzindo a bola. Vem sendo empurrado. E o hábito dá arremesso lateral para a equipe do Bahia fazer a cobrança. Queria falta a PK. Vai cobrar o arremesso Arias. Deixa a bola. Curtimos ali para a Cauli. Chega na marcação Rodrigo Andrade. A bola fica trabalhada. Caiu ali sem bola. O jogador do Bahia. Cauli. Queria a marcação da falta que o árbitro não mantém. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa que o quarto árbitro tem que prestar. Os jogadores de Bahia e Vitória estão aquecendo aqui do lado do campo. Mas é do lado do campo fora do gramado, né? Olha os jogadores do Vitória do outro lado também. Está todo mundo já na grama ali. Quase que dentro de campo. Então é preciso que o quarto árbitro entenda, tá? Que pode aquecer. Mas o melhor seria aquecer de trás do gol. Mas na lateral o jogador do Bahia que estava aqui pegou a bola para bater o lateral quase. Então tudo isso, gente, é fator do jogo. É fator de arbitragem. E que a gente precisa estar atento. E o Wilton. Vamos mudar de novo, viu? É, Zé Hugo e Matheus Gonçalves. Pelo que eu estou vendo daqui. É, o homem quer ganhar o jogo logo. E eu acho que sai Alejandro e Osvaldo. Viu, Magrini? Alô, galera! Pode falar, Magrini. Amate o tempo! Aqui na... Ponte Nova! Jogados 20 minutos, Dom! E o placar é esse! Bahia! Tem um! Vitória! Também um! A hora certa do Brasil! Confira comigo, galera. Às 5 da tarde com 36 minutos. Após vencer o jogo de volta por 3x1, o Atlético Mineiro é campeão mineiro de 2024. Vai de nosso aplicativo Sociedade Play. Pega o título, Magrini. Matheusinho fez a escolha errada, mas o Bahia demorou no contra-ataque com o Jean Lucas. Magrini. Oi! Chamou o Caio Vinícius também, viu? O técnico Léo também. E vai voltar e fortalecer o meio também. Daqui a pouquinho as alterações. Eu acho que ele não vai botar Zé Hugo agora, viu, Hilton? É. Parece que desistiu. Só tem os dois ali. Matheus Gonçalves e Caio Vinícius. E vem Jean Lucas trabalhando pelo Equipe do Bahia. Deixa a bola para Caio Alexandre. Ele domina aqui na intermediária da Equipe do Vitória. Trombou a bola ali com o Alejandro. Passe na direita agora para Everton Guibeiro. Ele tem na marcação ali o Yuri Castilho. Na direita para o Arias. Recebeu o lateral. Cortou para dentro. Antes a marcação do Pecan. Deixa a bola agora para Cauli. Cauli domina. Joga muita bola. Cauli na direita para Everton Guibeiro. 21 agora, galera. Boa bola na entrada da grandeira para Arias. Arias outra vez para Everton Guibeiro. Ele olhou para dentro da grandeira. Se tinha alguém para ele fazer o cruzamento. Ninguém dentro da grandeira para receber. Deixa a bola com Arias. 21 agora, galera. 24 para terminar. É o tempo que tem o Bahia para fazer um gol. E tentar incendiar o jogo para levar para os pênaltis. A bola vai sobrando para Caio Alexandre. Ele domina ali na intermediária da Equipe do Vitória. Ele olhou para o lado direito. Belo passe para Everton Guibeiro. Vai receber livre de direita. Deixou a bola para o Arias. Experimentou o cruzamento. Metendo o segundo pau. E a bola vai saindo. Não saiu. O goleiro Lucas Arcanjo ficou com ela. Que cruzamento. O horroroso, Messias. E que Brota ficou taciando. Ele olhou e disse, olha eu aqui, meu irmão. Cauli também estava entrando ali pela esquerda. E o Arias terminou cruzando completamente errado. Um a um no Bahia aqui da Fortinova. Sociedade sem anos batendo um bolão com você. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. São Brás. Produtos de qualidade. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de maço da Ares Motos. Essa é a ronda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Revisão com data marcada do serviço Chevrolet. As melhores ofertas para cuidar do seu carro. Cole com a Prefis no cuidado com as chuvas. As Prefeituras de Salvador. E vem a vitória pelo lado direito com Rodrigo Andrade. Deu uma quebrada de asa. Anta marcação no jogador tricolor. Mete bola agora para Matheusinho. Eliso Matheusinho esconde bem a bola. Na direita para Rodrigo Andrade. Passa na entrada da grande era para Alejandro. Protege a bola para Matheusinho. Pode meter na direita. Devolveu para ele. Cara a cara com o goleiro. Vai marcar mais um. Apontou. Tirou. Na trave. Que chance. Se desperdiçou o Alejandro. Oh, Wilton. Essa jogada foi toda certinha, né? Mas o Alejandro na hora que domina, passa. E aí chuta. A bola já passa para o Marcos Felipe. E termina batendo na trave. Vão sair Rodrigo Andrade e Osvaldo, né? Camisa 8 para a entrada do Caio Vinícius com a 18. E também do Matheus Gonçalves. Camisa 23, Magrini. É, ele mudou a substituição porque ele tira agora o Rodrigo Andrade que está cansado para colocar Caio Vinícius. E agora o Vitória vai ter mais força de marcação com o William Oliveira e Caio Vinícius. Mas ele vai perder aquela qualidade no traquejo da bola no meio campo. Então mais do que nunca, o Vitória vai ter que jogar pelos lados de campo. Até porque Matheus Gonçalves entrou no lugar de Osvaldo para poder jogar nas costas de Juba e Yuri Castilho aqui nas costas de Áreas. Ele fecha aqui o meio campo com o William Oliveira e com Caio Vinícius. Matheusinho vai encostar um pouco mais em Alejandro. E claro, as óbulas de escape lá na frente. E Rogério, mano, parece que ouviu o torcedor, né? É isso aí, galera. É, vem modificações aí. Entra Ademir, sai Caio e Alexandre. É, Rogério tem que botar o time para frente, tem que colocar Ademir. E a torcida perdeu a paciência com ele, chamou de burro porque ele não ia colocar fogo no jogo. A torcida gritou Ademir e Rogério atendeu o torcedor. Finalmente Rogério fez a substituição mais correta. Não por ele, mas porque ele ouviu o torcedor. 24 agora, galera. 24, Vitória teve a chance de ficar no placar na frente para fazer o 2x1. O Bahia está vivo mesmo com um jogador a menos. Olha o Zeca trabalhando lá pelo lado direito. Matou no peito, botou no chão, interceptou bem. A tentativa no Bahia de sair lá pelo lado esquerdo do Lucio Atac. Bola fica com o P.K. 25 agora, galera. P.K. domina a bola, não tem pressa. Gira a bola agora para Camutanga. Camutanga recebe pela equipe do Vitória. Na direita para Zeca, já vem a marcação para cima dele do Ademir. Fez o passe errado, deu a bola de graça para Zuba. Zuba pode devolver para o Ademir. Ademir chegou nas costas do Zeca. Fez bem a leitura ali, o Caio Vinícius e tirou a bola pela equipe do Vitória. Mas o Bahia já quer tomar com o Everton Ribeiro e vem invadir na área. Fez o cruzamento para ninguém do Bahia. O que é que Everton Ribeiro está fazendo em campo ainda, errando tudo o que tentou? Alguém falou o nome de Cauli no jogo e Rogério não consegue tirar esses dois atletas do time. 26 agora, 26, 26. Sociedade, 100 anos batendo um bolão com você. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. São Brás, produtos de qualidade. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a Honda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Revisão com data marcada do serviço Chevrolet. As melhores ofertas para cuidar do seu carro. Cole com a Prefis no Cuidado com as Chuvas. Prefeitura de Salvador. Tem vitória pelo meio com Caio Vinícius. Abre bola lá à direita agora para Zeca. Zeca recebe a bola e a marcação do Ademir. Mete bola para Yuri Castilho. Ele domina pela equipe do Vitória. Vai tocar no círculo central agora para William Oliveira. Abriu na canhata agora para a PK. Matou no peito, matou na coxa, botou no chão. Pode cruzar para dentro da grande área. Olha a bola para Yuri Castilho. Está livre. Esperto o Cano fez o corte. Bola do Tassiano. Agora para o Ademir para a correria lá pelo lado esquerdo. Ele botou a bola na frente marcada pelo Caio Vinícius que não desiste dele. Ainda o Caio Vinícius. Vai para cima. Ele já levou vantagem na velocidade. O Ademir parte na ponta canhata. Dominou, atrasou a bola agora para o Cauli. Cauli mais atrás. Deixa a bola para a Juba. Juba trabalha. 27 agora, galera. 27, 27, galera. 27, faltando 18 para terminar o jogo aqui na Arena Fontenava. Vem trabalhando o Everton Guibiru. Mete bola na direita agora para a Arias. Recebeu o lateral. Ameaçou fazendo o cruzamento. Não fez. Está todo mundo marcado dentro da grande área. A bola para o Arias. Se atrapalhou. Saiu. Renda. É a remeça o lateral para o time do Vitória. Renda, Messias. Público pagante. Quatro, quarenta e sete mil seiscentos e trinta e quatro. Quarenta e sete mil seiscentos e trinta e quatro. Renda bruta. Um milhão setecentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e cinco reais, Magrini. Pedro, cento e quarenta e sete mil tricolores. Seiscentos e trinta e quatro na Arena. Público fantástico. Parabéns à torcida do Bahia. Compareceu em peso no domingo de muita chuva. São pouquíssimos os espaços vazios que a gente vê aqui na arquibancada. Isso sem falar da galera que está no camarote, que está no corporativo, que ganhou o ingresso de cortesia. Então pode colocar aí cinquenta mil pessoas aqui na Fonte Nova. Lindo de ver. E uma torcida que joga junto o tempo todo. Torcida do Bahia não parou de cantar. Inclusive brecou até a substituição de Rogério Senne aqui na Arena Fonte Nova. E veio o time do Vitória para fazer o comandante da GMSO lateral. Uma informação na sociedade. O PK está sentindo câimbras, me parece. Então, Lucas Esteves com a seis. Já está ali pronto para entrar. O outro é Zé Hugo? Me diga aí, galera. Ele mesmo, ele mesmo. Camisa de dezessete. Então, pronto. Lucas Esteves e Zé Hugo pronto para entrarem. Marca de vinte e oito tempo vai passando. A chuva chegou de vez. E eu vou trazer a galera porque na sociedade... A galera sempre tem vez, Brenner. É isso, Magrini. O Adilson Dubuí pergunta aqui. O Estupiã no lugar de Everton Ribeiro. E o Rafael... Ou o Rafael Ratão no lugar do Everton Ribeiro. Ninguém entende por que o Everton Ribeiro não sai do time. O Rui Borges também está aqui em Coraci, no sul da Bahia. Ligado, torcendo para o tricolor. E aí sai... Confirma aí, Wilton, as substituições. Saiu o Patrick Calmon para a entrada do Lucas Esteves. Um lateral pelo outro. E saiu o Alejandro para a entrada de Zé Hugo. Aí o Yuri Castilho é que deve ser centralizado, né? Isso, exatamente. Era a substituição que eu já cantava, né? Antes mesmo dela acontecer. O Cleo Condé está trocando o time. Está colocando o Vitória mais inteiro diante de um Bahia que está esfacelado. Que está cansado. Everton Ribeiro fazendo hora extra em campo. O Cali é a mesma coisa. O Bahia com um homem a menos. O que é que o Rogério fez até agora? Uma substituição. Uma. A outra foi por conta da expulsão. Até agora, o Rogério olha para o jogo. E até o semblante dele é de uma pessoa que não sabe o que fazer. Que não consegue ler o jogo. Que está atônito vendo um treinador do outro lado ser, para mim, até aqui, o grande nome das finais do Campeonato Baiano. E vem o Vitória na retomada de bola. Lançamento agora para a corrida. Exatamente do Matheus Gonçalves. O goleiro bem adiantado. Estava fora do gol. Já voltou para o gol. E vem o Matheus Gonçalves aqui pelo nariz esquerdo. Lucas Esteves passou. Ele faz a jogada individual. Livrou-se da marcação. Deu a bola do lado. Agora para o Zé Hugo. Vai atrás da bola. Está com a marcha presa. Não conseguiu chegar na bola. Alô, galera. Pode falar, Macrego. Anati O Tempo. Aqui na... Jogados 30 minutos do... E o placar é esse. Bahia. Um. Também um. 14 minutos para as 6 da noite. A hora certa do Brasil. Pelo Campeonato Goiano. Bola rolando para Atlético Goianiense. 3. Vila Nova. 1. WhatsApp Sociedade. 719-9656-1025. O expedito Madrini aí, gente. Sou eu na Sociedade da Bahia. 100 anos. Centenária. Rádio Sociedade. O Bahia tem 14 minutos para tentar fazer o segundo gol para levar para os pênaltis. Será? Será que consegue a bola? Não vai, não. A bola bateu agora no Matheus Gonçalves. E o banco inteiro do Bahia ia para cima do jogador, o Gubro Negro. E está marcado pela expulsão exatamente da Copa do Nordeste. Aqui. Dois minutos depois que entrou. 31. O Bahia quer treinar alguém, né? Vai perseguir alguém aí para igualar numericamente em campo. Mas desse jeito aí, se o árbitro quisesse, dava cartão amarelo logo para o Danilo Fernandes. Foi o primeiro a sair do bolo. E vem o Bahia pelo lado direito. Cruza. Dentro. Tirou o Vaguay Leonardo. Bola sobra para Matheus Gonçalves. Toca a curtinha agora com o Caio Vinícius. Ele constrói a saída de bola da equipe do Vitória aqui pelo lado esquerdo com o Matheus Gonçalves. Ele botou a quinta marcha. Invadiu aqui. Vai entrando na área. Ninguém segura. Ele cruzou. A bola vai sobrando para Tassiano. Cortaram pela equipe do Vitória. Sobrou para... Do Bahia. Sobrou para Matheusinho. Fez o giro. Ele está com a bola. Tentou o passe. Fez a escolha errada. Chega ali. Caiu o Vinícius. E faz a falta. Em cima do Everton Guibeiro. 32. E vou trazer a ideia do jogo. Pedro Santos. O Bahia bravamente, Magrini. Ainda está com perna. Ainda está correndo. Apesar de que eu acho que o Rogério já deveria ter feito outras substituições. E como joga a Wagner Leonardo, hein? Que desarme para cima de Ademir. E o Vitória agora troca passes. O Vitória cansa o time do Bahia. Algumas peças já deveriam ter saído. Tassiano já não consegue mais correr. Everton Ribeiro já deveria ter sido substituído há uns 20 minutos. E Rogério segue inerte no banco de reservas. Enquanto que Condé já trocou as cinco peças. E o Vitória consegue manter a força física. O Vitória consegue manter a velocidade. E está muito mais inteiro do que a equipe do Bahia. E tem microfone aberto. Viu, galera? Que está vazando aqui para a gente. 33 agora. Atentou Zé Hugo. Ganha escanteio, Wilton. É, Zé Hugo partiu para cima do Juba. Conseguiu fazer o primeiro drible. Mas na hora do cruzamento, Juba interceptou o escanteio. Sentou direito de ataque do Vitória. Matheusinho, camisa número 10, vem para a jogada. Está aparecendo o Magrini na hora de me dar um lanche lá. Vem uma moleza de nada. 33 agora, 33 agora. Cospe no prato que deu. Eu sendo você, eu brecava ele, deixava ele de casa. E atrevei para o estádio também. 33 agora, escanteio, batido. Olha a chance, a bola defendida pelo goleiro. Sobrou para o Vitória. Zé Hugo de bicicleta para fora. Foi o William Oliveira. Tentou de voleio, Wilton. É, depois da rascada ali de cabeça, rapaz, a bela defesa do Marcos Felipe. E aí, na sobra de bola de voleio, tentou o William Oliveira. Bola por cima, mas foi à direita do goleirão do Bahia. Segue o clássico, 1x1, Magrini. A chuva também segue. 34, galera, 34. Sai jogando errado o time do Bahia. Recupera Caio Vinícius pela equipe do Vitória. Ameaçou fazer o passe. Fez a escolha errada. Deixou a bola agora para o time do Bahia. Parece que Matheusinho também está cansado. Bola na direita. Zeca é ultrapassado. Fácil, fácil pelo time do Bahia. A recuperação do Camutanga. Deixou a bola de graça para a Juba. Juba para Ademir. Ademir fez o passe errado. Recupera a Zeca. Tentou do lado. Direito no ataque. Errou. Olha a bola do Juba de presente para Matheusinho. Se atrapalhou. A bola que é cooperada ainda pelo equipe do Vitória. Na esquerda para o Wagner Leonardo. Abriu agora para Matheus Gonçalves. 34, galera. Quem passa aqui é o Lucas Esteves. O lateral esquerdo foi, mas ele não tocou. A bola deixa atrás agora para o Willian Oliveira. 34, galera. Faltando 11 para terminar o jogo. 11 minutos. Bólos acréscimos. É o tempo que o Vitória e que o Bahia tem para tentar virar o jogo e levar para os pênaltis. É o tempo que Vitória tem para manter o resultado e ir conquistar o seu 20º, o seu 30º título. Vem a bola trabalhada pelo Vitória. Donário esquerdo para Matheus Gonçalves. Recebeu Lucas Esteves. Passou e ele tentou para o gol. Defendeu o goleiro Marcos Felipe. Oh, Wilton. É, tinha que tentar definição. Já que teve outras oportunidades e nos chutou, né? Nessa bola aqui com um pouquinho antes. Mas Marcos Felipe faz uma defesa tranquila e segura, Magrini. Marca de 35, galera societante. 100 anos batendo um bolão com você. Loja online Pitú. Acesse loja.pitú.com.br e peça a sua resenha. São Brás. Produtos de qualidade. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a Honda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Revisão com data marcada do serviço Chevrolet. As melhores ofertas para cuidar do seu garro. Cole com a Prefis no Cuidado com as Chuvas. Prefeitura de Salvador. Juva meteu uma caneta no Zé Hugo. Sofreu a falta. Oh, Messias. É, e a torcida gosta. Agora vem Gilberto e Estupiã no time do Bahia. Sai o Santiárias para a entrada do Gilberto número 2. E vamos ver no lugar de quem o Estupiã vai entrar. Sai Everton Ribeiro para a entrada de Estupiã, Magrini. Eu vou trazer daqui a pouquinho a ideia de Pedro Centossé com essas alterações do time do Bahia. Não, agora Magrini. Ele segurou até os 35, né? O Vitória não conseguiu com essa superioridade numérica fazer um 2 a 1. bateu na trave da bola de Alejandro. É Estupiã dentro da área para jogar a bola lá dentro, fazer valer a força dele. E aqui Gilberto, porque Matheus Gonçalves está ganhando todas para cima de áreas que estava muito cansado. 36 agora, galera. 9 para terminar. O Bahia tem a chance agora de fazer 2 a 1 para levar para os pênaltis. 37, 37. Juba para a cobrança da falta. Na bola parada, todo o perigo. Passa a bola pelo Cano. Chega na cobertura aqui. O lateral esquerdo do Equipo do Vitória. A última bola bateu exatamente nele. Na dividida com a Demira. Bola para o Gilberto. Olhou para a área. Vai de novo para o cruzamento. Fechadinho. Aí, tranquilidade para o goleiro Lucas Arcanjo. Ele faz o passe do lado direito para o Zé Hugo disputar a bola com o Juba. Juba protege a bola e ela sai em arremesso. O lateral é para o Bahia no campo de defesa. 37, eu vou para a galera do Zap. A galera do Zap do YouTube sempre tem vez, Breno. Sempre tem vez, Magrinho. Ailton Souza está aqui pedindo a volta do Guto Ferreira. E o Luciano Malheiros, ligadinho na sociedade. 38, Guto Ferreira, lembrado. E a galera canta, a galera canta. Vai botar o Bahia para cima do time do Vitória. O goleiro está adiantado também. Chega Matheusinho, gol, boa bola. O Vitória está desperdiçando a chave. Opa! Jean Lucas agora chegou pesado. E aí, Wilton. E recebeu o cartão amarelo, né? Porque chegou no carrinho. Carrinho ali perigoso, ainda mais com o gramado molhado. Mas está tudo bem com o Matheusinho. Mas recebeu o amarelinho. O jogador tricolor, Magrinho. Jean Lucas premiado com o cartão amarelo. 38, 38, galera. O Vitória colocou o time para frente, mas ainda não teve... Não aproveitou as oportunidades. Ou não criou oportunidades para fechar o placar. E colocar o Bahia ainda em mais dificuldades. Bola sobrando então agora para o Wagner Leonardo. Deixa a bola atrás agora com o goleiro. Lucas Arcanjo outra vez para Wagner Leonardo. Pode voltar para o goleiro. Pode fazer o lançamento cumprido lá para frente. Toca no meio agora para o Willian Oliveira. Vai fazer o passe na direita para a corrida de Zé Hugo. Ele recebe e dominou com a cabeça. Ali pelo lado direito, não tem pressa. Pode tocar atrás agora para o Matheusinho. Recebeu o Matheusinho. Esse é perigoso. Invadiu, bateu para o gol. Para fora o goleiro. Já estava batido, Wilton. E Zé Hugo demorou de dar bola para o Matheusinho. Mesmo assim, quando colocou, ainda estava sem nenhuma marcação. Matheusinho abriu, passou, olhou e chutou de chapa. Mas errou o endereço, Magrini. Se ela vai dentro, o goleiro não pegava, estava dentro do goleiro. Olha lá. Olha a errada na saída de bola da equipe do Bahia. Zé Hugo aproveitou. Linha de fundo. A bola agora para Yuri Castilho. De primeira para fora. Que jogador é esse, rapaz? Foi ele que fez o gol. Está virada lá no bagadão. Agora ele perdeu, Wilton. E essa estava mais fácil ainda, viu, Magrini? Porque ele não tinha marcação. Jean Lucas perde a bola na passagem. Zé Hugo vem para a jogada. Toca muito bem. Yuri Castilho bate de primeira, mas erra o endereço. Zé perde. Seguida as chances agora, o Vitória, Magrini. A bola tentou agora. Oscar Estupinan errou. E a bola saiu em arremesso lateral para o time do Vitória fazer a cobrança. Alô, galera! Vai no brinco comigo de novo. Esse time é que me deixou rebotado. Anote o tempo! Aqui na... Jogados 40 minutos do... E o placar é esse! Vem um! Também um! 4 minutos para as 6 da noite. Pelo campeonato carioca, intervalo de jogo para Flamengo 0. Nova Iguaçu também 0. Baixe nosso aplicativo Sociedade Play. Despedido, Magrini. Caiu o Caio Vinícius. A falta é a favor do Vitória, Wilton. É, e o Vitória ganha todo o tempo do mundo, né? Não teve nada disso para cartão, como que é o Caio Vinícius. Falta já cobrada, Magrini. Cobrou a falta. E a bola fica lá com o Mateuzinho. 41 minutos agora, galera. 41 minutos. Caiu o Vinícius. Prende a bola de longe. Recua! Perigosa para o goleiro, Robro Negro. E você ligado na Rádio Sociedade, no AM 740, no FM 102,5, no aplicativo Sociedade Play. E no canal oficial no YouTube. Olha a bola para o Zé Hugo. Invadiu a área. Boa bola agora para o Mateuzinho. Arrumou para o chute. Bateu, defendeu o goleiro Marcos Felipe. Ah, se não fosse o Marcos Felipe, Wilton. É, e que atravessada de bola do Lucas Esteves. E eu vi o Zé Hugo. Ele vem, mata no peito. Faz a jogada para o Mateuzinho. Que bate bem. O goleiro faz a defesa. Na volta, Zé Hugo estava no impedimento. Que foi marcado, Magrini. Olha a bola para o Gilberto no mano a mano com o Mateus Gonçalves. Ele deu uma brecada. Faz o passe agora para Ademir. Ademir deixa a bola atrás agora para Cauli. Cauli mete bola para o Jean Lucas. Jean Lucas trabalha pelo equipe do Bahia. Traz agora para Canu. 41,50. Vamos chegar a 42 nesse segundo tempo. O Bahia por um gol para levar a decisão para os pênaltis. O Vitória para segurar esse placar. E ficar com título de número 30. Mateus Gonçalves escolhe a bola pelo meio. Livrou-se da marcação de Tassiano. Pode tocar a bola aqui para cá, Alexandre. Caiu o Mateuzinho. Recuperou, levantou. Sofreu a falta cometida pelo Tassiano. Alto diz que não houve falta não. A galera seou. E vem trabalhando. O time do Bahia na direita. Bola com o Ademir. 42, Ademir. Vai para cima. São três. A marcação. Caiu sozinho, Ademir. Caiu sozinho, Ademir. E vem o Lucas Esteves. Bota a bola na frente. Protege. Vai chamar a falta. Prende a bola. Ninguém partiu. Agora ele meteu a bola para Yuri Castilho. Estava impedido, Milton. É, o árbitro mandou seguir o lance que já estava em domínio do Bahia. Olha, o Vitória perdeu muitos gols, Magrini. E estava usando da sorte. Porque o Bahia vai se lançar de toda e qualquer forma para o ataque. E o Bahia vai tentar arranjar uma confusão. Olha Gilberto aí arranjando confusão de não precisa. Tomou o cartão amarelo ele, tomou o Lucas. Agora o Emerson foi muito bem. Mas o Vitória perdeu muitos gols. Já poderia ter matado o jogo. E faltando agora dois minutos para acabar o tempo regulamentar. O Bahia vai tentar tudo e qualquer coisa para ir para frente. O Vitória pode até fazer um segundo gol no contra-ataque. Mas o Vitória já poderia, se tivesse tido um pouco mais de capricho e de calma, ter matado o jogo. E vem a falta para o time do Bahia fazer a cobrança. Está todo mundo ali, até os reservas, quase que invadindo o campo ali. O Emerson manda todo mundo descer. Todo mundo descer para o mar. E é falta para o Bahia fazer a cobrança através do Gilberto 43. Galera 43, sociedade. Sem anos batendo um bolão com você. Loja online Pitú. Acesse loja.pitú.com.br e peça a sua resenha. São Brás, produtos de qualidade. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a ronda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Revisão com data marcada do serviço Chevrolet. As melhores ofertas para cuidar do seu carro. Cole com a Prefis no Cuidado com as Chuvas. Prefeitura de Salvador. Tentava sair o Vitória ali no passe do... Cai o Vinícius na direção dos jogadores. O Zé Hugo, a bola saiu pela linha de lado. Arremesso para o Vitória fazer a cobrança 44. Sua internet está lenta. Caiu, travou, esqueça tudo. O contrato é melhor. A ITS Brasil, excelência em internet. Wagner Leonardo mete bola para o jogador William Oliveira. Ele carrega a bola aqui para o lado esquerdo. Entrega domicílio para Matheus Gonçalves. Atrás para o Lucas Esteves. Atrás agora para Wagner Leonardo. Quase na minha lua da grande área. Ele inverte na direita para Zé Hugo. Ele recebe sempre livre ali pelo lado direito. Numa na mano com Juba. Passou por ele. É a chance agora. Yuri Castilho pediu. Ele botou na frente da Copa da Falta. Se ele passa, ia direto para o gol, Wilton. E ele tentou fazer isso. Porque o Yuri Castilho, camisa 7 do Vitória. Seis minutos. Abre para a direita. E aí a marcação vem. E o Zé Hugo tentou a jogada individual. E aí recebeu a falta do Canuca. E recebeu o cartão amarelo. É na falta. É na bola parada. E Messias disse aí quantos minutos, Mané? Seis. Seis minutos de acréscimo. Vamos a 51. Ele deu sete no primeiro tempo. Seis agora no segundo. Quarenta e cinco. Tempo regulamentar esgotado. É falta para o Vitória. Tem a chance agora de praticamente meter a mão na taça. Um a um é o placar. Wagner, Leonardo, aos 13. Everton Ribeiro, aos 19. No primeiro tempo. Prepara-se Lucas Esteves para fazer a cobrança da falta. Mais atrás, Camutanga. Camutanga atrás para aquela bomba. No primeiro tempo, ele acertou a barreira. Quarenta e cinco. Vamos a 51, galera. Ele deu cinco minutos de acréscimos. O Vitória está chamando a atenção. Deu seis. Deu seis. Seis, vamos a 51. Quarenta e cinco. Vamos agora para 46, galera. Vai para a bola. Ele bateu. A bola bateu na barreira. E vai sobrando para o time do Vitória. Com Wagner, Leonardo. Ele prende a bola. Não tem pressa. Vai abrindo o do lado esquerdo. Agora para Matheus Gonçalves. Botou na coxa. Botou no chão. Vai para cima. No Gilberto. Ainda ele pela linha de fundo. Fez o drible. Ainda ele tocou. Botou na frente. Agora para Matheusinho. Tirou. A zaga ali. O Tassiano ajudando dentro da grande. Opa. Estupinã foi estúpido agora, hein, Wilton? Rapaz, essa jogada é no mínimo para cartão amarelo. Porque o jogador do Vitória está pronto ali para matar a bola, né? Dominar a bola e recebe uma carga muito pesada por trás. Atropelou. É, na nuca. O Estupinã foi, como o Magrini diz, me perdoe, gente, o termo aqui, mas Magrini foi preciso. Foi estúpido. Estupiou. É, até com o trocadilho do nome dele. Ele vai por trás do jogador, que está inteiro na bola. Há um solavanco ali da parte de trás da cabeça. É para cartão amarelo, sim, esse lance aí do Estupinã. 46 agora, galera. 46. Vamos a 47. O jogo termina com 51, porque o árbitro deu seis minutos de acréscimos. Sente na primeira etapa. Oi, Wilton. Não, só lembrando que o Vitória já fez as cinco substituições, né? Então, o jogador do Vitória que está sendo puxado para fora de campo agora, mas já levantou o Caio Vinícius, né? Então, deve dar para ele voltar, sim, porque senão o Vitória vai ficar com 10, porque ele está sendo atendido fora de campo. 47, galera. 47. Foi o Canu que levantou o Caio para adiantar o tempo, né? Para o tempo ser adiantado para a equipe do Bahia. Prepara-se Mateuzinho para fazer a cobrança dessa falta. Ele toca curtinho agora para o lançamento para dentro da grande área. Para Zé Hugo disputou a bola. Yuri Castilho e o Zé Hugo estava aberto lá pelo lado. Bola para Jean-Lucas. O goleiro está fora do gol. Mas ele está muito distante para tentar dali. Quem sabe agora? Ele não fez. Fez o passe. Nas costas do Caio Vinícius. A Demir driblou. Caiu. A Tudis que não houve nada. Pediu pena. E a Demir já levantou sem reclamar. Não houve nada. A Demir se atrapalhou enquanto que chegou ali o Lucas Esteves. É isso, Messias. Muito obrigado. O lançamento agora do lado esquerdo para o time do Vitória. Tirou a defesa do Bahia. Mas está marcado o impedimento do ataque. Rubro Negro. 48. Faltam três para terminar o jogo. O Bahia tem pressa. O tempo é inimigo do Bahia. O tempo é inimigo do Bahia. O Iuro Castilho está querendo tomar o Amaralinho. Porque está obstruindo ali a cobrança da falta do impedimento através da equipe do Bahia. Vitor Coelho está caçando. Faz o passe equivocado. Recupera o Iro Oliveira pela equipe do Vitória. O Ato marcou a falta. Mas o Iuro Castilho ficava com a sobra. 48. Vamos chegar a 49, galera. Vamos chegar a 49. Vou para a galera do YouTube, do WhatsApp. Porque a galera sempre tem vez, Brenner. E torcedor do Bahia já jogando a toalha por aqui, viu, Magrini. O Luciano Malheiros fala que já era. O Dega fala que é esse time que ia ganhar títulos. E tem torcedor do Vitória comemorando, é claro. Porque o jejum está se encerrando, Magrini. 49, galera. 49. Faltam dois para terminar o jogo. A bola batida pelo goleiro Lucas Arcanjo. Pultou do lado esquerdo na direção do Iuro Castilho. A bola saiu. Arremesso lateral. Bahia tem pressa. Gilberto posicionado para fazer a cobrança. O tempo vai passando. O Cano fez um drible desconcertante em cima do Iuro Castilho. Fez o lançamento cumprido para o ataque. Vai subir Camutanga. Subiu junto com o Oscar Stupinan. Levou a melhor agora o time do Bahia no comando de defesa. Agora sobrou de novo para o Ilo Oliveira. Faz o passe agora para Zé Hugo. Vai passando de novo pelo Juba. Ele passou, faz pelo Juba. Todos os lances na jogada individual. Olha que trivela do lado esquerdo. Para Matheus Gonçalves entrou na área. Ele que era o coriga da equipe do Vitória nesses bavis. Agora exagerou para ser expulso. Vai ser só amarelo. Amarelo para ele porque foi um carrinho, hein? É, ele foi até alto, né? Em cima ali do camisa 16 Tassiano da equipe do Bahia. Mereceu o amarelo. O Magrini já tomou. Amarelo para Matheus Gonçalves. E vai terminar o jogo. 50 minutos. Vamos até 51. A bola com o lateral esquerdo, Lucas Esteves. Bola com Gilberto. Gilberto Domino, banco do Vitória. Quero o final do jogo. E a bola fica agora com Tassiano. Tassiano mete bola no meio agora para Jean Lucas. 50 minutos e 23 segundos. Vai terminar o Clássico. E vem trabalhando o Bahia. O Bahia está por uma bola. Para levar a decisão para os pênaltis. Gilberto aqui do lado para Jean Lucas. Jean Lucas trabalha para o equipe do Bahia. O tempo vai passando. O tempo vai passando. A galera está impaciente. Quer a bola lá para dentro da grande área. Quer a bola no tumulto. O Coesta meteu exatamente para dentro da grande área. A bola vai sobrando para a equipe do Bahia. Caído dentro da grande área. O time tricolor. O Atu não marcou nada. A bola fica com o Matheus Gonçalves. Ele não tem pressa. Pode girar a bola ali para o lado. Ele fez o passe errado. Tinha um 3 contra 1 da equipe do Bahia. Ele deu mais um. Vamos a 52. Vem trabalhando o Gilberto pela equipe do Bahia. Para tentar aquele gol. Aquele gol que pode levar a decisão para os pênaltis. Muita gente do Bahia dentro da grande área. Tirou a defesa. A bola vai sobrando para o Vitória. Agora com o Matheusinho. Ele abre para a do lado esquerdo para o Lucas Esteves. Agora não tem pressa. Faz o passe agora para Yuri Castilho. É a chance agora de fazer o segundo gol. Não faz se não quiser. Tem o Zé Hugo para fazer o gol. Recebeu o Zé Hugo. Entrou na área. Foi driblado. Perdeu. A chance, Zé Hugo. O Vitória teve inúmeras chances de ganhar o jogo. E não aproveitou. 51 e 40. Vai terminar o Clássico. Vai terminar o Clássico. E o Bahia joga. Joga por uma bola. E essa falta agora foi providencial. Para o Bahia jogar a bola na área. E tentar o gol de empate. O gol da virada para levar para os pênaltis. Olha o que o Vitória armou para ele. O Vitória não quis fazer o gol. Olha a chance que o Bahia vai ter. Olha a bola com o Gilberto pelo lado direito. Vai levando para a linha de fundo. Ejetamente para o cruzamento. A bola viajou na área. A cabeçada. E a bola vai pela linha de fundo do Estupiá. Acabou! E te avisei. O Vitória conquista o trigésimo título da sua história. E te avisei. Oh, Wilton! O Vitória conquista o título sim. P.K. está aqui chorando. Sozinho. O Oswaldo vibrando como um menino. É o trigésimo título do Vitória. Vitória no campeonato baiano. Depois de vencer o empate no barradão no jogo de ida. Empata no jogo de volta. Muita vibração. Pena que é a torcida única, né rapaz? Que é nessas horas em que a torcida pode comemorar com seu time. Mas paciência. É a nossa realidade. É essa. O Vitória vai comemorando o título de campeão baiano 2024. Qual o seu destaque, Mané? O Rogério Senna, alguns jogadores do Bahia, saem pra cima da arbitragem. A polícia está ali protegendo o Emerson Ricardo e os seus assistentes. O Everton Ribeiro, o Iago Felipe, que não tinha nada a ver. Agora vai para os jogadores. Estava no banco. E agora o tempo fechou ali. Os jogadores do Bahia e do Vitória porque parece que foram... É, me parece que Dudu fez uma provocação ali na torcida do Bahia. E aí os jogadores não gostaram e foram pra cima, né? Mas parece que já está tudo ok, né, Mané? Seu ângulo aí é favorável, Mané? É, o Iago Felipe continua dizendo desaforo ao Emerson Ricardo, dialogando, mas com gestos meio bruscos. Mas tudo tranquilo que a polícia está de olho e agora a Federação Baiana de Futebol começa a arrumar o palco ali para a taça e também para as medalhas do Vitória, Wilton. Eu confesso que eu não consigo entender muito o que a torcida está cantando, né? Mas deve ser alguma coisa em relação ao Vitória. Mandando o Rogério Senho para o Sul. Aí os jogadores do Vitória começaram a dançar no ritmo, né, do que a torcida estava falando. Torcedores, jogadores do Vitória continuam comemorando dentro de campo. O Magrini está sendo arrumado ali todo o palco. Vitória campeão baiano 2024. Por enquanto, a gente ainda não pode fazer nenhuma reportagem, Magrini. Valeu, Wilton. Seis da noite com dez minutos, seis e dez em Salvador, a primeira capital do Brasil. Vem aí mais um campeão de audiência. O jogo termina, mas na sociedade a bola não para de rolar. Análises, coletivas, comentários, o horroroso, o bonitão, o que beleza e aquela corretada que só o ouvinte sociedade sabe fazer. Começa agora, Balanço Final, Sociedade. Te contei não, Tamar Sociedade, mano. E agora eu acho desnecessário os jogadores do Vitória ficarem comemorando diante da torcida BAMU. Pera aí, pera aí. E vai comemorar aonde? Aonde? Não, 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 não. Ele está provocando. Vai comemorar onde quiser. Não querem torcida única? Não tem como comemorar. Ele está provocando. O torcido do Bahia está xingando os jogadores do Vitória. Sim, vem para o meio. Eles estão dançando, estão fazendo a festa deles. Ele está fazendo o gesto de pescaria diante da torcida. É triste demais. No final de campeonato, um time que foi campeão não tem com quem torcer. Me perdoe. Mas eu discordo a provocação do Vitória. Vem para o meio. Ah, é a provocação da torcida. Ouve e fica calado. Tem a casa do aniversário. É, todo mundo tem sangue de barata. É triste. É triste. É muito triste que a gente tenha, não tenha, né, sequer um espaço ali pequeno para que o torcido do Vitória possa vir. É por isso que torcida única é tão triste. E o... Você sabe o que está sendo jogado, Magrinho? Ah. Esse negócio amarelinho? O que é? É, é uma galinhazinha de plástico. Ah. E aí é por isso que você viu muito objeto desse amarelo sendo jogado. Inclusive um passou raspando pela minha cabeça. É, mas começaram a jogar depois que os jogadores do Vitória foram ali para o gol à esquerda. Não é? E enquanto isso está sendo montado o... Não, mas aí eu tenho que dizer, viu, Magrinho? Assim que terminou, que o Oswaldo veio comemorar sozinho, começaram a jogar aqui, bem próximo ao banco de reservas, é onde estava o Vitória. Muitos objetos foram jogados ali, inclusive esta galinha que eu fotografei. Muito bem, Wilton. Valeu, galera. Confira comigo, 6 da noite, com 12 minutos, 6 e 12. Em Salvador, a primeira capital do Brasil. Vamos então trazer, movimentar a galera, porque outros jogos aconteceram. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a galera participando conosco aqui na Rádio Sociedade da Bahia. O Vitória conquista o seu trigésimo título estadual, com uma vitória de virada em casa por 3 a 2, perdia por 2 a 0, abriu o placar aos 13 com o Wagner Leonardo, Everton Ribeiro empatou aos 19 com um golaço e o resultado estava dentro do regulamento. Uma vitória, um empate. Com esse empate, o Vitória conquista na Arena Fontenova o seu trigésimo título estadual. Os jogadores do Bahia continuam em campo, aguardando a premiação acontecer, porque vai também receber as medalhas e o troféu do vice-campeonato 2024. Eu volto daqui a pouquinho com o Brenner Menezes, mas pode ser agora, Brenner. Vamos para a galera, enquanto liberam ali as entrevistas para o Wilton e para Manuel Messias, no campo de jogo aqui na Arena Fontenova. Vamos trazer então você, Barulho do Bem. Venha! Grinde! Brenner Menezes Antes, Brenner, deixa eu pegar a carona aqui com o companheiro para ouvir Camutanga. Então, assim, tem que valorizar demais esse título, pela nossa virada em casa. Então, assim, foi muito difícil, mas graças a Deus conseguimos sair vencedor e buscamos o título baiano. Agora, gastou até o prazo da Série A, começou de Série A, né? Cara, é isso, agora é trabalhar, né? Amanhã, amanhã já tem que pensar na Série A já. É o nosso principal objetivo do ano. Mas comemorar hoje, comemorar muito hoje, que a gente merece bastante. Tá certo, Camutanga falando aqui com a gente também nessa mini coletiva. Ouvir aqui o PK falando aqui com a gente. É comemorar, é hoje, comemorar amanhã. Porque terça-feira já inicia uma nova trajetória, um novo caminho. E a gente tem que dar continuidade ao trabalho. E eu tenho certeza que a Vitória vai continuar fazendo história nesse ano aí. Tá certo. Aqui mais algum jogador. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Wagner Leonardo passou, mas eu acho que ele foi lá dentro do vestiário. É, passou aqui para ir para o vestiário. É, deve ter ido buscar. Não sei se ele vai trazer o bebezinho dele, que sempre comemora com ele, né, Mané? Mas... É verdade. É, mas a gente sabe que está chovendo bastante. Vários jogadores do Vitória estão indo lá para os vestiários, né? Devem estar buscando alguma coisa. Uma camisa alusiva ao título já foi entregue ali pela comunicação, pelo marketing do Vitória aos seus atletas. E a gente vai aguardando por aqui. Desculpa, Trovão. Você devia estar na chuva, viu, Trovão? Já que você faz sua zoada e manda chover. Por você. Brindere, Menezes. E eu estou mandando a chuva para você aí, rapaz. Você não pede desculpa, não. Você é a autoridade máxima aqui em nossa transmissão esportiva. Você e o Manuel Messias, quando quiserem, podem interromper. Fica à vontade. 996-5710-25. Magrini, eu estava te pedindo um segundinho, porque eu estou lançando um encate do Horroroso. Eu lancei no ar. Quem foi horroroso? Eu duvido mudar isso aqui. Rogério Senna, Everton Ribeiro ou Cauli? Rogério Senna com 73% dos votos. Está levando o prêmio com a mão nas costas. E o torcedor, hein? Eu te avisei. Eu te avisei, rapaz. E o torcedor vai... E o torcedor vai... E por último, ri melhor. E o Vitória riu lá e riu aqui, meu amigo. Não tem negócio de rir por último, não. Depois daquela virada sensacional em menos de 15 minutos, o Vitória foi campeão já no primeiro jogo, diz alguns torcedores aqui em nosso WhatsApp. E agora o torcedor vai participar... Ô, Breno. Oi. Lucas Arcanjo, mais um título. Não, vou... Não, já, 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 já. Valeu. Vai lá pegar algo no vestiário. Passando por aqui o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, Breno. Valeu, Messias. Quando ele puder falar, estamos por aqui. Fala, torcedor. A hora do zap. Fala, torcedor. Galera da sociedade, Garrote Porcar, esse título merecedor de 2024 para o Campeonato Baiano, com todo o respeito ao time adversário, mas o Vitória foi bem mais merecedor desse título. Um abraço a todos e obrigado. Breno. Oi. Deixa eu chegar aqui no cara mais tranquilo que eu conheço em minha vida, Wagner Leonardo. Eu pensei que tinha ido buscar o bebezinho, mas está chovendo, não vai dar, né? Parabéns pelo título. Muito obrigado. Aqui, infelizmente, a gente vive um momento que não tem respeito, né? Entre as torcidas, assim, de poder caminhar. Não tem segurança nenhuma de trazer meu filho aqui. Mas a gente foi campeão aqui, graças a Deus, coronando um trabalho maravilhoso. Isso nos dá força para continuar a temporada, né? Porque o nosso objetivo maior é outro. E vamos continuar trabalhando para conseguir os nossos objetivos. Parabéns. E a maioria dos jogadores, eles terminaram indo no vestiário buscar os celulares para documentar. Todo mundo já passou aqui de celular em punho. Zé Hugo está aqui. Para poder documentar esse momento maravilhoso. Diga, Wilton. Zé Hugo está aqui. Então, o jogo de volta aqui em casa neutra. Então, a gente só impor o nosso jogo, né? Impor o nosso jogo que a gente conseguiu sair campeão daqui. Zé, o empate deu o título ou vitória. Mas até o finalzinho ali, o Vitória teve chance de ampliar esse marcador. Poderia sair com o placar mais favorável hoje, né? A gente pecou ali na finalização. Pecamos ali que a gente estava conseguindo encaixar o último passe. Mas a finalização a gente estava conseguindo fazer com maestria e sair com o placar mais elástico. Ah, moleque! Que era para a gente conquistar, né? Então, é isso aí, velho. É isso aí. Vitória campeão. Quem manda nessa cidade é a gente. Eles não têm casa, não têm nada. A gente está aqui na linha verde. Veio eu passar esse final de semana aqui na linha verde e ser sagrado campeão. É nóis. Vamos juntos. É, Zé Hugo. Vamos ouvir aqui o Dudu que deu esse grito aí e chegando aqui. Agarra. Sempre, sempre, sempre. Agarra. Correr, correr, guerrear e ser competitivo. Sempre competitivo. Ah, ainda. É nóis. Tá aí. Aqui o Dudu e jogadores extremamente felizes. Lucas Arcandio aqui agora. Primeiro, agradecer a Deus pelo título. Acho que esse título eu não poderia dedicar, senão meu pai, que está lá no céu hoje. É muito emocionante para mim. Depois de um mês que ele partiu, a gente ser campeão. Mas eu dedico esse título a ele e a toda a torcedora Brunei. Minha cidade de Piritivo. Está todo mundo lá. Deram um tombo dele aqui na passagem, viu, Wilton? Foi, rapaz. Mas ele já está inteiro aqui. Jogadores agora vão ficar pé filados, Magrini, para toda a cerimônia de entrega das medalhas. Aliás, já começou ali os jogadores do Bahia recebendo as medalhas de prata e daqui a pouco os do Vitória para receber as medalhas e, consequentemente, o troféu. O Brenner. Desculpe mais uma vez, viu, Brenner? Você não tem nada que pedir desculpa. Se você me pedir desculpa de novo, você me deve um vinho daquele delicioso que eu bebi na sexta-feira. Rapaz. Pode ser o mais barato. Ele é o mais barato. 996-561025. Segue falando com a gente, torcedor. Onde que as sardinhas achavam que ia ser campeão baiano, um time quase foi rebaixado para a Série B o ano passado? Ganhado campeão da Série B e agora... Palmeiras, vem aí, Vitorinha, velho. Até o jogador do Vitória está falando que é o jogador da Série B, que jogou com o time da Série A. Palmeiras, vem aí. Quero falar, sociedade. Obrigado, né? E vocês já... Ítalo Rodrigues aqui, diretor de futebol, executivo de futebol do Vitória, esteve com a gente lá nos estúdios. E falando agora desse título aqui, segundo, né? Com ele, à frente da administração do futebol do Vitória e falando aqui sobre a Série A. A gente tem bem encaminhado a situação com o Bruno, né? A gente não pode confirmar porque a gente só confirma 100% quando assina, mas também bem encaminhado. O Grêmio foi um parceiro também nessa concretização. E aí, cara, durante a sequência a gente vai buscar seguir o planejamento, que é tentar qualificar, aí chegar pelo menos mais uns dois, três atletas. Tá certo. Parabéns, Ítalo. Cinco meses depois, né? 18 de novembro foi no Barradão, levantando a taça da Série B e agora do Campeonato Baiano. Pois é, cara. Glória a Deus, porque a gente trabalha demais para isso, assim. A gente tá num ano de reconstrução, né? A gente, eu acredito que a gente realmente conquistou o título por merecimento. Fase de grupo ali a gente deixou, né? Alguns jogos escapar, principalmente no interior. Mas a gente foi muito consistente na final, né? Acho que no primeiro jogo a gente distorçou ali, tomou dois gols, mas a sequência a gente conseguiu virar o jogo. E hoje foi um jogo que a gente poderia ter matado e até feito um placar mais amplo. Tá certo. Obrigado. A Ítalo Rodrigues falando com a gente. O que ele falou, o jogador é o Bruno Uvini, né? Que era da equipe do Grêmio. Tá tudo certo com o Vitória. Bruno Uvini, zagueiro, 32 anos. Jogador com passagens pelo exterior, Emirados Árabes, enfim. É muito, um currículo muito grande. Vai você de novo, seu Breno. É sem desculpa dessa vez. Estamos juntos. Ah, ficou com medo de vir pagar o vinho. Olha só como são as coisas. Fala, torcedor. Boa noite, Breno e Menizzi. Boa. Um tostão ganhou para um milhão. Um abraço para toda a torcida do Vitória. Do nosso Vitória. Jairso de Camarçari. Valeu, Jairso, participando aqui com a gente. Taça Guanabara, campeonato carioca. Bola rolando para Flamengo, zero. Nova Iguaçu também, zero. Lembrando que o Flamengo venceu o jogo de ida por 3 a 0. 18 minutos de bola rolando no campeonato paulista. Para Palmeiras, zero. Santos também, zero. Neste momento, 18 minutos de bola rolando. O Santos venceu o jogo de 1 a 0. Fala, Messias. Bom, e agora a gente vê o Bahia com a taça de vice-campeão. As medalhas e o apulpo da torcida do Bahia. O apulpo da torcida do Bahia vaiando o seu próprio time. Devido ao título. E alguns jogadores batem palma. Essa que é a realidade para o torcedor do Bahia. A gente não vai nos jogadores porque existe essa determinação da assessoria do Bahia. E a gente respeita. O Rogério Senna também passando por aqui. O Ratão também passando. Olha só a zoada do torcedor na passagem. Querendo quebrar aqui a proteção. Com jogadores do Esporte Clube Bahia. Passando aqui nesse exato momento. Sendo conduzidos pela segurança do tricolor. É, Brenner. Valeu, Messias. Trazendo o registro aí de campo. O Bahia neste momento deixou o campo. Foi para os vestiários. Recebeu ali as medalhas de prata. O troféu também de prata. Segundo lugar, o Bahia aqui neste ano. Vice-campeão baiano. Bahia que foi campeão no ano passado. Quebrou agora esse bicampeonato. Poderia ser um bicampeonato. O bicampeão foi o Atlético Alagoas 2021-2022. E o Vitória. Que o último título tinha sido em 2016 e 2017. O último título em 2017. Volta a vencer o campeonato baiano. É o trigésimo título do Leão. Aqui no campeonato baiano. 9,9,5,10,25. Raimundo de Aramari. Feliz da vida. Vai falar com a gente. Boa noite, Brenner. Boa noite, bancada. Bota a torcida do Sardinha aí para falar. Viu? Que eu estou aqui acompanhando. E fujam do Leão na Fortinova e no Barradão. Viu? Um abraço a todos. Aqui quem está falando é Raimundo de Aramari. Campeão do Esporte Clube Vitória. O gigante do Nordeste. Campeão da Série B do Brasileiro. E campeão baiano também. Um abraço. A grande Raimundo de Aramari sempre deixando a mensagem de paz. E o papinho do Bahia também está aqui participando. Dizendo que a transmissão foi nota 10. Meus parabéns para toda a equipe. É a mensagem do ouvinte aqui da Rádio Sociedade da Bahia. Quem foi horroroso? O pior em campo. Rogério Senna e 71% dos votos. Essa é a enquete de momento. Magrini. Valeu, Brenner Menezes. Alguém chamou? Chamei só para registrar aqui o momento. Mesmo de longe. Mas o técnico Léo Condé do Vitória saiu lá de onde ele estava. Pronto para receber ali as medalhas. Para cumprimentar aqui toda a equipe de arbitragem. Que está aqui. Já recebeu também a medalha. O Emerson Ricardo. Todos do VAR também. Todo mundo aqui já recebeu. Agora começa a premiação ali. Oswaldo e Alejandro como artilheiros do campeonato. Magrini. Beleza, Wilton. Sociedade 100 anos batendo um bolão com você. Loja Online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Produtos são brais. O sabor é demais. É outra coisa. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a ronda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o SimCob. Não adiem mais sua revisão. Aproveite as promoções da revisão com data marcada do serviço Chevrolet. Corra porque é só neste fim. Cole com a Prefis no Cuidado com as Chuvas. Prefeitura de Salvador. Sofia, barrigo. Gol. A emoção do povo. É bom sentir de novo. Tony Silva. Bola com o Rodrigo Andrade. Recebeu. Olha a brincadeira aí com o Lucas Arcanjo. A galera botou a mão no coração. Meu Deus. Vem para a bola. Rodrigo Andrade mandou na direita para Zé Hugo. Vai para cima do marcador. Puxou para dentro. Mais atrás com o Mateuzinho. O Zeca passou. Ele viu. Meteu um balão para a Zeca. A linha de fundo na área. Botou. Tirou a zaga do gol. Yuri Castilho. Que beleza. Gol de vitória. Gol de vitória. Que coisa. Que bavi espetacular, Yuri. Zeca mandou de primeira para a área. Yuri Castilho meteu o pé direito. Taca-lhe pau, Yuri Castilho. Taca-lhe pau, Yuri. Vem bola na rede na marca do tempo. Aos 53. Aos 53. O Vitória vira o placar no Bargadão. Vitória. Vitória. Agora foi Yuri Castilho 3 para o Vitória. Bahia. 2.000. Balanço final. Rádio Sociedade da Bahia. Despedido o Magrini. É a história do título. Começa lá no Bargadão. Lá no último, no domingo. Em que o Vitória virou um jogo que parecia difícil e impossível. E hoje conquistou o empate por 1 a 1. Wagner Leonardo fez o gol aos 13 minutos. Everton Ribeiro ainda no primeiro aos 19. Empatou. Mas não foi suficiente com o empate. O Vitória conquista o seu 30º título na história. Messias Wilton. É, agora a premiação, né, Messias? Fique à vontade também, Mané. É a premiação do Vitória. Vários jogadores já recebendo ali a medalha. Nesse momento ali, Yuri Castilho recebendo a medalha. Também os outros jogadores. E todos já se posicionando ali. Para daqui a pouco receber o troféu, né? Luan também não entrou em campo hoje. Mas está ali. Já chegou de qualquer forma. Levantando um título. Alguma situação aí, Mané? Não, por enquanto não. Está ali o presidente Ricardo Lima. Está ali também o Manfredo Lessa. Vice-presidente da Federação Baiana de Futebol. O staff da Federação Baiana de Futebol. Para esse... Deixa eu ver se dá para pegar uma palavra aqui. O companheiro está entrevistando aqui o Emerson Ricardo. Deixa eu ver se dá para pegar uma palavra com o Emerson aqui. Acontece, cara. Vão acontecer sempre. A gente sabia da importância que era o jogo, como eu vim falando. A gente se blindou muito durante a semana, a partir de quinta-feira. Nosso presidente aí da comissão fez um trabalho sensacional junto com o presidente Ricardo. E a gente só fez focar no jogo, cara. Focar no jogo porque dentro de campo a gente sabia que tinha condições de fazer um grande jogo. Pressão externa é normal de torcida de Bahia, de vitória. Mas a gente estava focado em trabalhar e terminar a partida da melhor forma possível. Como é que você recebeu as críticas dos dois lados, Emerson? Normal. Tem que aceitar porque a gente sabe que os dois maiores clubes do estado é Bahia e Vitória. E era um bavi. O Vitória não chegava na final do campeonato já há mais de cinco anos. O Bahia vinha de um último título lá contra Jacuipense. A gente sabia o que ia ser o jogo. Foi se preparar mentalmente. Fisicamente a gente estava bem. Graças a Deus o trabalho foi realizado para o sucesso. Você pensava assim, vou chegar lá, vou matar pau, fazer uma grande arbitragem, trapar a boca desses caras? Claro. O pensamento era esse. Com calma, sabedoria e inteligência para legitimar o resultado. E assim foi feito. Graças a Deus. Boa sorte para você que você continue assim, sabendo absorver as críticas e dando o trabalho como resposta. Obrigado a vocês. O Messias conseguiu um feito grandioso. que é entrevistar um árbitro de jogo após um clássico. Com você, Messias. O Jailson Macedo está por aqui. Ele que é da comissão de arbitragem da CEAF. Feliz, né Jailson? Quando um árbitro sai assim depois de um grande trabalho, eu ouvia quando o Emerson Ricardo falava com a gente e o sorriso nos seus lábios. Boa noite a toda a equipe, aos ouvintes. Satisfação falar com vocês. Então, mas amanhã já tem trabalho de novo, já tem foco, concentração. Arbitragem é isso. É evolução, crescimento, dia a dia. Sabemos que é um momento ímpar, né? Ter um árbitro baiano numa final de Bavi, de Série A, não é fácil. Mas nós trabalhamos durante a semana toda. E aqui de pronto eu quero agradecer todos aqueles árbitros que contribuíram, os assessores de arbitragem, que contribuíram com esse momento. O presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, que apoiou e acreditou nesta comissão. Então, nós estamos sim felizes, né? E a gente entende, Messias, que o crescimento do futebol passa pela arbitragem também. E precisávamos quebrar paradigmas, né? Então, é isso que nós trabalhamos para isso. Foram 51 jogos, né? Ter 13 rodadas e a gente estava ali focado, trabalhando com eles, com o RT, que é reuniões técnicas direto. Fazendo um trabalho de blindagem para ter esse sucesso e alegria, não só do Jailson, mas eu acho que de vocês da imprensa também, por acreditar também na arbitragem. A gente sabe das críticas, mas a gente entende, essas críticas nos fortalecem. E a gente precisa sim das críticas, porque nós não somos perfeitos. Então, nós precisamos sim para a evolução. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio que vocês sempre deram à arbitragem e vão continuar dando, com certeza. Parabéns pela coragem da CEAF e também da Federação em bancar e segurar a arbitragem da Bahia. Muito obrigado e eu quero agradecer vocês que estão sempre nas coberturas e estão sempre apoiando. Vocês sabem que agora é um momento de alegria da arbitragem da Bahia, né? E a gente precisa mostrar cada vez mais, continuar nessa pegada de crescimento, de evolução. Amanhã mesmo está indo a arbitragem baiana participar da pré-temporada presencial na CBF. Está indo os árbitros nossos, já foram na primeira turma. Então, isso é importante, só fortalece a arbitragem baiana. Muito obrigado, Jailson Macedo Freitas da CEAF, conversando conosco, meu caro, algum detalhe, Wilton? Não, não, só os jogadores todos já receberam suas medalhas, agora o pessoal de diretoria e de comissão técnica, né? O Fábio Mota já recebeu, o Djalma Abreu, passando ali agora há pouco o técnico Léo Condé, Itamar Ferreira também, agora Ítalo Rodrigues e mais alguns integrantes da direção do Vitória recebendo as medalhas. Bom, vou pegar aqui o Luanderson, parabéns a você, já dei ao Emerson. Já isso também pelos trabalhos que você terminou fazendo, Luanderson. Primeiramente, boa noite a todos. Quem está hoje narrando essa grande espetácia? É o maior gol do rádio, o Expedito Magrini. Grande Expedito Magrini, fica aqui o meu abraço. Te acompanhei muito logo quando eu comecei na arbitragem. Então, quero agradecer a Rádio Sociedade da Bahia, que tem feito um trabalho brilhantíssimo no futebol. Agradecer a Rádio Sociedade, que sempre abriu as portas para mim logo no início da minha carreira. Se hoje eu estou FIFA, porque a Rádio Sociedade também tem um papel fundamental de sempre apoiar o futebol da Bahia. Agradecer também ao meu presidente da Federação, Ricardo Lima, e o vice-presidente, Manfredo Lessa, que tem incentivado o futebol da Bahia. Agradecer também ao meu presidente da comissão e o vice-presidente, que é Jair Cividal. E agradecer também ao meu presidente da CBF, que é Edinaldo Rodrigues, que é baiano, conterrâneo, que abriu as portas para mim e eu louvo a Deus pela vida dele. E mandar também um abraço para o nosso mestre, Wilson Seneme, que é presidente da comissão, e o vice-presidente, que é Emas, que tem feito também um trabalho espetacular na arbitragem nacional. Então, fica aqui o meu agradecimento à Rádio Sociedade e a todos os amigos que acompanham isso aí. Muito bem. Está aqui o Luanderson Lima, o nosso assistente FIFA, Brené. Está aí o Manuel Messias, rapaz, trazendo um feito gigantesco, conversando com a arbitragem. Não sei se é a primeira vez em toda a carreira gigantesca do Manuel Messias, mas é um feito aí para celebrar, porque a arbitragem geralmente não dá entrevistas, por mais que seja criticado durante o jogo, até mesmo parabenizado. E agora o momento que os jogadores do Vitória vão enriquecer o troféu, não é isso, Hilton? É, todos os jogadores já pé filados. A taça ali nas mãos de Ricardo Lima, presidente da Federação Baiana de Futebol, da Thaís e Galvão, diretora de competições de Manfredo Lessa e do presidente Fábio Mota. Grita aí, Magrini! É, campeão baiano do 2024 do Vitória! E dessa vez a taça não foi levantada pelo capitão, foi pelo presidente Fábio Mota. Ele não esperou que a taça chegasse no capitão do Vitória, foi levantada por ele. Aí é o que eu digo, o dirigente tem que saber se posicionar. E está até agora com a taça na mão. Não tinha nada que levantar a taça. Aí é o momento dos jogadores, o dirigente levanta a taça depois, aí é o movimento dos atletas e somente dos atletas. Agora eu vou dizer, viu, gente, qual é a graça que tem comemorar longe da torcida, qual é a graça de não ter uma outra torcida aqui. Fute Nova está vazia, você não tem música, você não tem aquela festona. Vai durar, infelizmente, 15 minutos essa festa aqui do Vitória, eles vão comemorar num restaurante, os torcedores do Vitória vão comemorar pela cidade, mas é muito triste. E aconteceria a mesma coisa se o título fosse do Bahia, com o jogo sendo decidido no barradão. Então, assim, é por essas e outras que a essência do futebol tem que ser preservada, tá? É bacana, seu time foi campeão, você tem que comemorar, você tem que fazer a festa. Mas sabe o que é que muitos torcedores antigamente diziam? Eu fui campeão lá dentro, eu comemorei lá dentro, tanto torcedores do Bahia quanto torcedores do Vitória. E é muito triste a gente não ter a capacidade de, dentro de uma civilização, vivermos em total civilidade. Tanto que a gente não pode naturalizar a violência, a gente não pode aceitar que quem torce para um time diferente do nosso não ocupe o mesmo espaço. Mas, enfim, querem assim, a recomendação do Ministério Público é essa. Eu quero saber para quem é conveniente essa medida. É isso, bem posicionado, bem interessante o seu posicionamento, Pedro, porque a gente sempre vai lutar pela torcida mista, de preferência 50-50, nas decisões e nos clássicos, porque é muito chato você ver um time conquistar e comemorar um título distante da sua torcida. Não tem um só torcedor do Vitória nas arquibancadas, porque o mando de campo do Bahia e o Ministério Público recomendou que fosse dessa forma. Eu vou deixar o Hilton e o Mises da exposição aí para falar com os jogadores, depois que levantaram a taça. Não tem volta olímpica porque não tem torcedor, acho que eles não farão isso. Mas, Pedro, eu queria que você falasse especificamente de um cara que teve a desconfiança do torcedor, desde a Série C do Campeonato Brasileiro, toda a Série B a mesma desconfiança, e ele conquista, quatro meses depois, um segundo título. Ele foi campeão da Série B, lá em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, quatro meses à distância para um outro título. E esse tão desejado e tão esperado, tão aguardado pela torcida rubro-negra, que é o título estadual em 2024. Estou falando do Léo Condé. O que a torcida... De que forma a torcida vai observar ou olhar agora o Léo Condé após essa conquista? E que a gente percebeu, Pedro, que enquanto o técnico Rogério Senne cruzou os braços em relação às alterações e modificações, ele mexeu em todo o time com o objetivo de ganhar o jogo. Eu já coloquei aqui nas minhas redes sociais, e tem gente dizendo, ah, você é clubista e por aí vai. Enfim, deixa eu dizer algo aqui para você que está do outro lado, que está na função de comentarista e tem opinião, está aqui para ser cobrado pela opinião. E eu vou ser cobrado, quando eu falei... Pedro! Oi! Deixa eu ouvir aqui, Osvaldo. Além de tudo, ele como artilheiro aqui, com o troféu de artilheiro do Campeonato Baiano na mão, é um início de temporada muito boa, né? Cara, esse grupo é um grupo vencedor desde o ano passado, é uma geração que sempre fala nos bastidores, viemos para marcar a história dentro do clube, né? Está de parabéns a todo mundo, o staff, jogadores, nosso presidente e toda a nossa diretoria. Então, foi um título merecido, ao meu ver. Jogamos para vencer as duas partidas e está de parabéns por ter conquistado esse título aí, que vai ser importante para o decorrer do ano, que é importante demais para a gente. E você já começando o ano já artilheiro, né? Artilheiro nunca foi meu forte, né? Eu sou um cara demais da assistência, né? Fazer jogadas ali para os companheiros e Deus me honra em poder ter sido artilheiro junto com o Alejandro, que é um novo inato ali, um cara matador. Então, a gente fica feliz por poder ter ajudado o Vitória a fazer essa grande campanha e, consequentemente, conquistando esse grande título. Obrigado, obrigado, Oswaldo, falando aqui conosco. Vamos ver se tem mais algum jogador, Manu. Ô, Wilton. Fica à vontade, Manu. Gonçalves está por aqui. Nós vamos conversar com ele, que é um dos grandes responsáveis. E chego no meio da Série B, a gente conquista a Série B. O trabalho aqui com o Fábio Mota, a diretoria, está sendo um trabalho muito sério. E quando começou o Campeonato Baiano, a gente sabia que o favoritismo estava do outro lado. Porém, a gente falou, vamos trabalhar, pé no chão, humildade. E hoje está aí o resultado, campeão mais uma vez. A glória, ela é sempre de Deus. Porém, isso aqui é fruto de muito trabalho. Então, eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa reestruturação e de colocar o Vitória onde merece, que é nas cabeças, disputando o título e conseguindo troféus aí para a Nação Rubro Negra. E você sendo um dos protagonistas com aqueles gols no Barradão que terminaram trazendo essa vantagem para o Vitória aqui na Fonte Nova, hein, Matheus? Olha, fico feliz de poder ter ajudado, sim, com os dois gols. O grupo a sair com o resultado. E é isso. O clássico, a gente fala que não se joga, se ganha. E final da mesma forma. Não se joga, se ganha. E é isso. Vitória campeão do Bahia em 2024. Eu notava naquele jogo lá do Barradão que você tinha uma satisfação a dar ao seu torcedor pelo que aconteceu no jogo aqui na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Você chegou indiretamente, foi no Banco do Bahia, cumprimentou o jogador com o jogador com o pedido de desculpas. E a desculpa do seu torcedor foi bola da rede, né, Matheus? Eu acho que a humildade, ela precede a honra. Eu falhei aqui na Fonte Nova com aquela expulsão. Por mais que eu visei a bola, eu acho que eu passei um pouco do ponto. Porém, os companheiros não têm nada a ver com isso. Eu cumprimentei, eu tenho amigos lá do lado do Bahia. Fui lá, cumprimentei um por um e realmente como pedi de desculpa. E aqueles dois gols praticamente foi a redenção. Acho que trabalho muito, então merecia. Chegou no momento certo e é isso. Você que chegou o ano passado da Série A, vindo do América, está voltando agora e com metros de uma equipe campeã da Série B e campeã baiana. É isso, isso aí faz parte do projeto que o Fábio Motto, quando eles me ligaram, que tinha um projeto. E estamos cumprindo, muito feliz. E agora já pensar na estrada brasileira com o Palmeiras. E tem muito campeonato pela frente agora, o ano é longo. Focar mais porque agora que vai ficar difícil mesmo. Que Deus lhe proteja. Amém, tamo junto. Grande Matheus Gonçalves, Wilton. Deixa eu chegar aqui agora. Se ele quer falar, está tirando um bocado de foto. Agora ele está mais tranquilo, está respirando. Eu vou falar com ele, Fábio. Parabéns, 30 títulos do Vitória do Campeonato Baiano. E começando um ano que promete muito de interrompção de dificuldade, porque é Série A, mas começando bem com o Campeonato Baiano. A dificuldade no Vitória, desde quando eu assumi, a gente luta contra ela. Eu assumi uma instituição que devia 300 milhões. Na Série C, em momentos muito perto da Série D. Graças a Deus, com a união da nossa equipe, dos nossos diretores, da equipe toda que nós montamos, nós conseguimos sair disso. Subimos para a Série B, ganhando o título nacional, o primeiro da história do clube. Vamos para a Série A. E agora... Tem um investimento de um bilhão, que tem uma folha de 16 milhões. E no início do ano, as pessoas me perguntavam, como é que você vai enfrentar o Bahia? Corra do Bahia, não fique aí não. Vai ser difícil, vem da Ovitória, procure uma SAP. O que é que nós fizemos? Nós planejamos. Se a gente não tem a grana que eles têm, a gente tem planejamento. Nós reformamos toda a nossa estrutura, a nossa fisiologia, a nossa fisioterapia, a nossa academia. Temos essa estrutura que é uma das melhores do Brasil. Porque nós sabíamos que na técnica não dava, teríamos que montar um time com força. Montamos um time com força, um time pegado. Vamos buscar analistas de mercado em outros clubes, trouxemos para cá. Montamos uma equipe, graças ao meu bom Deus, que sempre nos acompanhou, deu certo. É isso aí. O dinheiro não é tudo. Está provado que o dinheiro não é tudo. Quando se tem persistência, quando se tem união, e quando se faz as coisas certas, acontece. E esse título do Vitória, ele é muito merecido. Muito merecido. Por tudo que nós ultrapassamos, por tudo que nós passamos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, primeiro, que tem nos orientado. a torcida do Vitória, que é a maior torcida do Brasil, que sempre esteve junta. É a torcida que virou o jogo no Barradão, certo? E a torcida que está com a gente, desde o primeiro momento que a gente sumiu o clube, merece muito esse título. Depois daqueles 3x2, estava na cara que nós merecíamos e iríamos vencer. Então, hoje é felicidade mesmo. Atenção, galera, do estacionamento. Estamos indo para aí. A festa é aí. Você que está em qualquer lugar, vá lá para o estacionamento do Vitória. Vamos comemorar lá. As bandas estão lá prontas para a gente comemorar. E a gente tem que comemorar muito. Wilton, Wilton, segura ele aí. Você que ainda não se associou, se associe. Nós estamos aqui prorrogando a promoção por mais uma semana, os 25%. A gente precisa muito ter 50 mil sócios. Então, a partir de agora, está prorrogado por mais uma semana. 25% em todos os planos. A gente precisa muito que você se associe para que a gente chegue a 50 mil sócios, para que a gente possa reforçar ainda mais essa equipe. Certo? O Wilton. Tem que chegar dois ou três jogadores. E a gente vai procurar qualificar ainda mais a equipe. para buscar o nosso objetivo do ano, que é um calendário internacional. A instituição passa a ser mais respeitada. O nome do clube internacionaliza. E a gente vai buscar esse calendário internacional. Fábio. Fale, Pedro, que eu passo para ele. Que tem outros companheiros. Primeiro, parabenize Fábio Mota. Ele acabou respondendo aquilo que eu ia dizer. Se ele não queria aumentar por mais uma semana esse feirão do sócio, porque com esse título, é a paixão que turbina qualquer torcedor, é a paixão que é um combustível para o torcedor virar aquele consumidor. E ele acabou respondendo. Então, dê parabéns a Fábio Mota. Que bom que ele já está pensando em reforçar esse elenco. É óbvio que ele não vai dizer se os jogadores vão sair. Mas essa questão do sócio é mais do que nunca fundamental para a equipe do Vitória. Viu, Hilton? Certo. Vou passar tudo para ele, mas agora vamos ouvir. Léo Condé aqui. Tinha sido aquele justamente campeonato baiano e agora volta a levantar a taça. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho como um todo até chegar esse momento de levantar o troféu? Ah, satisfação muito grande. A gente fica orgulhoso de saber que a gente está no caminho certo. Não é um trabalho só meu, mas é um trabalho de toda uma comissão técnica, dos atletas, da direção do clube, que vem sendo bem feito. E a gente deu continuidade àquilo que a gente fez o ano passado. É claro que chegaram novos atletas, mas a maneira de jogar, a identidade da equipe jogar é praticamente a mesma. É uma equipe que compete muito, que briga muito. Às vezes nem sempre a gente vai conseguir vencer todos os jogos, mas na maioria das vezes que o Vitória entra em campo, entra forte. E eu acho que isso é algo que a gente tem dado certo até agora, como você falou, com a conquista de mais um título. Mas que a gente continue fazendo isso ao longo da temporada. Léo, segundo título já na história do clube, com a sensação, o jogo foi empate, mas o Vitória é campeão dentro da Arena Ponte Nova, diante de uma torcida que era só do Bahia. E qual a projeção para a próxima temporada, disputa da Série A e Copa do Brasil? É um motivo de orgulho muito grande, nosso time tem muita personalidade, quer ser jogar aqui no estádio do rival cheio, com o torcedor incentivando o tempo inteiro. Mas nosso time sempre se portou de uma maneira muito positiva em todos os jogos que a gente atuou com essa condição. foi assim, agora recente lá em Fortaleza, ano passado, contra o esporte. Então, é um time que tem muita personalidade. E a gente espera que ao longo da temporada, e vai precisar muito, principalmente um brasileirão difícil que a gente vai ter pela frente, que a gente possa continuar jogando dessa forma. Agora, da entrevista aqui, não corre o risco de receber um banho de balde de gelo, né? É, assim, eu espero. A parte ruim da comemoração é esse balde de gelo aí que virou tradição. Mas, se tiver de ser, que seja, porque é sinal de que a gente está conquistando o título e está comemorando aí com os atletas. Wilton, me permita, eu não vou querer interferir no seu trabalho, mas o Magrini me chamou a atenção aqui para um jogador que acho que vale a pena você aqui no canto direito. Até onde está o nosso companheiro, o Marcelo Góes, porque ele está falando com o Lucas Arcanjo, que desde a comemoração está chorando e está chorando muito por conta, evidentemente, da perda do pai dele, seu Geraldo, que também era goleiro. Imagino que não deve estar passando... Lá do outro lado, Wilton. Atrás de você, Wilton. Lá em cima, Wilton. Lá em cima. Lá em cima, Lucas Arcanjo. Cadê o Wilton? Estou chegando lá. Está indo agora aí. Ah, então pronto. O Wilton já está chegando ali para poder falar com o Lucas Arcanjo, porque se tem alguém também que merece ser reverenciado pela torceira do Vitória, é esse goleiro fruto da base rubro-negra. É, vamos ouvir aqui. A Daniela está... Fez a perna. Dedicar meu pai o título, o melhor goleiro também. A hora. A gente sabe o que a gente passou desde o início. Quando a gente chega até aqui, mas é agradecer a Deus e dedicar a ele. Consigo falar muito. Meu pai. O primeiro título, Lucas, que você comemora sem ele, né? O que passa pela sua cabeça nesse momento? O cara que estava com você desde o começo, né? Treinando você, inclusive, lá em Piritiba. Muito emocionado, Lu. É, muita emoção, mas vai respirar para falar. É, muito recente ainda. eu dou graças a Deus por tudo, por todos os ensinamentos que ele me deu, desde mais novo. A gente treinava na Piritiba. Só dedicar ele mesmo, só aproveitar também com a minha equipe. Todo mundo merece, todo mundo fez por merecer esse título. Queria dedicar ele também esse título. E o melhor goleiro, conseguimos, Geraldo. Tá certo. Bacana. Obrigado pela força. Em cima de me direcionar. Eu vejo que eu chego aqui no presidente Ricardo Lima da Federação Baiana de Futebol. Aqui o presidente Ricardo Lima conversando aqui com os amigos. Parabéns pela belíssima festa do campeonato. E pelo campeonato, sem tipo de problema nenhum, ganhando aquele que teve méritos durante a competição. E parabéns também por a Federação contra tudo e contra todos os bancados da Bahia. Viu, Ricardo? Boa noite. É um prazer estar falando com todos vocês. Fico feliz com esse reconhecimento. Sabemos que temos que trabalhar a cada dia. O campeonato baiano é o nosso maior produto enquanto Federação Baiana de Futebol. A gente precisa, a cada dia mais, valorizá-lo. Então, eu não quero dizer que foi contra todos, nem contra todos, mas a gente precisa acreditar naquilo que a gente tem, temos de melhor. Então, a gente trabalha com esses árbitros durante todo o ano e a gente não pode fazer uma avaliação única de apenas um jogo, né? Nós acreditamos no pilar mental, físico e psicológico de todos eles para que eles realmente possam ter tranquilidade de chegar aqui e fazer aquilo que eles mais sabem. Então, para isso, eu acredito na Comissão Estadual de Ape, dirigida pelo meu querido amigo Jair Osso Macedo e, graças a Deus, nós esperamos que tenha acontecido tudo bem. Ricardo, o que é que você passou pela sua cabeça quando veio uma chuva de críticas da imprensa, do Bahia, da torcida do Bahia, da torcida do Vitória, da indicação do Emerson que pede de você? Veja só, nós precisamos conviver com todo e qualquer tipo de pressão, senão a gente não poderia estar no cargo que estamos ocupando. Faz parte do futebol, né? É paixão, é emoção, é pressão e a gente, mais do que nunca, não temos torcidas, precisamos apresentar números e resultados. Então, a gente tem muita tranquilidade, mas eu volto a dizer para vocês, não é algo que é definido apenas pela presidência ou avaliando apenas um jogo, são critérios de fatores, eu seria incoerente quando eu faço 51 jogos, 49 deles eu tenho árbitros do nosso estado, árbitros oriundos do nosso estado e apenas para dois jogos eu tenho que trazer árbitros de fora, né? Eu quero a cada dia melhorar a qualidade dos nossos atos, fazer com que eles acreditem em si e a federação principalmente acreditar neles e eu tenho plena certeza que nós iremos mudar esse panorama ao longo dos anos e vocês saberão reconhecer o valor da prata da casa. Para se ter uma grande gestão tem que se impor também e ter mão firme, né? Eu prefiro não utilizar essas palavras, eu sou um cara de muito diálogo, de muita muita emoção, mas eu vou estar sempre dialogando com todos. Lógico que a gente vai trabalhar baseado nos números que temos, mas sem agredir, sem difamar qualquer um que seja. Então, eu acho que o papel do presidente da federação também é um desses. Eu quero fazer uma pergunta um pouco indiscreta, a gente viu uma comemoração aqui de uma torcida só no estádio. Você é a favor da torcida mista, Ricardo? A gente vem dialogando com o Ministério Público há muito tempo. Nós sabemos que a falta de uma torcida no estádio, ela não deixa o seu espetáculo completo. Mas para que isso aconteça precisamos de uma série de mudanças, de posturas, não só dos torcedores que aqui estão, mas aqueles que estão em todo o nosso entorno. Então, quem realmente precisa nos dar uma garantia para que isso possa ocorrer e trabalha com os índices é a segurança pública do nosso estado e é a ela que a gente vai estar sempre respaldando, dialogando para que aos poucos podemos ter um grande plano de retorno às torcidas mistas dos estádios. Quem sabe no ano que vem? Eu acho que se Deus nos permitir as coisas evoluírem como estão, pode ser que tenhamos ainda esse ano, mas vamos deixar isso na mão de quem realmente trabalha com o índice de segurança do nosso estado. Muito bem, aqui o presidente Ricardo Lima mandando uma entrevista direta, esse ano nós vamos ter dois babins. Então, a gente pode esperar a coisa boa ainda para esse ano, viu, Wilton? É, com certeza, vamos aguardar, né? Deixa eu falar aqui com o Zé Hugo, se me permitir aqui passar, é, a, ele está conversando aqui com o empresário dele, daqui a pouco a gente vai aqui conversar então com o Zé Hugo. Deixa eu ouvir mais aqui, Muriel, 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 por favor, Muriel, você que fez uma parte boa desse campeonato, aí quando o Lucas, é, inclusive ele deu a entrevista a gente ali, extremamente emocionado, chorando, lembrando do pai dele, conta pra gente como foi esse momento também de sua titularidade e depois do retorno do Lucas, ele, ele citou muito vocês, a equipe inteira que abraçou ele num momento tão difícil, né? quando ele estava pronto pra voltar e perder o pai. Conta pra gente como é esse bastidor da essa amizade, essa família, a vitória hoje. Verdade, eu acho que hoje a gente foi coroado, né? Com a vitória de todo o grupo, né? A gente faz, é um privilégio, uma honra poder fazer parte desse grupo, um grupo vencedor e quanto ao Lucas também, infelizmente eu também passei por isso, então, fico muito feliz que ele honrou o nome do pai dele, fez um grande jogo, fez um grande campeonato, é um goleiro merecedor, trabalha muito no dia a dia e tenho certeza que virão muitos mais conquistas ainda pra ele e pra esse grupo a gente merece muito. E é isso aí, a gente tem que celebrar, né? É um campeonato difícil, né? O Vitória dava um tempo sem ganhar e é isso aí, a gente sabe a camisa que a gente representa, seguir trabalhando cada vez mais pra colocar o Vitória sempre na parte mais alta da tabela. agora em diante é só o jogão, Tanto a Série A quanto a Copa do Brasil a partir da terceira parte. É isso aí, eu acho que hoje, essa semana, a gente tem que celebrar, é difícil, né? Ganhar títulos e esse grupo tá de parabéns, ano passado já conquistou a Série B e esse ano começar assim ganhando o Baiano é muito importante, mas a gente sabe que tem muito pela frente ainda, a gente sabe da dificuldade que é o brasileiro, né? Então a gente tem que fazer de cada jogo uma decisão e é o que a gente tem tentado fazer desde o início do ano e vamos seguir nessa pegada aí para que se Deus quiser a gente venha ter mais conquistas aí. Obrigado, obrigado, Maurício. Ô Wilton. Vai, Mané. Bom, eu tô aqui com um amigo nosso da Rádio Sociedade que sempre que é solicitado ele está à disposição, é um parceiro, amigo da Rádio Sociedade, a gente não poderia deixar de parabenizá-lo também, já parabenizamos o Ricardo Lima, o doutor Manfredo Lessa que é vice-presidente da Federação Baiana de Futebol que também participa dessa gestão, parabéns pelo campeonato e eu lhe agradeço logo de cara pela presteza que tem conosco da Rádio Sociedade porque quando lhe procuramos você sempre está à disposição. Ô, Messias, eu só tenho que lhe agradecer também pelas palavras, velho, eu acho que a gente conseguiu concluir a competição da melhor maneira possível, não é? Eu dei a entrevista sexta-feira lá para vocês, eu disse que nós sabíamos, estávamos cientes dos riscos que nós estávamos correndo, mas que nós não podíamos abrir mão de ter uma arbitragem baiana na final do nosso campeonato, tá? Que é o nosso principal produto e eu acho que, graças a Deus, a arbitragem foi muito boa, teve aquele lance polêmico, quando aconteceu a falta, antes do VAR, eu estava assistindo o jogo no Camarote, falei com o presidente, foi falta. Ricardo disse para mim, não, não foi, eu disse, foi sim. Aí, quando eu reviu, ficou claro que foi falta, obedeceu o protocolo, último... Valeu, abraço. Então, eu acho, nós da federação estamos muito felizes, velho, entendeu? Com a consciência tranquila, eu acho que foi um belíssimo campeonato baiano, mais uma vez, a gente demonstra que o campeonato está completamente resgatado e eu quero agradecer a vocês. Professor, muito obrigado, abraço. Esse aqui é mestre, viu, Messias? Eu quero agradecer a vocês pelas oportunidades, né, que vocês sempre nos dão e parabenizar pelo trabalho, pela cobertura. E vamos agora, né, vamos com o Bahia agora, quarta-feira, campeonato do Nordeste, vamos ver se o Bahia ganha esse título e que os dois tenham campanhas dignas na Série A. Aí, o Regis, muito obrigado, doutor Manfredo, o Leste, esse bom dia que eu falei, o doutor Raimundo Viana, como sempre, grande figura, amigo da imprensa, hein, Wilton? Sim, Pedro. Raimundo Viana chegou com a delegação. Foi flagrado no Instagram do Vitória, chegando ali junto com o Yuri Castilho. Ele é boleirão. Presidente do Conselho Fiscal, né, do Vitória. E o cara que mudou esse negócio, né, o doutor Mundico, quando surgiu, era um perfil até para as críticas sobre ele, né, ele terminou adotando, ficou para ele. E agora é vovô Mundico. Tem muitas histórias sobre esse perfil, seu Wilton Marcos. Eu sei, mas ficou o apelido dele, né, agora, há algum tempo. Rapaz, por aqui, eu acho que já entrevistei todo mundo, viu, que ainda está em campo. O que é que acha aí, Mané? Não, por aqui também, todos já entrevistados devidamente, a taça passando agora nas mãos do pessoal do Vitória para ser levada lá para o estacionamento. lá, é que, como diz o ditado popular, a água vai correr debaixo da ponte, hein, Wilton? É, lá não tem hora para parar. Roque Mendes, tem hora para acabar hoje? Hein? Tem hora para acabar hoje lá no estacionamento que o presidente chamou todo mundo para lá. Eu acho que não, não vai demorar muito. Wilton, 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 aproveita que você está com esse meu pai aí no jornalismo, mande um beijão no coração dele, diga aqui para ele, diga para ele o seguinte, diga para ele o seguinte. Você vai falar com ele, espera aí. Bote, bote esse fone aí. Ele está passando. Bote esse fone aí que seu pupilo estagiou com você, quer falar com você. Ó, Roquinho, meu pai no jornalismo, um beijo no seu coração. Parabéns por mais esse título. Agora eu sei que o de 2008, 2009, 2010, que a gente estava junto foi muito mais gostoso, viu? Oh, muito. Mas isso foi bom, porque é o seguinte, deixa eu lhe dizer. Sempre é bom, ser campeão é bom demais. Não, meus caras, não, os dirigentes, os jogadores, né? Mas alguns, inclusive, torcedores do Bahia, tentaram humilhar muito o Vitória, achando que eles iam atropelar a gente. E Léo, ali, tranquilinho, trabalhando aqui, trabalhando ali, às vezes incomodando, às vezes chateando a imprensa, porque a gente não deixava entrar para treinar, para assistir o treino, ele fazendo as experiências dele, tudo mais, as estratégias montando. E aí, nós conseguimos chegar e é bom lembrar que esse título era para ser decidido dentro do Barradão, se não fosse o jogo lá que o nosso querido Eduardo... Contra o G que é, Marielson. Isso, o nosso querido Marielson fez, a gente estava decidindo dentro de casa. Mas é isso mesmo, Deus quis que a gente viesse aqui e conquistasse o 30º título. E você falou de Condé, viu, Roque? Pode mandar meus parabéns a ele. Diga que, eu já vou até antecipar meu voto aqui do melhor em campo, mas não só o melhor em campo hoje, mas o melhor das finais foi o técnico do Vitória. Que trabalho que o Leo Condé fez na estratégia, na leitura do jogo, na análise que ele fez, até nas substituições, hoje ele mudando até mais rápido, mais cedo, para colocar a pressão em cima do Bahia. A gente pode até falar dos atletas dentro das quatro linhas, mas o grande personagem desse título do Vitória, para mim, foi o Leo Condé. Tudo bem, eu mando um abraço para ele e depois eu vou botar você em contato com ele para vocês conversarem. Combinado, valeu, Roquinho. Um abraço, amigo. Tá certo. Daqui de Roque Mendes, deixa eu passar para um cara que não é muito de dar entrevista não, mas vai falar agora. Trinta títulos de campeonato baiano, você tem quantos desses trinta? Mário Silva, supervisor do Vitória, uma pessoa extraordinária e um, talvez hoje, o funcionário mais antigo do Vitória. Pedro está dizendo lá, esse é irmão. Pedro, você tem que ser. Meu amigo e irmão, amigo e irmão do meu filho. Eu também falei. Especial, conheço há muitos anos. Olha, eu tenho 54 anos de clube, tenho quase todos esses títulos e tenho 37 na condição de supervisor. Então, é um prazer enorme. Eu não sou eufórico, eu sou muito da alegria, eu sou muito comedido, mas eu sou muito mais de interiorizar um pouquinho e a partir de amanhã, porque a gente trabalha muito, para construir 90 minutos é muito difícil. Vocês sabem, vocês acompanham, o torcedor vê a parte final, mas a construção disso é muito árdua. E eu agradeço muito a Deus a oportunidade que tenho de estar no clube há muitos anos e ser um vitorioso, tanto na minha vida pessoal quanto na profissional. Então, Pedro, um abraço a você, o meu abraço, a minha gratidão a todos. eu sou muito grato pela oportunidade que Deus me dá de estar nesse período todo trabalhando num meio tão difícil e me sustentando pelo trabalho, só pelo trabalho. Isso é difícil, mas é gratificante. Parabéns, você faz parte de todas essas conquistas do Vitória e já teve que suportar muita coisa também, a gente sabe disso. Ah, sem dúvida, o futebol é assim, o futebol ele vive só da Vitória. Ninguém pensa na dificuldade que o adversário precisa ganhar também, só que a nossa obrigação é fazer vencer sempre e ultimamente temos, temos, na realidade, a diretoria e nós estamos perto, reconstruído o clube por conta da dificuldade de todos os que, que não é culpa de uma pessoa, é culpa do processo normal, mas graças a Deus o clube está sendo reconstruído do presidente, é um cara bacana, está muito perto de todos e é um prazer enorme, fico muito feliz, estou muito feliz, muito interiormente, eu estou muito feliz, eu não sou da euforia, mas agradeço a Deus por essa oportunidade. E a gente te conhece, sabe que você é um cara de muita fé, parabéns, Mário Silva, uma das icônicas históricas figuras que habitam o Vitória, ele como funcionaram há mais de 50 anos. Mais algum registro aqui, Mané? Tudo tranquilo. Então, vamos, toque para você, toque para mim que eu vou fazer esse lançamento de 70 metros lá para cima, direto para a cabine, não, para a posição Super Special Sociedade com o cara que além de narrar o maior gol do rádio brasileiro, hoje também teve o grito de é campeão, como é o nome da fera? Despedito Magrini, te contei não, está na sociedade, mano! Então, eu tinha feito uma pergunta para Pedro enquanto começou as comemorações ali, após a entrega das medalhas e do troféu, sobre exatamente o Léo Condé. Acho que hoje, Pedro, ele mostrou que a torcida precisa desligar esse desconfiômetro em relação ao seu trabalho, Pedro. Eu já fui muito crítico de Léo Condé e vou continuar sendo, porque ser crítico é criticar, como a própria palavra já diz, e elogiar também. E eu estava falando que a função de comentarista, ela às vezes é muito confortável, por mais que a gente receba cada abordoada pela opinião que a gente coloca aqui no microfone, mas são opiniões embasadas, são opiniões, inclusive, do que é aquilo que eu acho, daquilo que eu estou sentindo, eu jamais vou me furtar a dizer aquilo que eu acho que tem que ser dito. mas eu também não tenho nenhum compromisso com o erro e chego aqui no YouTube, nas ondas da Rádio Sociedade da Bahia e digo, olha, aquele pensamento que eu tinha, que o Vitória tinha atingido o seu limite técnico, eu estava errado. E ainda bem que eu estava errado para o bem da torcida do Vitória. Não tem problema algum em dizer isso. Eu estava equivocado com relação ao que esse time era capaz de fazer, porque digo e repito, o Vitória tem um grande craque no seu elenco, que é a Léo Condé. Se eu era crítico dele, eu agora vou ser um crítico positivo, porque o Léo Condé está extraindo tudo e mais ainda do que esse time do Vitória pode. E como o Léo Condé foi feliz nas duas finais, nas leituras de jogo, nas trocas. Hoje eu até falei aqui com o Magrini, ele vai mudar mais cedo hoje. Com 10 minutos ele já colocou pressão em cima do Bahia. E de um outro lado tinha um técnico completamente estático, que não conseguia, dentro do que ele poderia fazer, superar o que o Léo Condé estava fazendo. O Léo Condé mudou antes, o Léo Condé mudou certo, o Léo Condé escalou certo. O Léo Condé até quando ele mudou errado no primeiro jogo da final, ele corrigiu a tempo. Quando ele coloca Mateuzinho na lateral, ele volta de novo Mateuzinho para o meio, que é onde esse camisa 10 rende muito. E que partida que fez Mateuzinho no jogo de hoje. Então, Léo Condé, mais do que nunca, o torçador do Vitória tem que olhar para esse treinador e dizer assim, tem que confiar no trabalho dele, naquilo que ele está fazendo, no elenco que ele tem na mão, no time que ele está conseguindo montar. Esse time vai se qualificar ainda mais, peças vão chegar, peças hoje não puderam sequer ser utilizadas. Então, eu digo, o craque das finais do Campeonato Baiano foi Léo Condé, porque ele extraiu o máximo, até acima do que esse time poderia. Enquanto que, do outro lado, você tinha um treinador completamente perdido, um técnico que estava estático à beira do gramado. e isso só faz engrandecer o grande trabalho que o Léo Condé faz desde que ele chegou há quase um ano no Vitória. Então, por mais que sim, a eliminação precoce na Copa do Nordeste tenha sido vergonhosa, tenha sido um fracasso, o título do Campeonato Baiano faz com que o Vitória chegue para iniciar a Série A no domingo contra o Palmeiras em casa, mais confiante, mais tranquilo e com a direção certa do trabalho, Magrini, que está sendo feito. Viu? É isso, Pedro, daqui a pouquinho a gente vai para a votação do Ogoroso, do Bonitão e o lance Que Beleza também vamos votar aqui no balanço final da jornada esportiva. Sua internet está lenta, caiu, travou, esqueça tudo, contrate a melhor a ITS Brasil. ITS Brasil, excelência em internet. Adol meu amigo Braulio no Engenho Velho de Brotas, estou de olho em você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sociedade, 100 anos batendo um bolão com você. Loja Online Pitu, kit caipirinha, pitugold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Produtos são brais, o sabor é demais, é outra coisa. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a ronda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o SimCob. Não adinhe mais sua revisão. Aproveite as promoções da revisão com data marcada do serviço Chevrolet. Corra, porque é só neste mês. Cole com a Prefis no Cuidado com as Chuvas. Prefeitura de Salvador. Sofia, 13 minutos, galera. 13 minutos, estamos no primeiro tempo, 0 a 0. É o terceiro escanteio consecutivo da equipe no Vitória. Vai ficando lá do lado, no campo de ataque. A bola viajou para o Dumulto, passa por todo mundo. Não passa por P.K. Ele domina a bola, pelo lado esquerdo, vai tentar o cruzamento ou ganhar o novo escanteio. Meteu a bola na área, sumiu a zaga, cortou, sobrou para o Legando, bateu, defendeu o goleiro, marcou, a sobra para a Vague e a Leonardo bateu, valeu! Cállate! 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 VITÓRIA! VITÓRIA! O VITÓRIA é coração! VITÓRIA! VITÓRIA! Wagner Leonardo! VITÓRIA! Bata no peito e diga... Eu mereço ser feliz! Wagner Leonardo! Número 4! Ele é fatal! Ele não perdoa! Ele marca! O meu cronômetro marcava 13! Treze minutos de bola golando! Aperta o marcador na arena fonte nova agora tá lá! Tem um! Zé! Balanço final! Rádio Sociedade da Bahia! Despedido uma grande! Te contei não! Tá na sociedade mano! Abraçando, mandando um beijo carinhoso pra minha querida Catarina Matos! A Catarina tá comemorando! Ela é rubro negra! Um beijo Catar! Obrigado pelo carinho! Alô Quinzão! Alô Quinzão! Ele abraço pra você! Quinzão! Gente boa da melhor qualidade! Abraçando também aqui o Davizinho! Alô Davizinho! Uma foto aqui com a nossa imagem no fundo ele vendo pelo Youtube! Alô Júnior! Alô Aninha Mesquita! Um beijo pra vocês! Muito obrigado! E atenção senhoras e senhores! Vamos a escolha do horroroso! 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 E atenção hein! Quais são as opções que a gente tem e a galera tá votando? Já chegou a votação? Tinha! Faz parte do passado! Você tem dúvida de quem ganhou? Não tenho a menor dúvida! Acho que ele merecia 99% dos votos! Valério Senna ganhou com 71! 71! Só 71? Só! Infelizmente! Mas foi uma votação expressiva! Expressiva! E ele foi de fato o pior em campo! Já falei aqui sobre a diferença técnica do técnico Rogério Senna pra Léo Condé! Pior em campo! Mais uma vez estático! Atônito! Sem saber o que fazer pra poder melhorar a equipe do Bahia! Rogério Senna o pior! Não só hoje! Nas finais! E aliás! Em todos os bavis! Inclusive no que ele ganhou! No que ele ganhou! Exatamente! Boliposition Milton Matos pra você! Horroroso! Já tá! Já decidido! Rogério hoje é... A unanimidade! E... Pedro foi muito feliz! A gente tinha que colocar Biel! Mas não era Lujuba! É que... Que não deveria! E não era Biel que tinha que ter saído quando ele perde o jogador quando perde resende, né? Exatamente! Quase os 70 minutos que ele falou, né? É... Com o campo pesado como estava hoje! Com boa parte do jogo! Maior parte do jogo! Com 10 homens! É... Com homens mesmo! Ele não... Colocou fôlego ali! Principalmente ofensivo! Ele tirou o fôlego! É... Ele manteve Everton Ribeiro morto em campo! Cauli apagadaço em campo! Né? E ele tirou a peça! A principal peça de desafogo do Bahia ele tirou logo que ele perdeu o resente! Então... É Rogério Senna! Mais um voto pra ele! Você, Messias! Tá na transição, Messias? Ele tá lá na... Esperando a coletiva do Bahia! Ah, então... E disseram que vai ter... Deixa eu só adiantar dizer que... Já perguntei como a gente já entrevistou... É... O Léo Condé lá e não vai ter... Ele se livrou como eu perguntei a ele do banho de gelo hoje! Não vai ter a coletiva dele lá! Exato! Exato! Coletiva... Messias, se você puder pode vir, Messias! Porque... É... A gente pega depois, pelo adiantado da hora, né? E hoje a festa é rubro-negra mesmo, a gente vai reproduzir amanhã a coletiva! Deixa as desculpas pra amanhã no Esporte Mais! É... Deixa pra amanhã! Uma pena! Eu lamento! Sei que o torcedor... Chateado! Triste! Nós também estamos tristes! Pensa ainda aí pra... Ó, corta ainda! A coletiva, por favor! A gente reproduz o Esporte Mais amanhã! Porque... Bate-bola, rapaz! Faz isso pro pessoal da noite, não! Só porque você voltou... Rapaz, você voltou pro Esporte Mais, esqueceu o bate-bola, né bicho? Inclusive, amanhã... Que é isso, Gerais? Uma tristeza, uma tristeza isso! Porque o programa, o primeiro programa é o Esporte Mais! Ó, Fabrício lá com ciúme! Primeiro programa, né? É a audiência do meio-dia, no coração do torcedor... Você tá ouvindo, né, Fabrício? Você tá ouvindo, né, Fabrício? Tô, tô, tô aqui! Perto de ouvindo você! Pera aí, irmão! O bate-bola é tudo isso às sete da noite, sem briga, calma! Tô falando ao meio-dia, então amanhã... Então aguenta, coração! É o último Esporte Mais, que é o primeiro programa e depois no bate-bola às sete da noite! Obrigado! É que segundo o apresentador do Esporte Mais, eu e o Tomados ficam ouvindo o Esporte Mais pra aprender e reproduzir as coisas! Mas é verdade! Mas é verdade! Você inclusive... Ele ouve, mas não aprende! Já sabe! Foi convidado para um evento amanhã! Nós! Nós! Nós dois! Muito bem! Ô, ô, Fabrício! Oi! O que foi horroroso, Fabrício? Rapaz, o Rogério Senne, né? Que sempre muito preciso! O Rogério, mais uma vez, acabou não sendo feliz em suas trocas! A primeira escolha de tirar o Biel tirou a força ofensiva que o Bahia tinha pelo setor esquerdo, ainda que naquele momento, por conta de ficar com jogador a menos! Mas eu tô com vocês, Rogério Senne, o horroroso de hoje! Magrini! Rogério Senne também tem o voto! Então, quando o Messias chegar a gente só vai ouvir o voto dele, mas já tem maioria absoluta aqui pra ser eleito! Rogério Senne, horroroso! Rogério Senne, horroroso! E venha para o SimCobi! Não adinhe mais sua revisão! Aproveite as promoções da revisão com data marcada do serviço Chevrolet! Corra, porque é só neste mês! Cole com a Prefis no cuidado com as chuvas! Prefeitura de Salvador! Sofia Davi! Sete da noite com dezoito minutos, sete e dezoito! Balanço final da Jornada Esportiva vai agora pra escolha do bonitão, bonitão, bonitão! Abraçando a doutora Isa, que tá aqui de castigo, esperando até terminar! Olha, o Euto tirou a foto da galinha! Esperando terminar o balanço final pra ela ir pra casa, né dona Isa? Um beijo pra senhora, viu? Deixa eu começar por você, Fabrício! Quem foi pra você? Ah, sim! Vamos lá pra galera do YouTube, Brenna! Quer passar na frente do povo, né rapaz? Exatamente! O povo sempre... 60 anos de rádio, bicho! Mas vamos lá! Deu Léo Condé, né? Pra mim também o craque dessa final do Baianão! Tanto no jogo de idade como no jogo da volta, venceu com 52% dos votos! Muito bem! O seu voto, você já tinha me falado, do horroroso também seria provável! Rogério Senna, com certeza! Muito bem! Então, é... Fabrício, pra você quem foi o bonitão, 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 Fabrício! Olha, Magrini, eu acho que vai dar Léo Condé e eu concordo até com esse voto, mas só pra colocar uma pimentinha aí, também enaltecer o Wagner Leonardo! Esse sagueiro é espetacular, cara! Ele é o símbolo da elevação de patamar do Vitória nas últimas duas temporadas! Hoje ele fez o gol, o gol do título, e fez uma partida praticamente impecável na defesa! Eu vou de Wagner Leonardo Magrini! Muito bem! Belo voto, hein? Eu também vejo o... Mateuzinho... Eu vou votar ainda, né? Mas vou deixar a galera falar, não é? Wilton Matos! E pra você? Olha como... Bonitão, bonitão, bonitão! Como a gente tá falando... Léo Condé do Brenner e um voto pro Wagner Leonardo do Fabrício! Como a gente tá falando de um título, de um jogo que valeu o título e vale aí toda a campanha... Léo Condé, desde que assumiu Vitória, vem crescendo muito e cada vez mais deixando o torcedor do Vitória, confiante no seu trabalho! É isso! Pedro, eu tinha... Eu, na sexta-feira, conversando com o Ítalo Rodrigues, eu disse que não existe, cara, essa... De rótulo pra treinador! A, porque o treinador treinou só Série B, ele não serve pra Série A! E eu torço muito, juro pra você, torço muito, pra que o Léo Condé e todos os árbitros, todos os técnicos que vêm de divisões inferiores e até jogadores, possam provar que eles não merecem ser votulados dessa forma, Pedro! Pra você, quem foi o bonitão? Quando a gente vê tanto jogador que foi garimpado, que não tava no grande centro, jogar a bola que tá jogando, isso não é só mérito do atleta, é mérito de quem o orienta, de quem o treina. E hoje aqui, dentro das quatro linhas, eu vi um Mateuzinho ser um grande camisa 10, liso, no drible, nas finalizações, né, sendo agudo, sendo procurado em campo e não sendo encontrado. Vi um Wagner-Leonardo, que tava lá em Portugal, vir pro Vitória, aceitar vir pro Vitória e jogar o que tá jogando o Wagner-Leonardo, que partidaça, né, do Wagner-Leonardo. Camutanga, também, muito bem. Vi um Osvaldo, que pra muitos achavam que ele tava acabado, na preparação física da comissão do técnico Léo Condé, desde a Série B, que o Osvaldo vem jogando muita bola, e eu vi um grande conjunto, arrumado, organizado, um elenco que tá completamente unido. Como não voltar, então, em Léo Condé? Se tanta gente tá jogando bem, é mérito de um grande cara, é mérito de um grande treinador, e pra mim, Léo Condé, foi o melhor em campo hoje, foi o melhor em campo das finais, vem sendo o melhor em campo nos Bavis, tá? Porque se do lado de fora tem gente que diz, o Vitória não tem elenco, o Vitória tem um time inferior ao Bahia, isso tudo pode ser verdade. Mas o Vitória tem muito mais treinador do que o Bahia, Léo Condé, pra mim, o melhor em campo. Muito bem, eu vou dar menção honrosa para Mateuzinho e para o Wagner Leonardo, mas de fato, hoje, quem merece esse título é o técnico Léo Condé, Pedrão! É Pedrão que tá na mesa agora? Ou é Paulo Carinho? É. É Pedrão, né? Nosso Pedrão. Então, Pedrão, o Léo Condé é o quê? Bonitão! 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 Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos fazer o seguinte, vamos faturar rapidinho na volta, a gente vai escolher o lance, o melhor lance do jogo, se foi o gol, será que foi o gol? Sociedade, 100 anos batendo um bolão com você! Loja Online Pitu, Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Produtos são brais, o sabor é demais, é outra coisa. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a Honda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o SimCob. Não adiem mais sua revisão. Aproveite as promoções da revisão com data marcada do serviço Chevrolet. Corra, porque é só este vir. Cole com a Preps no Cuidado com as Chuvas. Prefeitura de Salvador. De volta aqui na Arena Fonte Nova, 7 da noite com 23 minutos, 7 e 23. Brenéna Menezes, qual foi o lance que beleza para ti? O lance que beleza, Magrini, poderia ser o gol do Vitória que, né, atrapalhou, vamos dizer, atrapalhou, mas deu mais chances ainda do Vitória de ser campeão com a bola rolando. Mas eu vou dar aqui o lance que beleza para a defesa bonitona do Lucas Arcandes. Em duas vezes, né, em um lance só ali. Um lance do Tassiano e do Cauli. Onde ele conseguiu salvar a vitória, que ali poderia ir para o intervalo com 2x1, com o Bahia na frente. A história poderia ser outra ao fim do jogo. Mas, para mim, o lance que beleza de hoje é a defesa do Lucas Arcandes. Então, Pedro, qual foi o lance que beleza para você? Estou com o Brené, né? Defesa de Lucas Arcandes. Por isso que ele estava tão emocionado ao fim do jogo. Ali ele manteve o Vitória vivo na partida. Ali ele manteve o Vitória com o placar em pé de igualdade. Porque se o Bahia faz 2x1 ali, meu amigo, o jogo seria completamente diferente. Ele manteve o Vitória, não só vivo, mas manteve a vantagem que o Vitória trouxe lá do Barradão. Para mim, foi o grande lance do jogo. Você, Fabrício, qual foi o lance que beleza no jogo, Fabrício? Gol do título, né? O gol de Wagner Leonardo. Essa defesa do Lucas também fundamental para o jogo. Mas eu vou para o gol do título. Gol do zagueiro rubro-negro. Muito bem. Gol do Wagner Leonardo. Você por em position? Também. Essa defesa do Lucas Arcandes. Eu acho duas bolas ali, sensacional. E foi muito preciso e muito corajoso. Eu fico com a defesa de Lucas Arcandes. Então, por maioria, Pedrão, a defesa, porque eu voto também na defesa de Lucas Arcandes. O lance que beleza é exatamente a defesa de Lucas Arcandes. Que beleza! Muito bem, Sociedade. 100 anos batendo um bolão com você. Loja Online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Produtos são brais, o sabor é demais, é outra coisa. Coloque seu sonho na pista com as ofertas de março da Ares Motos. Essa é a Honda. Uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o SimCob. Não adinhe mais sua revisão. Aproveite as promoções da revisão com data marcada do serviço Chevrolet. Corra porque é só Nishimi. Cole com a Prefis no cuidado com as chuvas. Prefeitura de Salvador. Sou Fiat Barri. Esse rapaz aí que vocês estão vendo aí no YouTube aí, é incansável. Tá de pé pra revogar suas férias, viu? Pois é. Olha só. Atenção RH da Sociedade, Marcelo Góes não está trabalhando na Sociedade, viu? Ele tá aqui fazendo outra coisa. Tá vendo o jogo. Messias votou no Léo Condé como o bonitão e votou no lance do goleiro do Vitória como o lance. Que beleza. Valeu, Messias. Vamos às últimas informações. Vamos também trazer a última de Pedro Sennsé. Wilton, as últimas informações, Pauliposition. A festa que já deve estar acontecendo lá desde o início da partida e agora vai aumentar no estacionamento. Muita gente dizendo aqui, estou saindo de casa para ir para lá agora. E o Vitória amanhã descansa, lógico, da comemoração que vai ter hoje. Na terça-feira, aí os jogadores voltam e aí começa o trabalho. Por quê? Domingo que vem, conhecido como dia 14, 18 e 30, no Barradão, tem Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória e Palmeiras. E aí, Magrini, o Vitória com o elenco completo. Aqueles jogadores como Luiz Adriano, Luan Santos e outros já podem fazer, vão fazer parte do elenco. Porque podem jogar a Série A, só não podiam jogar mais o Campeonato Baiano. Magrini. Beleza, Wilton, obrigado por impusir-se um belo, belíssimo trabalho na final do Baianão 2024. Obrigado. Amanhã estaremos, eu e você, trabalhando na premiação dos melhores. Muito bem. Pedra, ô Fabrício, querido. Muito obrigado, cara. Que luxo tê-lo aqui no stand vai da Jordão Esportiva Sociedade, Fabrício. O luxo e o orgulho é todo meu de fazer parte dessa equipe maravilhosa, a melhor equipe de esporte do Nordeste. Que bom estar aqui nessa casa e amanhã eu volto no Bate-Bola. Parabéns ao Vitória pelo trigésimo título estadual. Parabéns à equipe da Rádio Sociedade por mais uma super transmissão. Um abraço, Magrini. Valeu a todos. Valeu, valeu. Brenner, boa noite, Brenner. Boa noite. Eu sou prova viva de que o Magrini está assim ligado no Flamengo. Ele acabou de me perguntar quando foi o jogo. Não tem negócio de títio, rapaz. Quando o cara é torcedor, esquece treinador. O Flamengo foi campeão carioca de 2024. Venceu o Nova Iguaçu por 1x0, 4x0 no agregado. O Palmeiras vai vencendo o Santos por 1x0. Com esse resultado, a decisão está indo para os pênaltis. E o Atlético-Orientes foi campeão goiano, 3x1 para cima do Vila Nova. Eu me despeço hoje da nossa jornada esportiva. Amanhã às 12 horas, no Esporte Mais, muita coisa para falar desse jogo, Magrini. Beleza, um abraço para Vitor Tapioca. Um beijo, Vitor Tapioca. Abração para José Carlos Paiacan, Valdo Santos, o nosso Anaconda. Magrini. Oi. Bom, é que eu estava aqui no meio da coletiva do Rogério. E seria até ruim falar, porque tira a atenção das pessoas que estão aqui na coletiva. Então, o Bahia se reapresenta amanhã, porque tem jogo quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos, contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, Magrini. Beleza, Messias. Também um belo trabalho, Mané. Parabéns, querido. Pedro Sencek, que está agora aqui para encerrar e vai estar amanhã às 7 no Sociedade Urgente, com o nosso querido Adelson Cavalho. Sociedade Urgente. Sociedade Urgente, exatamente. Pedro, sua última participação hoje na nossa jornada esportiva, com esse 30º título rubro-negro. Magrini, parabéns a todos. Que transmissão, desde duas horas da tarde, com o comando de Breno Emenezes, esperando o futebol, até depois da nossa jornada, a partir das 3 horas. Claro que a festa é rubro-negra, o doutor do Vitória tem mais aqui que comemorar, o doutor do Bahia tem que lamentar e cobrar para que esses erros sejam corrigidos. Tirando agora o fato de que o comentarista está saindo de cena, vou também comemorar, como torcedor que sou. Parabéns à equipe do Vitória, parabéns à diretoria, ao Léo Condé, aos jogadores, porque não teria maneira melhor do Vitória, depois do fracasso na Copa do Nordeste, seguir levantando taças. O Vitória no ano passado foi campeão brasileiro da Série B, esse ano já tem um título também para chamar de seu. Mas o Bavi não acabou não. Amanhã ainda tem muito assunto a partir do meio-dia no Esporte Mais. Estou esperando vocês amanhã com toda a nossa equipe, porque amanhã aquelas outras besteirinhas vão ser besteirinhas mesmo. Amanhã é Bavi. Tchau, meu povo, ótimo domingo e até amanhã. Valeu, Pedro. Obrigado a todos, todos mesmo que estiveram aqui conosco nessa jornada esportiva. Gratidão a vocês que nos acompanharam em todas as plataformas que a Rádio Sociedade dispõe. Muito obrigado, parabéns, Nação Cubro-Negra, merecido título baiano de 2024, o trigésimo título cubro-negro. E lembrem-se, Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus.